A presidência solicita que os senhores e as senhoras deputadas façam registros biométricos do terminal. A presidência vai suspender por dois minutos para que a gente possa compor a mesa. Em audiência pública, a revisão da resolução normativa 482, que trata do sistema de compensação de energia elétrica, o marco regulatório da energia solar e a geração distribuída, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do dia, da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento na mesa o doutor Rodrigo Limpe, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, que aqui representa o doutor André Pipitone, diretor-geral. Convida o doutor Ronaldo Gomes, diretor de distribuição da CEMIG, representando o nosso presidente. Convida o doutor Zé da Costa, ex-presidente da CEMIG, que aqui vai falar, representando o sindicato, que vai falar em nome do setor produtivo. Convida o doutor Ronaldo, o doutor Danilo Gusmão, presidente da GDCMIG. Convida o doutor Marcos Aurélio Madureira da Silva, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Abrad. Convido a doutora Bárbara Rubi, vice-presidente de geração distribuída da Bissolar. Obrigada. Convido o doutor Antônio Walter dos Santos Pinheiro, filho diretor de Minas PCH, associado e representante da Abraigel. Convido o doutor Ricardo Vinhas. Doutor Ricardo Vinhas Corrêa da Silva, presidente do sindicato intermunicipal das empresas de geração, transmissão, distribuição de energia. Convido a doutora Marina Meyer, diretor jurídica da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Convido o prefeito de Janaúba, doutor Isaíldo, para representar os prefeitos aqui presentes da área mineira da Sudene. Convido o doutor Bruno Menezes, diretor técnico da Associação Brasileira de Fomento de Pequenas Centrais Hidrelétricas, Abrad.p.ch. E doutor Marcelo Ladeira, diretor de Energia também. Tem tanta autoridade que... Convido o doutor Matheus Guimarães Antunes, presidente da Ecoé, Negócios Sustentáveis. Obrigado. 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 Convidar também o ex-presidente e diretor da Abissolar, Nelson Colaffer, que veio de São Paulo para essa audiência. Quero agradecer também, e durante a reunião vou falar, o doutor Franklin Moreira Gonçalves, ex-diretor de transmissão da nossa CEMIG, o doutor Alexandre Henrique Lisboa, consultor, também a Giovanni Câmara de Moraes, o nosso ex-presidente dessa casa, o deputado Antônio Dias, muito honra em sua presença, representando a sociedade, o sindicato rural da nossa cidade. Convido também o doutor Márcio Danilo, a fazer parte da mesa, ele é presidente da Câmara de Energia da nossa FIENG. Convido as pessoas que estão em pé, tem assento aqui. Agradecer ao deputado Betinho Pinto Coelho, ao deputado Arlen, aos seus deputados que já fizeram presente e vão retornar a essa comissão, ao ex-deputado Márcio Cunha, meus senhores e minhas senhoras, quero inicialmente agradecer ao nosso diretor-geral, representando o diretor-geral, doutor Rodrigo Limp, que é muito honra com a sua presença para debater esse tema importante, não só de Minas Gerais, mas do Brasil como um todo. Então, doutor Rodrigo, você e à sua equipe toda que veio da nossa Brasília hoje, muito honra com a sua presença aqui, eu agradeço muito. Senhoras e senhores, é tradição de Minas Gerais apontar caminhos em momentos de incertezas e obscurantismo. Nesse sentido, JK deflagou a primeira revolução energética em Minas com a CEMIG e a construção de Três Mareas, consolidando, depois de eleito presidente da República, a nossa Furnas, que tornou-se a caixa d'água do Brasil. De lá para cá, o mundo sofreu inúmeras transformações econômicas, sociais, ambientais, demográficas e, principalmente, climáticas, que acenderam o sinal de alerta, fazendo com que Minas, mais uma vez, assumisse o protagonismo e deflagasse a segunda revolução energética, as energias renováveis, que não por acaso, justamente nessa semana, ocupam o centro das excursões do planeta na cúpula da ação climática da ONU. Ontem, António Guterres, secretário-geral dessa organização, em seu discurso de abertura, chamou a atenção para a emergência da corrida climática, observando que o mundo começa a se mover, não rápido o suficiente, na direção correta, ao encontro de oportunidades da economia verde. Minhas senhoras, meus senhores, Minas produz, através da geração distribuída, quase 23% da energia solar do Brasil, ocupando o primeiro lugar no ranking nacional para o orgulho nosso. E isso não aconteceu somente por termos o melhor sol, mas também por termos a melhor legislação, fatores que convergem para garantir a autossuficiência em termos de energia e sustentabilidade. Fizemos o dever de casa corretamente. portanto, não podemos aceitar uma mudança radical na regulação que venha a prejudicar o Estado, em especial o norte de Minas, devastado pela seca que tem assolado a região nos últimos anos. Para retificar a nossa fala, embora a área mineira da Sudene seja maior do que a soma territorial, doutor Rodrigo Limpe, dos Estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba somados, apresenta um PIB de meros 0,5%, ante 4,5% do PIB desses quatro Estados juntos. Através de políticas de incentivo, já vivemos o ciclo do ouro da pecuária, da agricultura com algodão, da indústria com a Sudene, da irrigação com os grandes projetos de Jaíba, Gorutuba e Janaúba e Pirapora, todos eles propulsores do nosso desenvolvimento. A energia solar, através da geração distribuída, é hoje grande esperança do semiárido brasileiro. nesses mais de 30 anos de mandato, nunca vi a região norte-mineira tão pujante de esperança no novo ciclo de desenvolvimento que se instala e tende somente ao crescimento. Previsões já apontam que, em 2050, 32% da energia produzida em nosso país será proveniente da fonte solar. solar. Leões, está aqui mostrando os lados, precisam ser retomados na nossa região. Há um vazio muito grande naquela região. Notamos que a região centro-sul e do triângulo hoje possui essas linhas de transmissões. portanto, sensato seria tornar a energia solar através da geração distribuída, uma política pública que promovesse a inserção socioeconômica de milhares de brasileiros, além de nos conduzir com celeridade necessária em direção à intenção mundial de fortalecer as metas nacionais no combate às mudanças climáticas até 2020. Ação urgente contra a crise climática que estamos vivendo. A ONU preconiza 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. A energia solar, através da geração distribuída, contribui para que 13 deles, volta a falar, contribui para que 13 deles sejam alcançados. Precisamos implementar, ampliar e consolidar as iniciativas em curso, de forma a não comprometer o ciclo desenvolvimentista que o Norte de Minas, Minas Gerais e o Brasil hoje experimentam. Uma política de desenvolvimento em plena expansão que não pode sofrer rupturas. Muito obrigado. Quero agradecer a presença da deputada Celise, que comanda muito bem também a nossa comissão das mulheres. Nesse momento vou passar a palavra ao doutor Rodrigo Limpe, que com presteza está aqui nessa comissão para que ele possa fazer a sua exposição. pode ser de lá. Doutor Rodrigo Limpe, gente, para quem não conhece, ele é mineiro também na nossa juiz de fora, quase carioca. Bom, boa tarde a todos. Inicio cumprimentando todos os colegas de mesa, especialmente o deputado Gil Pereira, deputado Betinho, deputado Arlen, a deputada. queria, em nome da ANEL, agradecer o convite por estar aqui e parabenizar pela iniciativa desta casa de discutir tema tão importante, talvez seja o tema do ano dentro do setor elétrico, que é a discussão da geração distribuída, da revisão das regras da geração distribuída, que é a nossa resolução 482. É uma satisfação muito grande para a agência estar aqui hoje debatendo esse tema. aqui, antes de entrar diretamente no nosso tema, abordar rapidamente aqui as competências da Agência Nacional de Energia Elétrica. Para quem não conhece bem, nós somos uma agência reguladora que temos como competência a regulação dos serviços de energia elétrica, a mediação, mediando todos os conflitos entre os agentes do setor, a fiscalização de todas as atividades de geração, transmissão, distribuição, e também as atividades, nesse caso, por delegação do poder concedente, que são as outorgas, as autorizações e concessões de prestação do serviço público. O nosso objetivo é sempre oferecer uma tarifa justa, que também é um tema diretamente relacionado com o tema que vamos discutir aqui hoje, a geração distribuída, estimular a competição, melhorar a qualidade na prestação do serviço, conciliar interesses, incentivar a sustentabilidade, que também é um tema diretamente ligado com a geração distribuída, e também subsidiar a formulação de políticas setoriais. Nós não somos responsáveis por formular as políticas, mas oferecemos sempre subsídios, tanto para o governo federal, como para o Congresso Nacional, as assembleias estaduais, subsídios no sentido de contribuir para o aprimoramento da nossa legislação, tanto federal como estadual. Aqui embaixo tem a frase a missão da agência, que ela também tem tudo a ver com a discussão da revisão da 482, que é desenvolver, proporcionar condições para que o mercado de energia elétrica, no caso, o mercado de geração distribuída, se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Aqui fazer um panorama geral do setor elétrico, que o setor elétrico historicamente sempre atuou de forma muito comportada, com segmentos de geração, transmissão, distribuição e consumo de forma radial. Mas isso já está mudando e vai mudar ainda mais nos próximos anos, principalmente por causa dos recursos energéticos distribuídos. Quais são? A geração distribuída a preços cada vez mais competitivos, os sistemas de armazenamento de energia, os veículos elétricos, as redes inteligentes, todas essas novas tecnologias vão transformar profundamente o setor dessa cadeia comportada, radial que eu coloquei para um setor cada vez mais descentralizado, em que o setor de distribuição certamente sofrerá uma transformação maior e mais ainda o consumidor, que vai ter um papel cada vez mais ativo dentro do setor, tanto na gestão da própria demanda como na produção da própria energia. Aqui são os principais benefícios dos recursos energéticos distribuídos, que é a eficiência energética, melhoria da qualidade, a prestação de novos serviços, combate a perdas não técnicas, que hoje é uma parcela importante, que recai sobre as tarifas dos consumidores do Brasil, especialmente em algumas regiões. A gestão de ativos também tende a melhorar com os recursos energéticos distribuídos, com as redes inteligentes, e, como eu já coloquei, talvez seja o principal deles, uma participação mais ativa dos consumidores de energia elétrica. e, como que a ANEL vem se comportando frente a essas transformações do setor elétrico? Aqui tem um histórico, desde 2008, de algumas regulamentações que a ANEL prepara no sentido de promover o desenvolvimento para que esses avanços tecnológicos se transformem em benefícios para o consumidor, porque o papel da ANEL é ser um facilitador para essas novas tecnologias, mas garantindo, naturalmente, que elas entrem com equilíbrio entre todos os segmentos. Aqui, dessas regulamentações, naturalmente, a mais importante delas é a 482, que é a resolução que foi feita em 2012 e sofreu importante aperfeiçoamento em 2015, que ela foi responsável por criar o sistema de compensação de energia, em que os consumidores que possuem a mini-microgeração possam injetar a energia na rede e compensar essa energia injetada pelo seu consumo. Eu até sempre coloco isso quando eu falo sobre a 482, que, na minha opinião, nos 22 anos de história da ANEL, essa talvez seja a resolução mais importante que a ANEL tenha editado, em que a ANEL saiu na vanguarda, em que não tinha uma lei que determinava a realização do sistema de compensação, nenhum decreto. A ANEL saiu na vanguarda em termos de geração distribuída no Brasil, criando o sistema de compensação de energia. É até um dos motivos pelo qual a gente reage um pouco quando colocam que a ANEL, que a revisão da norma que a ANEL está colocando, quer limitar a geração distribuída, quer acabar com a geração distribuída. Na verdade, nós só estamos aqui hoje discutindo a geração distribuída por causa da resolução 482 da ANEL e da resolução 687, que a ANEL aperfeiçoou a 482, em que, como eu já coloquei, não existia uma política pública específica para incentivo à geração distribuída. A ANEL, dentro das suas competências, criou a resolução que permitiu essa compensação de energia. Agora, falar mais especificamente da revisão da 482. Só lembrando que essa revisão, quando a ANEL fez o aperfeiçoamento lá em 2015, já havia a previsão dessa revisão em 2019. É exatamente isso que estamos fazendo agora, discutindo os aprimoramentos na resolução 482. aqui, acredito que todos conheçam, basicamente, mas é sempre bom reforçar um pouco os conceitos da micro e mini geração, em que o consumidor pode produzir a sua própria energia e aquela energia injetada na rede, ela abate da energia consumida da distribuidora. Aqui são todas as fontes renováveis, sendo que a de maior utilização é a fonte solar fotovoltaica, mas também temos empreendimentos hidráulicos, eólicos, mas a grande maioria é empreendimento solar fotovoltaico. Hoje é permitido que entrem no sistema de compensação empreendimentos com até 5 megawatts de capacidade instalada, que foi, inclusive, um dos aperfeiçoamentos da resolução B87 em 2015. Aqui são as modalidades previstas na resolução 482, em que temos a geração junto à carga, que é aquela geração distribuída típica, rooftop, que é no telhado das casas, temos os condomínios com geração distribuída, o autoconsumo remoto, que também é uma criação da 482, que foi aperfeiçoada em 2015, e a geração compartilhada, que são os consórcios e cooperativas. Como eu vou mostrar um pouco mais à frente, o grande desenvolvimento da geração distribuída no Brasil, ele se concentra na geração junto à carga e no autoconsumo remoto, que são aqueles localizados, distantes das unidades consumidoras, mas vinculados à mesma unidade, ao mesmo CPF ou CNPJ. Agora, falar um pouco das vantagens da micro e mini geração distribuída. O deputado colocou bem na abertura o papel que a geração solar tem de desenvolver regiões do país, especialmente regiões carentes, como o norte de Minas foi colocado, também estados da região nordeste, que sofrem todos os benefícios positivos da geração solar. No caso, não só a geração distribuída, a micro e mini geração, mas também empreendimentos centralizados, de grande porte. Temos a geração de empregos, a maior participação do consumidor, que é o empoderamento do consumidor, do ponto de vista do setor elétrico. Temos a redução de perdas, uma menor dependência da geração centralizada e também sob aspectos ambientais. Como são a geração distribuída permitida para fontes renováveis, naturalmente, são fontes de baixo impacto ambiental e contribuem para a descarbonização da geração de energia elétrica. Lembrando também que o Brasil já tem uma matriz altamente renovável. Mais de 80% da nossa energia produzida no Brasil é de fontes renováveis. Nesse aspecto, nós estamos muito à frente de todos os países europeus, norte-americanos. Nós estamos, poderia afirmar que somos um exemplo em termos de matriz de energia elétrica limpa no mundo. e como que a geração distribuída se comportou ao longo dos anos desde 2012. Esse gráfico aqui apresenta em termos de potência e de número de unidades instaladas. A gente observa que até 2015, quando houve a revisão da geração distribuída, da revisão da norma da ANEL, esse crescimento foi muito tímido. E, associado à revisão em 2015, tivemos o convênio do CONFAIS, que deu a diretriz para isentar o ICMS naquela parcela da energia gerada e injetada na rede. Minas Gerais, como bem colocado pelo deputado, fez o seu dever de casa antes do convênio do CONFAIS, foi pioneiro em termos de isenção de ICMS da energia produzida pela micro e mini geração, e hoje é o único Estado que permite essa isenção até 5 megawatts. De fato, é um exemplo que se reflete nos números que temos de geração distribuída aqui em Minas Gerais. Eu, como mineiro, tenho um orgulho grande, vou mostrar mais à frente a geração distribuída por Estado de ver Minas Gerais liderando tanto em número de unidades consumidores como em potência instalada. Isso é fruto de uma combinação de fatores. Minas Gerais tem, naturalmente, especialmente na região norte, uma incidência solar muito alta, mas, associado a isso, sem dúvida, tem o esforço da legislação que foi criada que incentiva, que permite isenções tributárias, que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da geração distribuída aqui no Estado de Minas Gerais. Agora, apresentando esses números, voltando aqui ainda no gráfico dos números, hoje nós temos 111 mil unidades consumidoras com micro e mini geração distribuída. Sem dúvida, é um crescimento significativo, mas, quando comparamos com o universo de 83 milhões de consumidores e dado o nosso potencial de geração de energia solar, a gente percebe que temos ainda muito o que avançar em termos de geração distribuída. Agora, por modalidade, como eu já antecipei, a grande maioria está concentrada na geração junto à carga, temos pouco mais de um giga, e no alto consumo remoto, em que temos pouco mais de 300 mega de geração. Como eu coloquei, são 111 mil empreendimentos que geram, que produzem a energia e 151 que recebem os créditos, 151 mil unidades consumidoras que se beneficiam da geração distribuída, com 1,3 gigawatts de capacidade instalada. Só a título de comparação, nós temos hoje no Brasil cerca de 170 gigawatts no total e 1,3 de geração distribuída, que dá menos de 1% da nossa capacidade instalada. Agora, o panorama da GD por estado. Esse gráfico traz um orgulho especial, a gente vê que Minas Gerais, em quantidade, tem 24 mil das 111 mil unidades consumidoras, 21% de toda a geração distribuída em número de unidades está em Minas Gerais e também em potência instalada, em que temos quase 300 megawatts de capacidade instalada em Minas Gerais. Lembrando que a geração distribuída tem um crescimento muito rápido, ela cresce cerca de 300 unidades por dia e cerca de 3 megawatts por dia em todo o Brasil. É um crescimento muito acelerado e a gente percebe que ele vem se acelerando cada vez mais por causa de todos esses fatores. A resolução que hoje permite o desenvolvimento, a compensação da tarifa completa da geração distribuída, o preço de aquisição dos painéis vem caído muito ao longo dos anos. Acho que aqui temos diversos fornecedores de painéis solares, investidores, sabem os números até mais precisamente que os preços caíram, a gente pega de 2015 a 2019, teve uma queda de cerca de 40% na aquisição dos painéis solares. Agora, dentro de Minas Gerais, os municípios, nós temos Cuberlândia, Belo Horizonte, são os municípios que mais possuem capacidade instalada, Montes Claros, o norte de Minas, proporcionalmente, é talvez o município que mais tem a geração distribuída desenvolvida, comparando com Berlândia, Belo Horizonte, também em potência instalada. Eu lamento, juiz de fora, não estar aqui na lista entre os mais... Por enquanto. Aqui só fazer uma apresentação do site da ANEL com todas as informações da geração distribuída para quem ainda não acessou, eu recomendo que acesse. é um site bem didático, eu mesmo acesso ele com uma frequência grande, em que é possível verificar o crescimento diário da geração distribuída por estado, por modalidade, por fonte e geração distribuída. Como eu falei do crescimento, sempre que eu vou apresentar geração distribuída, eu sempre tento pegar na véspera da viagem e na última hora, porque a cada hora esse número cresce, tanto em número de unidades como naturalmente em potência instalada. agora explicar um pouco do porquê revisar a 482. Como eu já coloquei, essa revisão foi prevista lá em 2015, especialmente sobre o modelo de compensação. Hoje, o nosso modelo de compensação, a energia injetada, ela é compensada considerando todos os componentes tarifários, não somente a energia em si. O que isso quer dizer? Que quando a compensação ocorre, ela compensa os custos de remuneração das redes de distribuição, das redes de transmissão, das perdas elétricas que estão na tarifa, dos encargos setoriais. Hoje, os encargos são uma parcela significativa da tarifa de energia. Temos o encargo principal, que é a conta de desenvolvimento energético, que serve para diversas finalidades. são políticas públicas custeadas pelos consumidores de energia elétrica, que são da ordem de 20 bilhões de reais por ano, que é a CDE. Todos esses componentes compõem a tarifa que acaba entrando como compensação no modelo vigente da 482. Então, um dos motivos dessa revisão é justamente trazer um maior equilíbrio no desenvolvimento da geração distribuída, para que esse crescimento ocorra de forma sustentável. nós entendemos que o modelo atual, hoje, ele não gera um grande impacto para os demais consumidores, mas, no longo prazo, com o crescimento que nós observamos, nós entendemos que ele não é sustentável. O crescimento é muito rápido e ele gera uma alocação de custos daqueles consumidores que possuem a geração distribuída para aqueles consumidores que não possuem a geração distribuída, porque todos esses aspectos da tarifa, custos de distribuição, transmissão, encargos, perdas, eles precisam ser remunerados. E, à medida em que alguns consumidores acabam não contribuindo para essa remuneração naquela parcela da energia injetada, essa conta recai naturalmente sobre os demais consumidores. Essa é a filosofia principal da discussão da revisão da 482, trazer uma maior sustentabilidade no atual modelo de compensação. E por que existe a necessidade de se pagar a rede de energia? Porque, mesmo aqueles consumidores que produzem a própria energia, eles acabam se utilizando de toda a rede, que injeta a energia ao longo do dia, naquele momento em que a energia não é consumida, e, à noite, acaba consumindo essa energia. A rede acaba funcionando como uma bateria virtual, digamos assim. Claro que não existe um armazenamento físico dessa energia, mas, virtualmente, pode-se considerar que a rede funciona como uma bateria. seria possível o consumidor funcionar desligado das redes? Talvez sim, mas a ETI tem um robusto sistema de armazenamento de energia que armazenasse para aqueles momentos em que não há sol, como nos períodos noturnos, por exemplo. Mas, sem dúvidas, isso seria bem mais caro do que remunerar a rede conforme a regulamentação prevê. Então, o objetivo principal é evitar a transferência de custos e garantir a sustentabilidade da modalidade de geração distribuída. Aqui é só um slide que mostra apenas eu e a equipe que está aqui para destacar o superintendente de distribuição, Carlos Matar, o Rodrigo da equipe da diretoria, o Daniel e o Daniel que estão aqui presentes. Aqui é só para demonstrar o quanto estamos dialogando sobre a geração distribuída. Esse é um princípio básico da ANEL, construir as soluções através do diálogo. Isso, sem dúvidas, contribui para uma transparência e para uma maior previsibilidade dos agentes. Nós já tivemos nessa revisão da 4.2 uma etapa de audiência pública, teremos uma nova etapa que eu vou apresentar no cronograma com previsão de abertura agora em outubro desse ano, com previsão de conclusão no primeiro semestre, primeiro trimestre ou semestre do ano que vem. Ou seja, todos os nossos processos passam por análise de impacto regulatório, dois processos de audiência pública, intenso diálogo, são processos transparentes e que geram previsibilidade para o setor. E agora, sobre as premissas da revisão da 4.2. São dois conceitos de geração local e a remota. Nós entendemos que essas são modalidades que trazem impactos e benefícios diferentes para a rede. Como a geração local, a compensação local, uma boa parcela da energia é gerada e consumida no mesmo momento e ela se localiza junto à carga, ela acaba trazendo mais benefícios para a rede, para o setor e para os consumidores como um todo. Na geração remota, a simultaneidade acaba sendo zero, porque toda a energia gerada é injetada na rede. E as premissas que eu já coloquei, segurança regulatória e previsibilidade. Agora, sobre o problema do modelo atual, que eu já coloquei sobre a... entendemos que, no longo prazo, ele não é sustentável. E é um trade-off, desoneração tarifária, evitar que consumidores que não tenham a geração distribuída sejam onerados com o custo do modelo de compensação atual, contra o benefício de desenvolver mais rapidamente a geração distribuída. Aqui são as alternativas que foram propostas na primeira etapa de audiência pública, em que a alternativa zero é o modelo vigente, em que toda a tarifa é compensada pela energia injetada, todas as parcelas da tarifa. E aí propusemos, deputados, seis alternativas na audiência pública. A manutenção da alternativa zero, que é manter exatamente como está, e da alternativa um à alternativa cinco, é a compensação ir ocorrendo cada vez por uma parte. Na alternativa um, exclui-se da compensação a remuneração da rede de distribuição. Na alternativa dois, distribuição e transmissão. Na alternativa três, encargos. Até chegarmos na alternativa cinco, em que a compensação ocorre somente pela energia em si. Todas as demais componentes tarifárias serão custeadas, inclusive, pela energia injetada, não pelaquela energia que é gerada e consumida no mesmo momento. Aqui é o diagrama que mostra que para a parcela autoconsumo, que é aquela gerada e consumida no mesmo momento, naturalmente, permanecerá a alternativa zero, ou seja, não haverá custeio da rede pelo fato de não utilizar a rede. E temos a parcela injetada na rede, que é aquela que é feita, de fato, a compensação. Nesse caso, é que se estuda a aplicação das alternativas de zero a cinco, que é o escopo das análises do sistema de compensação, é a energia injetada. na primeira etapa, a gente observou algumas fragilidades na nossa proposta. Nós propusemos um modelo com base em uma análise determinística, que consideramos os custos e benefícios da geração distribuída para identificarmos quais os exatos momentos em que deveria ser mudada a regra. E, naquela primeira etapa, nós consideramos fatores específicos. Por exemplo, o custo do painel, o fator de simultaneidade. Por exemplo, nós consideramos que 38% da energia gerada é consumida naquele exato momento para a geração local. E, até fruto das contribuições, dos diálogos que estamos fazendo com o setor, a gente observou que esses valores variam muito. Por isso, nessa segunda etapa, a ideia é criar faixas de valores a partir de probabilidades para, aí sim, encontrar o valor presente líquido na análise de custos e benefícios das alternativas. O fator de simultaneidade, por exemplo, que nós consideramos inicialmente foi de um estudo de um grupo residencial, que foi de 38%. Quando nós pegamos instalações comerciais, às vezes, esse fator de simultaneidade chega a 80%, porque o consumo acaba coincidindo com o período da produção da energia elétrica. Por isso, nós partimos por analisar faixas de valores. Então, a partir daí, passamos para análises probabilísticas e mantendo a análise de custos e benefícios da geração distribuída, tanto para a local como para a remota. E nós verificamos em números aquele conceito que eu coloquei, de que a local acaba trazendo muito mais benefícios do que a geração remota. Agora, partindo para já as possibilidades de alternativas a partir de 2020. Quando nós pegamos a geração local, mantendo a alternativa zero, o tempo de retorno esperado, o payback descontado, ele varia entre 3,7 e 5,8 anos, com o valor mais provável de 4,7. Seria um valor médio. Quando nós passamos para aplicar a alternativa 1, 2, 3, 4, 5, nós observamos que a geração local, mesmo na alternativa 5, em que a compensação ocorre somente pela energia, ainda tem-se um payback atrativo, da ordem de 7 anos, o valor mais provável. Então, significa que, na geração local, mesmo com a mudança de alternativa do sistema de compensação, ela permanece com uma viabilidade considerável. O mesmo não acontece com a geração remota. Quando nós partimos para mudanças de alternativas na geração remota, nós observamos que até a alternativa 2, 3, talvez, tenha um payback da ordem de até 10 anos, que talvez seja ainda atrativo. Quando nós passamos já para a alternativa 4 e 5, em que a compensação de energia ocorreria somente sobre a energia, nós vemos que esse tempo de retorno vai para 26 anos. De fato, a atratividade nesse modelo de geração distribuída remota fica muito reduzida. É exatamente essa discussão que vamos fazer com a sociedade, estamos fazendo aqui hoje, em todos os momentos, mas, formalmente, na segunda etapa de audiência pública. Qual é o conceito? Qualquer alternativa que não há 5, que a compensação ocorra somente pela energia, existe alguma, maior ou menor, transferência de custos para demais consumidores, aqueles que não têm a geração distribuída. A questão é se é saudável para o setor manter a geração remota viável, mesmo com a transferência de custos para os demais consumidores, ou não? Deve-se buscar uma alternativa em que não há transferência de custos para os consumidores, cada um custeie o seu impacto na rede, cada um pague proporcionalmente ao uso da rede, mesmo que a geração remota diminua muito a sua atratividade. E até essa discussão que estamos fazendo esse ano aqui no Brasil, ela ocorreu em praticamente todas as partes do mundo que têm uma geração distribuída, desenvolvida. Todos os países da Europa, em diversos estados, nos Estados Unidos, todos começaram com um modelo de compensação, em muitos dos casos não era a compensação, que é o NetMeter em nosso, era a Feed-in-Terror, que é uma tarifa fixa paga para os consumidores, bem atrativas, que permitiu o desenvolvimento bem rápido e sustentável da geração distribuída. Temos países como Espanha, Alemanha, Itália, diversos estados dos Estados Unidos, em que observou um crescimento muito rápido da geração distribuída por modelos que permitiam um grande incentivo, um tempo de retorno rápido, como é o nosso modelo atual, e que depois de um certo tempo dado essa questão de evitar a alocação de custos para os demais consumidores, passou-se a discutir transições nesse modelo, de forma a permitir o desenvolvimento mais sustentável. E nesses países o que nós observamos é que, na maioria deles, a geração distribuída continuou a se desenvolver, naturalmente, com uma velocidade menor do que se não tivesse sido feita a alteração. E a NEL não tem dúvidas de que a geração distribuída vai continuar. hoje os preços de geração de painéis solares e outras fontes também têm caído muito rapidamente. A gente observa não só na geração distribuída, mas também geração centralizada, geração eólica, solar. Tivemos leilões esse ano mesmo em que tivemos energia solar e eólica vendidas a menos de R$ 100,00 por megawatt-hora, em que, três anos atrás, era R$ 300,00, R$ 250,00, e R$ 300,00. Naturalmente, não se pode considerar esse valor como um valor médio de produção, mas, sem dúvida, demonstra a tendência de queda na produção de energia eólica e solar. E não é à toa que, aliás, é exatamente por isso que observa-se um grande crescimento da geração eólica e solar em todo o mundo, tanto na geração distribuída quanto na geração centralizada. Então, agora, umas análises preliminares que estamos fazendo, considerando a alternativa 5, é que, na geração local, existe um baixo risco de não agregar valor ao setor, permanece a atratividade para o empreendedor de geração distribuída, um baixo impacto aos demais consumidores, praticamente aqueles que já instalaram, já desenvolveram os projetos, dali para frente, com a alternativa 5, não haveria mais esse ônus para os demais consumidores, e garante a continuidade da implantação da tecnologia. Se fizermos essa mesma análise, para a geração remota, altera-se principalmente esses dois slides aqui, não permanece a atratividade e não garante a continuidade, pelo menos, na velocidade que foi verificada até o momento. Agora, o cronograma, como eu coloquei, já tivemos, no ano passado, uma consulta pública, ainda no âmbito da superintendência da ANEL, da SRD, no primeiro semestre, tivemos a primeira etapa de audiência pública, que foi uma audiência pública mais conceitual sobre os modelos de compensação, e agora, no segundo semestre, em outubro, devemos abrir a segunda etapa da audiência pública, já com uma minuta de texto formatada para o recebimento de contribuições e sequência do diálogo. E a previsão é de aprovarmos essa norma no início de 2020. O nosso cronograma original seria no final de 2019, mas fruto das ricas e inúmeras contribuições que recebemos. Estamos trabalhando, analisando as contribuições e entendemos prudente aprofundar mais para, mesmo que escorregue para o início de 2020 a decisão, do que acelerar e fazer uma discussão, fazer uma aprovação sem o devido debate com o setor, com a sociedade como um todo. Agora, uns outros pontos não relacionados ao sistema de compensação, que é a questão da qualidade do atendimento das distribuidoras, as reclamações sobre geração distribuída. A ANEL observou nos últimos dois anos, principalmente em 2019, um número crescente de reclamações, o que pode ter sido visto como natural, dado o crescimento da geração distribuída, com algumas distribuidoras com um número maior. Aqui temos a CEMIG de Minas Gerais em segundo lugar, em número absoluto, mas, se considerarmos a quantidade de micro e mini geradores em Minas Gerais, naturalmente, a CEMIG não estaria liderando as reclamações. A ANEL Rio de Janeiro, sim, é uma área de concessão que não tem um desenvolvimento muito grande de geração distribuída, mas apresenta um grande número de reclamações. Essas são aquelas reclamações feitas diretamente na ANEL. Nesse caso aqui, são questões sobre conexão. São prazos que não são cumpridos, dificuldades de parecer de acesso, exigências excessivas das distribuidoras e diversas outras razões. Também temos diversas reclamações sobre faturamento da micro e mini geração. Tem algumas reclamações, algumas vezes, a não compreensão adequada das informações fornecidas nas faturas, em que também temos aqui a lista das distribuidoras, em que observamos o maior número de solicitações na agência. E, fruto dessa crescente número de reclamações, a ANEL tem atuado dentro de suas competências naturalmente, fiscalizando o cumprimento dos prazos, pois todos os prazos são estabelecidos em regulamentações da agência. Tivemos duas fiscalizações específicas sobre geração distribuída, na NL-CEARÁ e na CEMIG Distribuição. A NL-CEARÁ foi concluída em 2018, na CEMIG, ainda em fase de elaboração o relatório de fiscalização e as constatações não variaram muito entre elas e também seguem muito a linha das reclamações que nós recebemos. São possíveis exigências excessivas, demora na emissão de parecer de acesso, às vezes descumprimento de prazos, falta de informações obrigatórias nas faturas de energia. Agora, a tributação, ela continua sendo um desafio. Minas Gerais, como eu já coloquei, foi pioneiro em termos de isenção de ICMS na energia injetada, mas nós observamos ainda em diversos estados a limitação a 1 megawatt, que não está mais aderente ao que estabelece a resolução da NL de 5 megawatts, de limite de capacidade para a minigeração e também, principalmente, a geração compartilhada, consórcios e cooperativas que, na maioria dos estados, não possuem a isenção de ICMS na parcela da energia injetada na rede. Esse é um tema que não está dentro das competências da ANEL, naturalmente, mas que a ANEL tem uma função de comunicar da transparência no sentido de sensibilizar estados a aderirem, a fazerem como Minas Gerais fez. e não tenho dúvidas de que Minas Gerais não se arrepende da decisão que tomou, dados os grandes investimentos que são feitos no Estado, estar hoje liderando... Vamos fazer eólica, biomassa e biogás agora também. Sem dúvidas, terá grandes resultados em número de empreendimentos instalados que contribuirão para o desenvolvimento do Estado, especialmente de regiões às vezes carentes que precisam de fontes de desenvolvimento, geração de empregos. Agora, outros desafios. Considerando que vai haver uma transição das regras, é tratar quem está na regra nova e quem está na regra antiga. Uma das premissas da agência é a segurança regulatória, segurança jurídica e estabilidade regulatória. A gente defende que aqueles empreendedores que fizeram os investimentos, que viabilizaram os empreendimentos com uma regra vigente, eles terão um período de transição diferenciado, com a manutenção das regras naquele momento em que foram realizados os investimentos. Isso é uma premissa básica da agência de não mudar regras ou contratos ao longo de sua execução. Nesse ponto, um desafio é quem está na regra antiga e quem está na regra nova. Seriam somente aqueles que entraram em uma operação até a mudança de regra ou aqueles que fizeram o pedido de acesso, aqueles que assinaram o contrato com a distribuidora. Todas essas alternativas têm prós e contras. Não estamos ainda com a posição fechada, mas estamos conceitualmente tendendo a caminhar no sentido de que, caso o consumidor tenha cumprido todas as suas obrigações, ele teria direito a permanecer na regra vigente. Isso significa o quê? A solicitação de acesso completa até a publicação da norma. E, para ter essa solicitação completa, o módulo 3 do nosso Prodística, os procedimentos de distribuição, ele disciplina o que é essa solicitação completa. Naturalmente, esse é um ponto ainda a ser definido, aprovado pela diretoria para a submissão à audiência pública, mas hoje é uma ideia que a ANEL tem trabalhado bastante. É o mesmo conceito que foi feito em 2017, quando permitiu os empreendimentos que estavam no mercado livre migrassem para o modelo de compensação. Seriam aqueles que fizessem a solicitação de acesso completa até a data. Ainda outros dois desafios adicionais, que talvez, não sei se será viável implantar nessa mudança, mas que, sem dúvida, no futuro, acontecerão, que o primeiro deles é a comercialização de excedentes. Esse é um modelo que é amplamente disseminado em diversos países do mundo, em que é permitido que o excedente seja comercializado ou através de um comercializador varejista, ou diretamente com a distribuidora, ou mesmo diretamente com outros consumidores. Esse é um ponto que eu particularmente acredito que, no futuro do setor elétrico, encaminhamos para um modelo de mercado mais livre, que eu acho que esse é o caminho que vai acontecer. Inclusive, já tem diversas propostas sendo discutidas nesse sentido, que é a modernização do setor elétrico, do Congresso Nacional, pelo governo federal, de ampliar o mercado livre. Eu acho que a comercialização de excedentes, ela, sem dúvidas, vai se inserir dentro desse novo modelo com o mercado do setor elétrico mais livre, com maior liberdade para os consumidores de energia escolherem de quem vão comprar a energia. E um outro ponto é a troca de créditos entre distribuidoras. Esse, quando a gente pensa entre distribuidores de diferentes estados, a gente tem uma, não vou dizer barreira, mas um dificultador grande que é a questão tributária, a arrecadação de ICMS de um estado para o outro. Mas, naqueles estados em que tem mais de uma área de concessão, Minas Gerais tem, o estado de São Paulo tem diversas, Rio Grande do Sul, é um ponto que estamos estudando para verificar a viabilidade de fazermos essa compensação dentro de diferentes áreas de concessão dentro de um mesmo estado. Existem alguns aspectos que dificultam, mas estamos tentando construir uma proposta que viabilize essa compensação entre distribuidoras diferentes no mesmo estado. Agora, por fim, os últimos pontos são adequações dos prazos da 482. Dado todas as discussões que temos tido com consumidores, com distribuidoras, entendemos que temos que avançar em termos de ter marcos mais rígidos para cumprimento dos prazos de solicitação de acesso, de elaboração de estudos. Inclusive, nesse ponto, não é na 482, tem uma outra enorme discussão na agência que visa tratar compensações para os consumidores, no caso, os próximidores, quando não forem cumpridos os prazos pela distribuidora, como já ocorre para os consumidores normais. Quando a distribuidora não cumpre alguns prazos, em alguns casos, é obrigatório que ela pague uma compensação para os consumidores. Estamos estudando isso em uma outra norma já, em uma etapa também bem avançada de discussão, estabelecer esse mesmo critério para a geração distribuída, tanto a micro como a mini. Sem dúvida, a gente entende que será um incentivo para que os prazos sejam cumpridos mais fortemente. Ampliação do público-alvo da modalidade de geração compartilhada. A geração compartilhada que tem uma intenção muito nobre, que é democratizar o uso da geração distribuída para diversos consumidores que não possuem, às vezes, espaço ou uma incidência solar boa na região onde moram, se agruparem e constituírem um consórcio, uma cooperativa e produzirem a sua própria energia. A gente observou, até como eu mostrei nos primeiros slides, que essa modalidade cresceu muito pouco. Nós temos pouco mais de 20 mega de capacidade instalada na modalidade de geração compartilhada. A tarifa de contratação do uso da rede pela mini geração distribuída, em que hoje é cobrada uma tarifa de consumo, hoje a gente discute a possibilidade de fazermos que nem para geradores de mais alto nível de tensão que pagam uma tarifa específica de geração, que é, via de regra inferior, a de distribuição para aqueles de mini geração. Obrigações regulatórias de transparência em solicitações de acesso e divulgação de informações sobre pontos de conexão disponíveis e recomendados. Também é um ponto que nós recebemos muitos questionamentos sobre a previsibilidade que o consumidor tem quando ele faz o pedido de acesso na distribuidora sobre uma possível lista de sequência, talvez a transparência nisso possa contribuir para mitigar essas dificuldades junto às distribuidoras. Então, a gente observa que não são poucos os desafios na geração distribuída, mas, sem dúvida, a gente acredita, deputado, que, dialogando com o setor, com as assembleias federais, estaduais, com o representante do setor solar, eólico, hidrelétricas, distribuidoras, a gente pode construir um aprimoramento que continue preservando o desenvolvimento da geração distribuída de forma sustentável, com equilíbrio, sem onerar os demais consumidores de energia elétrica. Acho que era isso. Muito obrigado. Estou à disposição depois para as perguntas. Agradeço ao doutor Rodrigo Li pela brilhante explanação. Eu errei aqui, devia ter falado. Ele é engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Juiz de Fora. mestre em Economia pela Universidade de Brasília, UNB, pós-graduado em Direito Regulatório de Energia pela UNB, é consultor legislativo da Câmara dos Deputados e diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica desde 2018. Eu vou passar a palavra para o deputado Antônio Casarantes, que agradecer a presença dele aqui, é o nosso primeiro vice-presidente, e o deputado Darlene Santiago, vão ter reunião da mesa, mas eles querem dar um abraço a todos aqui. Cumprimentar o deputado Gil Pereira e os novos deputados, deputadas de serviço, cumprimentar também todas as autoridades da mesa, todas as convidados, todos os participantes desta importante reunião. Gil Pereira, eu falo o seguinte, aqui na Assembleia cada um tem uma cara, quando o pessoal é inimigo, é o agronegócio, porque eu sou muito ligado ao setor, vê o sargento Rodrigo, vê a segurança, quando olha no Gil, vê a energia. Então, Gil, essa bandeira, realmente, você tem acertado, e acertado muito, e dado grande contribuição. Romeu Zemo, nosso governador, que a gente percebe realmente que tem uma visão maior, tem feito um trabalho sério com sua equipe, montando uma equipe diferenciada, respeitada, e que estão preparadas para destravar esse Estado. E a energia é fundamental. Hoje mesmo, eu recebi um WhatsApp, eu vou te comentar, juntou-se, acho que seis pequenos produtores lá na região de Arcos, e acharam que o difícil seria construir um grande galpão lá para fazer o tal do composto barnum, tecnologia de ponta para produção de vejo. Só que esqueceram, não entenderam que as coisas eram muito mais difíceis. Quer dizer, construir tudo, um baita de um galpão, foi fácil, o difícil é ter energia. O mesmo caso aconteceu em um monte de lugar. E a verdade é que nós temos que acelerar. O Estado está no fundo do poço, fundo não, graças a Deus saiu do fundo do poço, que estava, já avançou, mas precisa avançar muito. E para que avance muito, tem que ter muita energia. E nós estamos aqui para ajudar com legislação, com cobrança, com ação, e todos os setores que vai gerar energia, que está girando, nós estamos aqui para contribuir. Muito obrigado. Agradeço ao nosso primeiro vice-presidente da Assembleia, Antônio Casarantes, esse grande lutador pela agricultura de Minas e do Brasil. Com a palavra, o deputado Arlen Santiago. Bom dia, senhor presidente, Gil Pereira. Aqui eu cochichava com o Limp, e falava assim, Limp, você veio aqui, foi para apavorar Minas Gerais? Porque o que a gente tem visto sempre é que o governo tem servido para atrapalhar a vida do povo e para dificultar aqueles que querem empreender. É isso que nós temos visto no Brasil, principalmente nos últimos tempos. Ontem, infelizmente, eu vi alguns trechos de um discurso de um presidente que coloca a situação de altivez e quer destravar as coisas. E, infelizmente, muitas outras situações que a gente tem visto, o governo Bolsonaro está fazendo, o governo Zema está fazendo, algumas nos assustam, outras o Congresso tem conseguido estabilizar. Na questão do queijo artesanal, por exemplo, o Palácio do Planalto fez uma série de vetos à lei que dificultava a vida do pequeno produtor de queijo artesanal, que o Brasil ganha prêmios cada vez maiores em todos os lugares. E aí, o Congresso, ontem, ele acabou dando um jeito de derrubar alguns desses vetos e fazer um pouco melhor a vida de quem quer estar lá na roça e empreender. Outra notícia, também, que saiu hoje, muito interessante, é a questão de que Minas Gerais produz, de cada quatro litros de leite no país, ela produz um litro de leite. É gente que trabalha de domingo a domingo, sexta-feira da paixão, de madrugada, em que perde, às vezes, a sua produção porque a nossa CEMIG não dá conta de botar uma energia de qualidade. E, por falar em CEMIG, nós já vimos um secretário de desenvolvimento, o Manel Vitor, já pedido a emissão, e a minha impressão, que pode estar completamente equivocada, é porque ele não conseguiu destravar a CEMIG. A CEMIG, infelizmente, aqui, para nós, e para o pequeno consumidor, e para o médio e o grande, ela tem sido um entrave. E ela está tratando de, provavelmente, fazer cursos de redação lá na CEMIG. Como é que eu vou fazer uma redação melhor para enrolar o empreendedor e enrolar o consumidor que precisa da energia e não consegue receber? Então, parece que, de ser uma companhia de energia elétrica, ela está voltando para ser uma companhia de redação. E colocando os coitados dos funcionários, bons funcionários, que, às vezes, têm o dever de poder dar alguma resposta, sempre entregar aquela correspondência que nós lembramos da escolinha do professor Raimundo, o Rolando Lero e o Sambarilove. Isso é o que tem acontecido. Então, e é com todos, os empreendedores que não conseguem poder produzir e nós ficamos muito apavorados nesse momento em que nós vemos o Brasil com o Bolsonaro tentando melhorar a vida do povo e de quem quer empreender aqui e o pessoal falou assim, não, vamos colocar energias limpas no nosso país. E, na hora que vai colocar energia limpa, a regra do jogo sai mudando toda, quase que inviabilizando. Ali mesmo, o Limpe colocou ali na terceira ponta de quem produz energia para poder vender, que ele vai gastar 26 anos para poder ter o ressarcimento do seu recurso. E aí, o que nós vemos? A placa tem garantia de 25, então, vamos dizer que ela consiga um pouco mais de garantia, ele vai conseguir dois, três, quatro anos para ter, quer dizer, quem pode empreender no mundo para começar a pensar em ter um pouco de lucro. E quem empreende quer e precisa realmente ter lucro. Então, nós temos que estudar isso muito, saiu apavorado, tem que ir para a reunião da mesa lá, e parabenizo realmente essa reunião que talvez ainda dê tempo da gente articular com o Congresso, articular com o Senado Federal, para que quem quer produzir energia limpa nesse país tenha uma possibilidade de olhar ali o lucro, porque não há economia de mercado, economia livre, sem a perspectiva do lucro. Quem tem que fazer essas situações para a população é a iniciativa privada, o governo já provou que é incompetente, e onde o governo quis se arvorar em empresário, nós vemos só incompetência. Se você chegar nos Estados Unidos, você vê ali firmas como Coca-Cola, McDonald's e várias outras. Se você chegar em Cuba, eu não me lembro de nenhuma empresa de Cuba lá, e vejo que a população tem passado com grandes dificuldades. Se a gente chegar na Coreia do Norte, a gente vê a fome também colocada lá. Se a gente chegar na Venezuela, a gente vê essa situação muito difícil. e nós não queremos o Brasil ser uma Cuba, ser uma Venezuela. E o empreendedor aqui, ele tem que ter valor e a população tem que ter uma energia limpa e mais barata para poder produzir. Muito obrigado, Gil Pereira, muito obrigado a todos os senhores. Agradeço ao deputado Arsettiaco, vai ter que retirar porque tem uma reunião da mesa agora. Com a palavra o deputado Gustavo Mitri. eu gostaria apenas de parabenizar o deputado Gil Pereira, um dos deputados mais atuantes desta casa e dar boas-vindas a todos vocês e daqui a pouco eu vou me ausentar também porque eu tenho outro compromisso que inclusive eu estou atrasado. Uma boa tarde a todos. agradeço ao novo deputado Gustavo Mitri pela gentileza e presteza de estar aqui nesta reunião. Quero agradecer também o doutor Walter Frois da Sunil Green que é realmente uma empresa mineira e que está revolucionando a questão da energia solar fotovoltaica ambientalmente correta. Quero agradecer também ao doutor Rodrigo Santana que está acompanhando o nosso esteve aqui o nosso Rodrigo Limpe da ANEL. Quero agradecer ao doutor Guilherme Augusto Duarte que está aqui representando o IDENI Instituto de Desenvolvimento Norte e Nordeste de Minas Gerais. Agradecer também o nosso Luiz Antônio Bernardino também que veio lá da nossa cidade de Genaúba da Frute Solar o doutor Marcelo Neves da LTC Advogados agradecer o nosso doutor Alexandre Bueno que foi superintendente da CEMIG funcionário há 37 anos em nome seu Alexandre quero agradecer a todos funcionários ex-funcionários da nossa empresa importante de Minas Gerais e do Brasil a CEMIG agora vou passar a palavra ao nosso doutor Ronaldo Gomes que é diretor da CEMIG e que representa muito bem o nosso presidente Clodovido Bellini e eu quero dizer doutor Ronaldo que a gente agradece muito a presença do senhor a gente sabe da presteza da CEMIG em querer resolver as situações mas como eu tinha falado e nosso diretor da ANEL Rodrigo Lima tinha falado quer dizer foi um boom uma coisa positiva que aconteceu no nosso país especialmente em Minas Gerais e no norte de Minas ontem inclusive eu dei uma entrevista no jornal O Tempo me ligaram e eu falei e eles entenderam errado Minas Gerais está passando por um bom problema nós já temos mais de 30 plantas energizadas está aqui o nosso diretor da AGD doutor Danilo e eu falei que tem mais 32 que o governador já assinou um protocolo junto com a CEMIG e temos 400 pedidos é uma coisa boa é uma agenda positiva é uma agenda que os empresários mineiros estão acreditando em Minas os empresários nacionais estão acreditando aqui em Minas Gerais e muitos empresários de outros países estão querendo investir em Minas Gerais nós já temos 65 bilhões já assinados em protocolos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico dos quais 30 bilhões e os 35 bilhões é com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico via CEMIG via Energias Renováveis então isso é muito importante para a gente quero agradecer também o vereador Delmaier de Montes Claros que vem nos prestigiar em nome dele todos os vereadores então com a palavra do doutor Ronaldo Gomes muito obrigado pela sua presença quero agradecer também o doutor Walter Abreu que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade de Janaúba que está fazendo um belo trabalho boa tarde a todos deputado Gil Pereira demais membros da mesa todos convidados aqui presentes eu vou fazer menção aqui algumas questões que aconteceram no decorrer do tempo a CEMIG se adaptando e fazendo melhoria nos seus processos para poder atender da melhor forma e conforme a regulação os seus clientes o foco da CEMIG é atender os seus clientes com qualidade com presteza e nos prazos regulatórios e quando necessário quando a necessidade do cliente vai além de um prazo regulatório nós já estamos chegando no ponto de poder negociar prazos equacionados com o interesse do cliente a geração distribuída tem algumas particularidades que trazem para a distribuidora uma necessidade muito grande mas muito grande de estudar os seus processos internos e revisá-los e empreender em aplicação de tecnologia de novos sistemas de novos procedimentos a própria engenharia da empresa está sendo desafiada e por um fato até simples que eu vou mencionar aqui de uma forma simples é que o fluxo de energia que era unidirecional da geração até a carga ele muda por completo quando a gente tem essa possibilidade de conectar fontes geradoras de maneira distribuída em várias regiões do estado e no caso de Minas Gerais um caso particular no norte de Minas que tem 168 municípios na área da Sudene e que é a área extremamente propícia para poder colocar essas usinas fotovoltaicas então há uma concentração enorme de solicitações de acesso em 27 subestações da CEMIG a CEMIG tem 405 subestações e isso requer uma revisão completa dos processos da CEMIG então a CEMIG em 2017 e 2018 até a metade do ano de 2018 ela entendia que os processos internos da forma com que estavam desenhados seriam suficientes para poder atender um aumento que estava projetado pela ANEL e que nós entendemos como o que aconteceria então vivemos dessa forma até junho de 2018 no segundo semestre de junho de 2018 percebendo que esse crescimento ele seria não seria exponencial como foi e como continua sendo isso é uma coisa muito boa nós fizemos um amplo diagnóstico do nosso processo interno e em 17 de dezembro do ano passado nós empreendemos uma mudança completa dos nossos processos internos esse dia 17 houve um evento na CEMIG lá no auditório um evento grande onde o auditório de 200 lugares estava totalmente tomado pelos empreendedores e nós fizemos essa comunicação de como esses procedimentos seriam para três fases simplificando para três fases a fase de negociação das obras a segunda fase é a fase de conexão das obras e posteriormente a fase de faturamento depois que as usinas que os clientes estão com as suas unidades consumidoras conectadas hoje em função desse processo como um todo e de uma possibilidade de crescimento do mercado da CEMIG o mercado que vai consumir energia e os clientes que vão gerar energia a CEMIG aprovou agora esse ano um investimento adicional ela já tinha aprovado um programa de investimento de 5 bilhões de reais e nós acrescentamos esse ano a questão de dois meses atrás mais 1 bilhão e 200 milhões de reais de investimento para que a gente possa concluir essas obras todas até 2022 um comentário e aqui é só fatos que eu estou relatando e também coisas que já aconteceram mas o planejamento do sistema elétrico historicamente tanto na parte da rede básica quanto na parte da rede da distribuidora ele leva em consideração como parâmetro o crescimento de carga e também nas fontes de geração centralizadas e esse crescimento exponencial em uma região específica do estado de Minas Gerais ele tinha lá um sistema capaz de atender o crescimento vegetativo de carga e é o sistema lá no norte de Minas e ele atendeu um conjunto de usinas de mini geração de 75 quilómetros até 5 mega muito expressivo concentrados em 27 subestações e num conjunto de linhas de distribuição de 138 KV de 69 KV de 34,5 e elas estão conectadas eu vou apresentar aqui alguns números e esse sistema na medida em que essas usinas foram sendo conectadas os orçamentos para que essas usinas pudessem ser conectadas a solução técnica de menor custo global passou a ser mais cara em função de um sistema que está lá que já atendeu uma determinada quantidade de carga e estava preparado para atender uma carga futura ainda e já fez a conexão de uma série de usinas que eu vou citar aqui quais são os números então o que a gente tem que fazer agora a gente tem que fazer esse investimento de 6 bilhões e 200 bilhões de reais o mais rápido possível e contar também com o cumprimento das obras de rede básica que nós temos obras muito importantes da rede básica que os leilões foram feitos os empreendedores ganharam os leilões e eles estão trazendo uma série de redes que vão passar no noroeste vão passar pelo norte pelo leste e conectado com essas obras do planejamento da semig distribuição elas farão com que a gente tenha um sistema muito mais robusto do norte de Minas no sentido de poder conectar e dar continuidade a esse processo à luz da regulação vigente e à luz da regulação futura então para exemplificar esse boom de investimentos da semig distribuição nós temos 17 mil quilômetros de linha distribuição estamos fazendo 2.900 quilômetros de linha distribuição até 2022 representa um crescimento de 17% em termos de subestações como eu disse a gente tem 405 estamos construindo mais 80 subestações até 2022 só para se ter uma ideia no ciclo passado ciclo regulador passado que são ciclos de 5 anos a semig fez 900 quilômetros de linha e fez 18 subestações construiu 18 subestações então nós estamos agora fazendo 4 vezes mais a quantidade de subestações subestações distribuídas não são no grande centros urbanos para que a gente tenha uma quantidade menor de redes para poder conectar e tenhamos mais linhas isso significa robustez do sistema vamos aumentar a capacidade instalada em MVA em 20% enfim em relação ao que temos hoje que é de 10 mil religadores essa questão de religadores eu não vou citar porque tem mais a ver com a qualidade do fornecimento mas também é 51% de crescimento em relação ao parque de religadores e vamos atender a agência semiga atende 200 mil clientes adicionais por ano e até de 2018 até 2022 nós vamos conectar 1 milhão 240 mil consumidores dentre esses consumidores estão os clientes de geração distribuída de micro e de mini geração vamos instalar e substituir e aumentar a capacidade de medição em 1 milhão 281 sistemas de medição e vamos fazer automação de medição em 465 mil clientes então o sistema que nós temos é um sistema que em termos das grandezas elétricas a gente quer que supra com qualidade o fornecimento aos clientes que estão conectados que são 8 milhões e 500 mil clientes e o esforço que a Semig tem feito é de acompanhar a luz de um planejamento o crescimento do mercado e a surpresa foi uma surpresa é que o crescimento da isso é uma surpresa boa porque está gerando exatamente um case dentro da Semig por quê porque essa concentração dessas conexões num sistema que estava preparado para atender carga o consumo em 5 10 anos foi desafiada a engenharia foi desafiada para que a gente pudesse ter várias usinas conectadas até 5 mega em vários pontos para a gente poder assegurar a qualidade do fornecimento para aqueles clientes que já estavam conectados então nós temos aqui alguns números de conexões já realizadas nós temos 178 usinas conectadas com 92 megawatts isso consta do site da ANEL nós temos agora em processo de assinatura já assinados mais 46 contratos essas conexões já estão com data marcada para acontecer e as obras estão em execução temos 44 contratos em fase de assinatura então portanto mais 90 usinas que somadas a 178 chegaremos a 260 usinas praticamente e temos pareceres válidos que estão na mão dos clientes para que confirme a sua intenção de conexão à luz daquela condição técnica de menor custo global nós temos 537 contratos que é pareceres de acesso que poderão se converter em contratos se aquelas condições atenderem lembro que as condições realmente em função do sistema elétrico local e em função da concentração de todas essas solicitações na mesma região do estado ao longo do tempo esses pareceres se tornaram com custo mais elevado porque a gente tem que ter alguma robustez na solução técnica para segurar a qualidade para quem já está conectado em termos de micro geração que são representados mais pelos painéis fotovoltaicos no telhado das casas nós temos 22 mil clientes 22.312 e esses clientes todos aqui essas usinas todas conectadas suprem 44 mil clientes já no estado de Minas Gerais esses 22 mil clientes conectados com micro geração são 178 megawatts já conectados temos em processo de conexão mais 4.300 e temos compareceres válidos mais 2 mil então temos no ano de 2019 um trabalho de 1.100 pareceres fornecidos para fazer a conexão nós atendemos em 60 dias 100% dos pedidos de conexão as obras tem uma característica muito importante a usina fica pronta em 6 meses e uma obra no sistema elétrico tem uma necessidade de tempo pela quantidade de soluções que precisam de ser dada maior do que o tempo de conexão de uma usina a se resolver questões de servidão em área rural a questão de resolver licenças ambientais então naturalmente apesar de todo o esforço uma obra na distribuidora requer um tempo maior do que a implementação de uma usina que seria a compra dos painéis com toda a engenharia agregada e a montagem desses painéis em um determinado terreno que foi adquirido pelo empreendedor então a fase de conexão todo a CEMIG em termos do relacionamento dos estudos de viabilidade dos projetos da construção dos desligamentos das soluções ambientais do comissionamento da conexão e do faturamento está toda voltada para atender conforme os prazos que foram acordados com os clientes e o empenho da CEMIG é de realizar esse investimento até 2022 dando robustez ao sistema elétrico e assegurando a qualidade do fornecimento para quem já está conectado e fazendo a conexão desses clientes de geração distribuída conforme determina a regulação e sempre que possível olhando para o cliente o que ele necessita o que ele requer para a gente atender em prazos até menores do que aqueles que estão na regulação os dados de 2017 e 2018 foram por exemplo em 2017 200 pareceres nós estamos até agora com 1.100 pareceres fornecidos todos eles dentro do prazo então há um esforço muito grande da empresa e isso tudo fez com que fosse necessário a gente estruturar e mudar o processo de engenharia para poder usufruir dos benefícios que as usinas proporcionam para o sistema elétrico mas a distribuidora precisa de fazer a coordenação disso tudo para assegurar a qualidade do fornecimento para quem já está conectado e todos os processos da interna foram revistos em torno mais ou menos 150 pessoas estão mobilizadas para atender exclusivamente as conexões das usinas de minigeração então é essa assim tivemos problemas em 2017 até meados de 2018 empreendemos as soluções ao final de 2018 e já estamos colhendo os frutos aí em 2019 e estamos contribuindo dentro da audiência pública que está aberta com todos esses elementos porque realmente em Minas Gerais nós temos um case diferente do Brasil inteiro e um desafio para a nossa engenharia que é tão reconhecida obrigado agradecer ao doutor Ronaldo Gomes tem várias perguntas para o senhor aqui doutor mas a gente fica satisfeito quer dizer Minas Gerais quer dizer enquanto o país está crescendo e volta a falar 0,8% quer dizer olha a demanda que tem para energia para gerar empregos hoje o estado o governador tem falado são quase 100 mil empregos então isso é é um bom problema doutor Ronaldo Lippe eu vou passar a palavra agora para o nosso eu vou ser mais rápido porque depois o debate é que é importante cada um quer fazer as perguntas então eu peço que os palestrantes sejam mais concisos para depois a gente entrar no debate que já tem várias perguntas aqui e eu acho que é importante o debate também mas com a palavra o doutor Marcos Aurélio Madureira da Silva presidente da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica Abrad também Norte Mineiro Alô deputado Gil muito obrigado pelo convite por estar aqui de volta a essa casa eu tive a oportunidade de estar na última audiência onde se discutiu a revisão da 482 e é muito importante estar aqui acho que a revisão da 482 que já era prevista desde que ela foi criada como foi destacada pelo diretor Lee ela é importante para que a gente possa ter um equilíbrio no desenvolvimento da geração distribuída sem dúvida nenhuma que nós tivemos nos últimos anos como aqui foi mostrado um crescimento e esse crescimento tem sido de ordem geométrica no número de conexões fruto principalmente da redução que nós tivemos de custos pelas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e também sem dúvida pelos incentivos que foram dados tanto incentivos tributários quanto incentivos nos custos da energia elétrica eu queria se o senhor me permite fazer um comentário que eu acho que ele é importante eu vejo aqui diversos ex-colegas da CEMIG que trabalharam inclusive na distribuição e a gente sabe que o setor distribuição ele tem contribuído de uma forma segura para que o atendimento a hoje no Brasil 99,8% da população esteja atendida quem não está atendido está em sistema isolado principalmente no norte do país aonde é mais caro o atendimento ele tem que ser feito de forma isolada inclusive usando recursos de geração distribuída é importante destacar isso porque hoje nós temos cerca de 80 quase 84 milhões de unidades consumidoras já conectadas a rede de energia elétrica ou seja o esforço que as empresas têm feito e tem feito senhor deputado com uma visão muito grande de redução de custo o segmento de distribuição teve nos últimos 10 anos uma redução no seu valor numa fatura de energia elétrica da ordem de 45% ou seja a tarifa de energia elétrica reduziu na parcela relacionada à distribuição em 45% por que a tarifa não caiu? não caiu principalmente por conta do aumento na geração dos custos de geração e são custos que são que existe o entendimento porque eu vou falar um pouquinho a frente e pelo crescimento dos encargos então nós temos diversos encargos que são de subsídios que são passados para determinadas categorias de consumidores eu não tenho aqui nem vou discutir se são subsídios devidos ou não mas são subsídios que trazem um ônus para os demais consumidores então esse somatório do aumento desses encargos e o aumento do custo da energia é que fez com que nós tenhamos uma tarifa de energia elétrica hoje muito cara então sou deputado e senhores presentes nessa audiência é importante que a gente reflita nisso porque que a geração o custo da geração é mais caro ele é mais caro porque o sistema elétrico não funciona só com a usina renovável ele não funciona infelizmente mais só com usina hidráulica porque hoje nós não conseguimos mais ter construção de usinas que tenham reservatórios e que deem a devida segurança que o sistema precisa por isso ele precisa de térmica e quando ele precisa de térmica quem contrata a térmica são as distribuidoras é o mercado regulado que é atendido pelas distribuidoras que contrata essa energia térmica que dá suporte nós vamos ter agora um leilão nos próximos dias de energia nessa energia vai ter energia renovável e vai ter também térmica porque ela é necessária nenhum outro segmento como por exemplo o mercado livre compra térmica só quem compra é o mercado regulado através dos leilões com isso nós temos uma tarifa que ela foi senhor deputado nos últimos anos em média 25% mais caro do que seria o custo de energia a custo de energia 25% mais caro do que seria o custo de energia no mercado livre por quê? nós tivemos aí uma conta que esse ano acabou de reduzir que é que a gente chama conta ACR que foi um empréstimo que foi feito para que se pudesse pagar o desparte de térmicas no período de 2013 2014 que ficou tão elevado que trouxe uma conta de 34 bilhões de reais para esse mercado houve um acordo foi feito um financiamento para que os consumidores pagassem isso parceladamente mas isso onerou também a tarifa ele acabou esse ano num evento inclusive que contou com a participação da ANEL e da CCE para antecipar o pagamento já que tinha um fundo para garantir isso eu estou falando isso porque eu acho importante se saber que esse que esse porque que a energia é mais cara ela é mais cara por causa dessa parcela e ela vai continuar sendo elevada porque nós precisamos de térmicas sendo despachadas para poder suportar o sistema então eu queria que esse dado a gente gravasse ele a necessidade de energia térmica para dar suporte ao sistema elétrico ele funciona porque nós temos essas térmicas despachadas e vamos continuar tendo elas à frente o que é importante também a gente comentar é que é que esse essa 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 contribuição que a distribuição tem dado para a modicidade tarifária ela ainda tem alguns espaços a avançar não na distribuição mas em outros espaços no próprio curso de energia nós temos espaços ainda para poder trabalhar à frente para que a gente possa ter redução de custos levamos inclusive ao congresso semana passada ao presidente da comissão de minas e energia da câmara uma proposta onde a gente discute com o anel a possibilidade de reduzir de ter espaço de reduzir até mais cerca de 9% na tarifa final dos consumidores com reduções nessas áreas então isso é a nossa contribuição e que a gente trabalha para ele então é importante a gente destacar o que significa o que nós estamos falando aqui tenho escutado deputado e eu acho importante ter discussão no âmbito da forma como o senhor trata como a Assembleia Legislativa tem tratada de uma forma séria de uma forma aberta para que cada um possa expor sua visão temos escutado às vezes algumas questões que não são corretas ao tratar a distribuição como alguém que está querendo impedir o crescimento da geração distribuída isso não existe tanto não existe que nós conectamos cerca de 260 unidades por dia nos últimos tempos por dia são conectados no Brasil cerca de 260 unidades por dia essas 260 unidades representam talvez nós falamos tem 1700 casos que a Anel levantou esse ano representam talvez algo como cinco dias ou seis dias de conexão que a gente tem por dia temos dificuldade o Ronaldo disse que sim e são normais os senhores imaginam um sistema elétrico que de repente ele não estava preparado para receber uma fonte que ela entra e sai passou uma nuvem ela vai embora e eu tenho que manter a qualidade de energia para todos os demais consumidores então isso é importante que a gente possa pensar dessa maneira porque eu acho que são pontos importantes que a distribuição tem que discutir com os recursos energéticos distribuídos não só a geração distribuída tem bateria entrando aí que vai ser importante que compõe também esse cenário nós temos que discutir isso senhor deputado e o que tem atrapalhado isso um pouco é essa discussão sobre subsídio ele existe? existe hoje para cada gigawatt de geração distribuída instalada significa cerca de 500 milhões por ano de subsídio que é dado para esse segmento é pouco eu diria que hoje o subsídio que é dado para o mercado de baixa renda que são 8 milhões de consumidores é da ordem de 2,2 milhões por ano se nós alcançarmos 5 gigas nos próximos anos como é previsto o subsídio que vai ser dado da maneira como está hoje para a geração distribuída ele é maior do que o subsídio que é dado para 8 milhões de consumidores que são beneficiados pelo baixa renda isso é importante a gente analisar dessa forma também é importante senhor deputado que eu não tenho visto muito nos debates a própria presença dos conselhos de consumidores que deveriam estar inseridos para verificar como que eles se inserem nessa transferência do subsídio então eu acho que a gente tem que evoluir temos contribuições importantes que tem sido dadas em todos esses debates para essa revisão da 482 onde a ideia é que a gente realmente dê um tratamento adequado para o uso da rede de energia elétrica se nós formos raciocinar hoje nós temos uma contribuição importante que é dada pelas redes de distribuição para a geração distribuída todos os senhores que instalam geração distribuída sabem disso se eu for ligar uma conexão que ela não seja conectada na rede o custo dessa conexão do investimento ele pode vir a ser até cerca de 10 vezes ao que tem hoje e o custo da energia que teria se alguém ficar usando bateria desconectada da rede ele é cerca de mais de 5 ou 6 vezes e pode ser até maior do que a tarifa de energia elétrica que está sendo praticada naquele momento por quê? exatamente porque a geração distribuída se apoia na rede para que ela possa funcionar não é só na hora que não tem energia para que ela possa ter estabilidade de funcionamento ela necessita da rede porque senão o custo seria muito mais elevado é isso que vamos dizer não vai impedir que seja feita não é importante que nós façamos uma discussão para ver qual é a melhor maneira que a gente possa contribuir eu tenho ouvido e eu acho importante que a gente possa daqui a algum tempo está dizendo o melhor local para fazer a geração distribuída é nessa área aqui da empresa vamos evoluir para lá mas nós temos que ter um debate como o senhor está fazendo de uma maneira séria de uma maneira segura que todos possam contribuir e ter sem dúvida nenhuma verificar que existe um impacto sim esse impacto é alto e ele pesa para os demais consumidores que não tem condições de serem tratados dessa forma a gente sabe que a própria abertura do mercado é livre que também caminha para e passo com a geração distribuída abre oportunidades inclusive para a geração distribuída que é essa que é remota porque nós teremos oportunidade de que se possa estar fazendo isso em um ambiente adequado que ela possa estar sendo utilizada mas nós sabemos também que se nós não tivermos um cuidado com esse mercado que está ficando e que vai ficando cada vez mais caro daqui uns dias não vai ter tarifa quem consiga pagar essa tarifa em todos os países quando abre um mercado existe o que o pessoal chama de mercado de última instância que é aquele consumidor que não migra ninguém interessa que ele vá para o mercado livre ele também não se interessa em ir no Brasil nós sabemos que esse mercado vai ser muito complexo por causa das questões só que os econômicos que tem no país se nós imaginarmos que a população que vai ficando sem ser atendida a população que vai ficando sem conseguir migrar para o mercado livre o atendimento de uma outra fonte ela vai ficando com a tarifa mais cara então esse debate precisa ser feito e ser feito de forma complexa então senhor deputado o senhor pode ter certeza que as distribuidoras de energia elétrica da qual eu represento através da associação brasileira de distribuidor de energia elétrica temos todo o interesse em que se tenha a melhor forma de que os recursos energéticos distribuídos e particularmente a AGD caminhe de maneira adequada mas para isso nós temos que resolver essas coisas num debate maduro num debate sério como o senhor tem conduzido muito obrigado por mais essa oportunidade estar aqui estaria à disposição para algum esclarecimento eu que agradeço doutor Marcos Aurélio que é o presidente da Abrage para a sua distribuição vamos ter o debate daqui a pouco eu vou chamar agora a Bárbara Rubi que é vice-presidente da Bissolar vice-presidente de geração distribuída da Bissolar para que ela possa também fazer as suas colocações eu também peço a Bárbara que ela é muito inteligente e muito preparada para que a gente possa falar mais conciso e deixar o debate fluir que eu acho que vai dessa contribuição embora a sua contribuição é sempre muito importante obrigada deputado Gil obrigada agradeço o convite oportunidade de estar aqui hoje sem dúvida alguma esse é mais um dos fóruns essenciais de discussão da revisão da 482 que o senhor tem proporcionado para a sociedade vou tentar ser mais conciso possível porém acho que existem coisas que precisam ser ditas eu estou aqui representando a Bissolar associação brasileira de energia solar fotovoltaica tenho o orgulho e a honra de ser vice-presidente do conselho da associação que representa todas as instâncias aí da cadeia produtiva da energia solar a Bissolar completou na última semana 600 associados e acho que isso diz muito sobre o que o setor da geração distribuída representa para o nosso país também em termos de geração de emprego eu vou tentar ser o mais objetivo possível então vou passar alguns slides da apresentação mas tem coisas que eu quero destacar aqui primeiro é que quando a gente fala de geração distribuída existe um ponto que eu tenho muito orgulho de concordar com o Marcos Madureira já dividi algumas mesas com ele que o setor de geração distribuída também não vai se furtar a discussão a uma discussão isenta a uma discussão justa e uma discussão fundada por preceitos técnicos sobre qual é efetivamente a forma como o fio deve ser remunerado o fio precisa ser remunerado Bárbara só um minutinho quero comunicar que a TV Assembleia está ao vivo também viu e agradecer ao nosso Dalmo Ribeiro deputado do Sul de Minas foi vice-presidente dessa casa é o atual presidente da CCJ a comissão mais importante dessa casa muito obrigado Dalmo por estar aqui presente continua Bárbara vou descontar esses minutinhos viu Gil vou pegar emprestado já que dizem que a GD pega coisas emprestadas vou pegar emprestado de volta esses minutos e exatamente porque existe esse anseio dentro do setor de geração distribuída de haver esse debate de que esse debate aconteça de forma isenta é que acho inegável expor que ao longo das últimas semanas notadamente o setor tem falhado em encontrar esses preceitos que são tão importantes para esse debate e isso tanto perante outros agentes com os quais a discussão tem acontecido mas eventualmente até mesmo em algumas colocações recentes feitas pela Agência Nacional de Energia Elétrica e aí eu torno a dizer sempre disse desde que comecei a atuar nesse setor de que eu digo que o setor elétrico tem a gente tem muita sorte de ser regulado pela ANEEL porque acho que é das melhores agências reguladoras que o país tem e é exatamente por isso que eu queria destacar algumas questões Rodrigo você falou de alguns preceitos extremamente importantes pela agência que eu vou destacar uma tarifa justa transparência previsibilidade e segurança jurídica ao longo das últimas se a gente pegar de 2015 para cá quando a discussão sobre o pagamento do FIO efetivamente começou a acontecer a gente teve várias mudanças de posicionamento da agência e várias mudanças de adoção de premissas pela agência que tem causado de fato um desconforto no setor e efetivamente um questionamento sobre o quão técnico e o quão imparcial essa discussão tem acontecido eu vou citar alguns exemplos para que a gente consiga de fato tangibilizar um pouco mais e aí de novo vou passar aqui alguns slides só para contextualizar com o que eu estou falando se a gente pegar a nota técnica publicada pela agência em 2015 quando a discussão sobre o pagamento do FIO de fato se aflorou e decidiu que ela deveria ser concluída até 31 de dezembro desse ano a análise da agência sobre o que seria o cenário atual concluiu que a manutenção da geração distribuída sem o pagamento de FIO traria um VPL líquido positivo para o setor de 4,13 bilhões de reais de 2015 para cá a agência mudou alguma das premissas adotadas durante a sua análise notadamente acho que é a premissa mais simples para todo mundo entender por isso que ela ganhou mais popularidade a premissa da simultaneidade essa premissa gerou diferenças de cálculos entre agência mas nunca ficou muito claro para a sociedade o que evoluiu tanto no setor que levou a uma mudança tão grande de premissas adotadas falando ainda no questão das premissas eu destaco por exemplo a questão de que a análise de impacto regulatório publicada pela agência em janeiro desse ano continha um erro metodológico extremamente grave que impactava num VPL negativo da geração remota para a sociedade da casa de 66 bilhões de reais e quando esse erro metodológico era corrigido esse VPL evoluía de 66 bilhões negativo para 30 bilhões negativo e isso fazia com que a própria metodologia adotada então pela agência deixasse de recomendar a alternativa número 3 para a geração remota e passasse a recomendar a alternativa número 1 para a geração remota como forma de se manter o equilíbrio entre as partes não porque cada uma das premissas e cada uma das componentes tarifárias não precisasse ser remunerada mas porque eu entendo que na metodologia criada pela ANEEL mais do que falar entre componentes tarifárias e metodologias a gente falava no seguinte existe um custo causado pela geração distribuída e existe um benefício e ao se descontar uma parcela disso da valoração desse quilowatt eu estou reconhecendo esse benefício e de alguma forma remunerando também quando a ANEEL fala reconhece a fragilidade das premissas da IR mas fala da sedução de uma nova metodologia a lá Monte Carlo mas a gente não fala por exemplo de como essa nova metodologia vai ser discutida pela sociedade ou até mesmo se não seria o caso da gente ter uma nova fase de AIR aberta já que a metodologia foi alterada ao invés da gente partir para um texto para que a gente consiga garantir efetiva transparência e imparcialidade isso gera um desconforto muito grande no setor que precisa ser ouvido pela agência de novo se existe um reconhecimento da fragilidade da ANEEL onde é que esse erro que também foi admitido pela agência durante a análise durante entre janeiro e fevereiro a gente a Bessolar participou de diversas reuniões também com a SRD que é uma superintendência que a gente admira muito pelo tecnicismo onde é que esse erro fica contemplado quando a agência diz que agora eventualmente uma alternativa número 5 poderia ser admissível para a geração remota acho que são questões que estão pujentes no setor e que a gente precisa ver respondidas antes que a gente submeta qualquer texto para a votação da diretoria quando a gente fala de previsibilidade e segurança jurídica a gente tem uma questão extremamente complexa também desde que a revisão começou a ser aventada no ano passado a agência sempre se posicionou no sentido de que quem fizesse parte do sistema de compensação teria a manutenção do seu direito adquirido ao longo do tempo na AIR se aventou essa manutenção por 25 anos e apesar da AIR não ser um documento definitivo da agência ela é o documento que o setor abraçou e acreditou como a verdade que a agência estava colocando para guiar a sua conduta nas últimas semanas a ANEL tem mudado um pouco a sua colocação para dizer que esse direito vai ser mantido por um prazo suficiente para garantir o payback alguma coisa entre 10 e 15 anos isso vai completamente de encontro a um princípio essencial da ANEL que é o princípio da estabilidade jurídica e da segurança regulatória e é extremamente importante que a gente mantenha o que foi colocado anteriormente minimamente no quesito ao direito adquirido porque caso contrário a gente vai ter uma evasão muito grande de investimentos feitos e acho que o deputado Gil aqui que é o nosso grande eu diria que o herói da energia solar e da geração distribuída aqui em Minas pode testar o bem que a solar tem feito sobretudo para o norte de Minas quando a gente fala então de transparência eu acho que essa é a discussão mais importante ou então até mesmo na verdade não vou nem só chamar de transparência eu vou chamar de coerência na discussão e aí licença e aí acho que a gente precisa pensar em duas coisas primeiro é de fato uma coerência de todas as premissas que são adotadas a gente falou muito da premissa do ICMS fico feliz de saber que a ANEL tem revisitado acredito que vai revisitar a forma como essa premissa é contemplada nos seus estudos mas isso muda drasticamente a análise feita a gente teve a oportunidade de publicar ontem no canal Energia e gostaríamos muito de apresentar para a ANEL por sinal já fica aqui a oferta um estudo que mostra o real impacto que as alternativas propostas pela agência vão trazer para a geração distribuída e na geração remota diferente de outros estudos que a gente viu de alguns agentes que a gente gostaria de entender um pouco as premissas o cenário que a gente tem é de inviabilidade completa em 96% das áreas de distribuição isso são premissas reais do setor não só por questões claras obviamente de perda de tarifa mas porque quando a gente reduz a valoração do crédito de energia a gente reduz na mesma proporção a capacidade de financiabilidade do projeto porque a metodologia que os bancos adotam não só no Brasil mas em qualquer lugar do mundo para financiamento de GD ela é o seu projeto é financiável na medida do recebível que você tem ou enquanto aluguel se o seu modelo for de alocação ou na medida da economia que você vai ter na conta de luz se você estiver usando a geração distribuída para consumo próprio então se essa economia se reduz a financiabilidade do seu projeto é reduzida também e isso vai impactar então o índice e a capacidade de penetração falando ainda numa questão de coerência acho que o Madureira também colocou muito bem sobre as necessidades do setor elétrico e é preciso que a gente fale sim de necessidades do setor elétrico e se a gente pegar os recordes de carga do SIM ao longo dos últimos anos a gente vai perceber que todos eles aconteceram às três horas da tarde então as necessidades do setor elétrico apontam que a energia solar e a energia solar distribuída junto à carga efetivamente o próximo dos centros de consumo ela é sim uma grande aliada do SIM e a gente não pode isolar esses fatos quando a gente faz uma discussão tão séria quanto essa por fim e aí quase que encerrando para respeitar o pedido do Gil eu quero também dizer que sem dúvida alguma a geração distribuída tem crescido a um passo rápido mas quando a gente olha os quase três megas diários que a geração distribuída tem crescido ao longo dos últimos meses a gente não pode entender que isso é somente fato de que o mercado tem se desenvolvido ou está com condições plenas de desenvolvimento isso é sem dúvida alguma um receio muito grande do consumidor de não poder mais gerar a sua própria energia porque a partir do momento em que ele tem cenários em que ele pode perder 60% do valor do quilowatt-hora que ele gera isso na prática é uma inviabilidade e na medida em que outros países adotaram medidas de remuneração do fio não existe nenhuma dúvida de que isso foi adotado é preciso que de novo por uma questão de coerência a gente compare o Brasil com países que são comparáveis a gente a gente não pode comparar o Brasil com uma Itália a gente não pode comparar o Brasil com o Japão a gente não pode comparar o Brasil com uma Alemanha que são países que tem condições socioeconômicas completamente diferentes questões de renda de financiabilidade de custos completamente diferentes se a gente comparar o Brasil a países que tem condições muito mais próximas a nossa como a China como o Chile como alguns estados da Califórnia a gente vai perceber que esses países no caso da Califórnia o estado ainda estão sim no modelo de netmetering parecido ou igual ao que a gente tem hoje aqui no país portanto se a gente quer ter uma discussão isenta como tão bem foi colocado pelo Marcos Madureira acho que é preciso que essas questões sejam trazidas à luz a AGD tem crescido mas a gente não pode dizer que os 3 megas por dia não tem sido sem sofrimento os 3 megas não refletem a luta que todo integrador tem para conseguir conectar seu projeto para conseguir ter um parecer de acesso e para conseguir ter o seu prazo mínimo colocado por uma regulação respeitado e eu acho extremamente frustrante ouvir na verdade de uma associação tão séria quanto a Abrad que 4 reclamações por dia é muito pouco frente ao que a gente tem porque se são reclamações que representam um descumprimento à norma um descumprimento ao direito do consumidor e um prejuízo para o acessante isso uma reclamação já é demais e acho que a gente precisa ter uma postura no sentido de resolver isso e não de minimizar o problema que a gente tem e jogar o problema para debaixo do tapete essas discussões precisam acontecer no âmbito da 482 para a gente poder dizer que de fato a gente tem uma discussão que é imparcial que é transparente e que é técnica e quando essa discussão acontecer o setor de geração distribuída vai participar dela com muito gosto e vai abraçar essa discussão com muito gosto também obrigada parabéns nossa Bárbara Rubim sempre competente a diretora da ex-presidente da Bissolar agora vamos passar também para Marina Meia da ABGD que é diretor jurídico para que também possa falar em nome da associação também peço o tempo que está todo mundo querendo fazer o debate logo está todo mundo ansioso para fazer as perguntas queima a roupa Gil muito obrigada obrigada a todos parabéns pela organização do evento justamente por causa disso eu vou ser bem breve eu represento a ABGD como diretora jurídica ao final inclusive vou passar um vídeo do nosso presidente Carlos Evangelista e complementando o que a Bárbara falou a gente inaugura no setor de geração distribuída uma nova fase dos três D's a digitalização a descentralização e a descarbonização do setor elétrico eu gostaria de acrescentar mais dois a desburocratização e o desenvolvimento econômico regional social e sustentável a gente tem aqui presente na plateia o Walter Abreu secretário de Janaúba também diretor da ABGD Janaúba foi o município que mais gerou emprego e renda principalmente com a fonte solar fotovoltaica e acrescento também um outro ponto extremamente importante que é a questão da segurança jurídica o nosso sonho é que a geração distribuída permaneça como está sem mudança nenhuma a ABGD entende que é prematuro a gente discutir isso nesse momento já que a penetração da geração distribuída não alcançou nem 1% da matriz energética nacional e o que a gente pede é que haja bastante razoabilidade nessa análise nessa próxima audiência pública e que essa terceira minuta que vai alterar a resolução 482 seja feita de maneira transparente muito bem citado pela Bárbara de maneira clara e que demonstre total segurança jurídica para a sociedade saber não só investir principalmente no nosso estado Minas Gerais no norte de Minas mas também trazer desenvolvimento econômico regional e sustentável para o nosso país que tanto precisa eu gostaria de apresentar ao final o vídeo do nosso presidente Carlos Evangelista e gostaria de chamar aqui dividir um pouquinho da minha palavra com o nosso secretário de Janaúba que é o secretário de desenvolvimento econômico Walter Abreu ou o secretário do Sol então eu gostaria de dividir a palavra com ele para ele falar dessa importância do desenvolvimento econômico na região com a palavra o secretário de desenvolvimento econômico de Janaúba doutor Walter Abreu também diretor da ABGD Boa tarde em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o deputado Gil Pereira é o vídeo do presidente da ABGD doutor Carlos Evangelista pode agora vou passar o vídeo por mais essa excelente iniciativa democrática em prol do setor de geração distribuída com fontes renováveis de energia meus parabéns deputado continue nos ajudando continue ajudando o setor elétrico brasileiro que eu tenho certeza que nós vamos colher muitos frutos agora e no futuro em segundo ponto eu gostaria de citar os colegas da ABGD nossos conselheiros e diretores que muito tem trabalhado em prol desse setor doutora Marina Meia doutor Einar Tribute doutor Walter Abreu doutor Rodolfo Molinari e tantos outros que dedicam tempos horas dias às vezes em prol desse setor sobre a revisão da resolução 482 que está sendo conduzida pela ANEL quero lembrar apenas três pontos devido ao curto tempo desse vídeo o primeiro que em 2017 antes mesmo de iniciar a resolução a revisão da resolução 482 a ABGD já fez lá um workshop um simpósio de remuneração do fio em que nós fizemos uma proposta muito concisa fundamentada e segura para a remuneração do fio no setor de geração distribuída não fizemos sozinhos não chamamos depois outras associações que se juntaram a nós e fomos juntos levar lá para a ANEL protocolamos na ANEL protocolamos na MME mas infelizmente a ANEL se decidiu lançar no mercado uma IR completamente diferente da nossa proposta original que contava com o apoio de várias associações bom essa IR que a ANEL lançou ela desconsiderou vários benefícios vários benefícios de GD não considerou efeito vizinhança colocou um valor extremamente baixo incorreto para o fator simultaneidade considerou o custo de capital zero isso nem no Japão o custo de capital é zero enfim vários vícios que vieram a comprometer bastante o resultado final que nós estamos caminhando a segunda o segundo ponto é que esse é o setor que mais cria empregos do mundo o setor de fontes renovadas de energia especificamente já são distribuídas atualmente é o setor que mais gera empregos do mundo bateu inclusive a área de petróleo em gás então é importante lembrar a responsabilidade do órgão regulador sobre esse enfoque já ouvi que o órgão regulador não tem que se não tem que avançar em políticas públicas não tem que não é preocupação do órgão regulador a parte social mas para esse pessoal eu sugiro que leia vá lá no site da ANEL leia a missão da ANEL vai lá vai encontrar escrito lá na missão em benefício da sociedade vai encontrar também nos valores lá então ou segue o que está na missão da ANEL ou reescreve muda o que está escrito na missão da ANEL aí realmente eu vou concordar que a ANEL não tem nenhuma responsabilidade em procurar o equilíbrio do mercado visando o bem da sociedade o benefício de toda a sociedade e terceiro ponto é lembrar que o Brasil é um dos países que tem a tarifa mais alta do mundo terceiro ou quarto dependendo do aspecto que se olha e a gente tem que parar de colocar culpa disso nos impostos que são altos sim nós já estamos trabalhando para diminuir esse desvio que é secular aqui no Brasil agora não podemos jogar a responsabilidade dos outros logo o regulador fala em modicidade tarifária há mais 10 anos acho que desde o século passado se fala isso e está na hora de ter coragem de fazer alguma coisa que realmente equilibre e beneficie 83 milhões de pessoas e não apenas 50 empresas um forte abraço para todos desejo um excelente dia um excelente debate para todos vocês e hashtag gd para todos muito obrigado agradeço o doutor Carlos Evangelista por me mandar o vídeo quero agradecer também a presença do doutor Matar essa acho que a pessoa 001 lá da da ANEL superintendente de regulação distribuição muito obrigado doutor Matar o Daniel também que veio do ANEL muito obrigado pela sua presença Valto Abel para suas considerações boa tarde senhoras e senhores deputado Gil Pereira parabéns mais uma vez o senhor tem se revelado um grande defensor do país ao passo que defende a geração de energias renováveis a geração distribuída e principalmente a geração de energia na nossa região eu em seu nome cumprimento todos os demais integrantes da mesa e vou também usar aqui um espaço bem reduzido para cumprir o seu pedido e eu gostaria de iniciar me dirigindo ao doutor Rodrigo Limpe que todos concordam no Brasil que é uma agência reguladora extremamente séria e composta por técnicos muito competentes eu vejo aqui o Matar estivemos lá na ANEL recentemente com a diretoria da BGD apresentando um projeto de inserção social pela energia solar fotovoltaica distribuída na nossa região e fomos muito bem recebidos muito obrigado a todos da ANEL e em seu nome o cumprimento dos demais técnicos mas eu gostaria de ler aqui uma afirmação do doutor Rodrigo Limpe recentemente publicada na imprensa em que ele diz assim concordamos que a geração remota desenvolve regiões do país mas cabe a ANEL alocar custos aos consumidores então doutor Rodrigo eu queria assim respeitosamente contrapor algumas posições da agência reguladora e não sou especialista em energia discutir com o Marco Aurélio Madureira discutir com o senhor e com os demais especialistas de energia falando de tantos números de tantas estatísticas a respeito do sistema é realmente muito difícil mas eu posso dizer que sou especialista em política pública em desenvolvimento econômico em desenvolvimento regional e em pobreza a nossa região é a região de 2 milhões e 700 mil habitantes dos quais 50% são pobres e a metade desses pobres são considerados extremamente pobres não estou fazendo apocalipse e nem apologia da pobreza pelo contrário nós de Minas e Valdir tem grandiosíssimas possibilidades e potencialidades mas a gente vê que as políticas públicas aplicadas até o momento não foram capazes de no ano de 2019 no século 21 de reduzir essas desigualdades e a gente tem na geração distribuída a mais vigorosa e a mais consistente oportunidade de se fazer justiça social e fazer desenvolvimento regional o que a gente quer a gente quer que esses gatilhos sejam adiados mediante uma discussão madura como o próprio Marco Aurélio presidente da Abrad propõe e que digamos nós possamos com a geração distribuída atingir 5% do mercado hoje a gente propõe para o norte de Minas e Vale de Jequitonha uma meta ousada que muitas vezes é tida como irrealizável dizia um pensador não me lembro o nome dele mas que o que torna o sonho irrealizável não é o sonho em si mas a inércia de quem sonha nós estamos sonhando e não estamos inertes a gente está discutindo com a NEL a gente está discutindo com a sociedade discutindo com com o Legislativo com o Executivo com todo mundo para que a gente possa no norte no semiárido de Minas no norte de Minas como um todo a área de atuação do IDN com 1.5% da matriz energética nacional fazer a inserção social e econômica de 500 mil pessoas eu acho que 1.5% da matriz energética nacional não desequilibra as concessionárias não desequilibra o sistema Deus queira que o Brasil retome o caminho do crescimento se crescer 2% a 1 nós vamos precisar de mais do que 2 para poder deixar o sistema sem vulnerabilidades sem risco de apagão o presidente da Assembleia BGD está me falando aqui se crescermos 2 nós vamos de 4 não é isso então em nome da BGD em nome da prefeitura de Janaúba o prefeito Israíl está aqui Janaúba não é um município egoísta eu tenho sacrificado as minhas atividades como secretário de desenvolvimento econômico às vezes para dedicar alguns assuntos da geração distribuída porque eu sei que o que é bom para Janaúba é bom para os demais 168 municípios da área mineira da Sudene se a gente pegar o mapa da insolação e o mapa da pobreza de Minas se sobrepor um ao outro nós vamos ver que exatamente a pobreza está onde temos a maior insolação então é pedir a sensibilidade da ANEL do legislativo do executivo para fazer uma análise não com critérios de uma planilha Excel débito e crédito o que é que pesa aqui o que é que é transferido para ali mas considerando que a sociedade o Estado e a União principalmente terão redução de custos de Bolsa Família terão redução de custos de SUS terão redução de custos de seguro safra terão redução de custos de uma série de coisas que também devem pesar na análise da agência reguladora e do governo estadual federal e municipal muito obrigado agradeço doutor eu quero só finalizar em termos de ações efetivas a BGD criou uma força tarefa junto com a FIENG aqui e a gente conta com a participação ativa da CEMIG Ronaldo Gomes nessa redução de prazos aí nesse critério mais ágil para a gente ter um processo legal de conexão feito junto a CEMIG distribuição hoje obrigada agradeço Marina Mer pelas suas colocações vou passar a palavra agora para o doutor José da Costa ex-diretor ex-presidente da CEMIG da Eletrobras que hoje está falando em nome do setor produtivo aqui também a palavra do doutor José da Costa meu prezado deputado Gil Pereira quero cumprimentá-lo o deputado de energia com muita energia realmente cuidando desses aspectos energéticos do Estado e eu diria até do Brasil eu queria cumprimentar o diretor da ANEL Rodrigo Lipe e agradecer parabenizar pelo essa cruzada que ele está fazendo quer dizer não é fácil eu conheço a agenda do diretor da ANEL e não é fácil sair de Brasília nesse momento e vir aqui para discutir democraticamente abertamente esse importante e ele disse e eu concordo talvez o ponto mais importante que a ANEL já cuidou até hoje e com muita lisura e muita competência cumprimento o meu prezado amigo o Ronaldo Gomes diretor da CEMIG do Danilo Gusmão da parte de geração distribuída quero testemunhar o esforço elevadíssimo que estão fazendo para cumprir os prazos como diz o deputado Gil Pereira um problema bom que está acontecendo aqui em Minas Gerais cumprimentar o Ricardo Vinhas que é o presidente do sindicato de geração transmissão e distribuição o nome de quem ele nos deu a delegação para falarmos dos pequenos empreendedores de geração distribuída e geração alternativa e cumprimentar meu amigo Marcos Aurélio que eu tive a honra de trabalhar junto a ele muito tempo na CEMIG na Eletrobras um dos maiores técnicos do setor elétrico brasileiro eu sempre tive do outro lado como diretor presidente da CEMIG depois como presidente da Eletrobras eu normalmente estava do outro lado mas eu agora estou falando aqui como membro do sindicato de geração transmissão e distribuição como um pequeno pequenininho empreendedor que está no mercado e então que conhece o outro lado mas que eu quero ter uma coerência total da minha posição anterior com a posição atual eu estou voltando cheguei anteontem do congresso mundial de energia que foi realizado em Abu Dhabi nesse congresso foi muito discutido esses aspectos do clima e me chamou muita atenção o fato o conselho mundial de energia apresentou as projeções de crescimento do mercado em diversos cenários em nenhum dos cenários no mais otimista nós não vamos alcançar a meta mundial do acordo de Paris de conseguirmos uma redução ou vamos dizer uma elevação máxima da temperatura da terra de dois graus centígrados possivelmente nós vamos atingir três graus centígrados alguém pode falar bom mas de dois para três graus é só um grau que diferença que dá a diferença é imensa segundo um estudo que eu estou aqui do OX chama IRINA International Renewable Energy Agency que é formado por 160 países pelos governos de 160 países então algo muito sério eles fizeram uma análise e concluíram o seguinte com três graus centígrados o PIB do mundo deve cair 3% em relação a um caso base em contrapartida se nós tivermos uma nova postura no lugar de termos 100 gigawatts por ano de energia fotovoltaicas no mundo passarmos para 300 o crescimento em vez de ter queda de 3% pela agilização da economia como já foi falado aqui nós vamos ter um crescimento de 2,5% significa 5,5% no PIB um PIB de 100 trilhões nós estamos falando de 5,5 trilhões já foi dito aqui e está nesse trabalho aqui também o secretário de Janaúba comentou é o setor que mais emprega hoje você tem um emprego de 11 milhões de pessoas no setor no mundo então não existe ninguém que emprega mais no Brasil nós temos pegando essa área aqui acima de Belo Horizonte se eu pego aqui 500 quilômetros um retângulo de 500 quilômetros de base com 2 mil quilômetros até chegar no litoral através do Piauí tem um milhão de quilômetros quadrados um milhão de quilômetros quadrados eu acho que não tem 10 países no mundo que tem essa área essa área é uma área com muita insolação mas não tem uma temperatura tão elevada como existe por exemplo no deserto de Saara ou no Oriente Médio que reduz está ali a professora Sônia que me ensina isso sempre reduz é muito calor mas reduz a energia fotovoltaica então nós temos todas as condições propícias e essa é a área menos desenvolvida do Brasil então nós não podemos jogar esse potencial fora nós temos que aproveitar esse potencial se eu considerar essa área de um milhão de quilômetros quadrados nos 100 milhões seria então eu multiplico por 100 para obter quantos hectares dividir por 3 considerando 3 hectares por megawatt eu teria 33 mil gigawatts nós sempre tivemos muito orgulho de falar que no potencial hidrelé do Brasil é de 260 gigawatts que o potencial eólico do Brasil era no começo 140 depois hoje já está em 800 só onshore essa unidade muda são 3 mil são 33 mil vamos dizer que eu aproveito 10% são 3.300 o Brasil tem uma capacidade instalada de 170 gigawatts então é um potencial muito elevado que nós não podemos desprezar e vem aí um outro aspecto se eu aproveito essa parte toda o Brasil nós estamos precisando pelos planos o plano de desenvolvimento o planejamento do setor elétrico nós temos aí um investimento na ordem de eu diria aí 50 milhões de reais 50 bilhões de reais por ano meio trilhão com esse programa será que nós não vamos deixar de investir ou adiar o investimento de pelo menos 25 bilhões 25 bilhões que vai para a tarifa pelo menos com 10 12% é mais do que os 2,5 bilhões de redução de elevação de tarifa que a gente poderia ter então todas essas análises tem que ser levada em consideração para o bem da própria sociedade então sendo aqui muito rápido nós queríamos deixar aqui as nossas propostas primeiro em relação ao gatilho ontem nós estávamos discutindo para apresentar isso aqui tem um jovem engenheiro Bruno Vinhas que ele falou basta trocar o ou por i em vez de ter o prazo ou a quantidade põe o prazo e a quantidade para efeito do gatilho esse seria o primeiro ponto então o gatilho será disparado por nível de capacidade instalada e ou uma data prefixada o que acontecer por último segundo quanto ao acesso o o o o o o comentou sobre as alternativas que tem e nós achamos que a melhor alternativa seria assegurar o benefício da situação de preacionamento do gatilho a todos aqueles que já tiverem na data de mudança protocolado junto a concessionário local a respectiva solicitação de acesso e o terceiro quanto a segurança jurídica a vigência das condições contratadas por 25 anos e o direito aos benefícios garantidos vinculado à instalação onde está localizada a geração de energia foi comentado aqui também sobre os três d's e o se não me engano foi o presidente da abgd o pessoal da abgd e comentou mais dois d's descentralização digitalização e descarbonização que todo mundo fala ele colocou mais desburocratização e desenvolvimento econômico eu colocaria mais dois a demografia nós vamos entrar na área mais pobre e a democratização o consumidor vai estar no centro de tudo com essa geração distribuída eu acho que nós estamos aqui marcando um ponto muito grande deputado Gil e com o debate com as colocações do presidente da abrade no sentido de não ser o empecilho mas defender os legítimos direitos das distribuidoras todas as colocações aqui que foram feitas eu tenho impressão que nós vamos poder ter um sistema com mais confiabilidade com mais qualidade com modicidade com universalidade e com sustentabilidade eu agradeço a oportunidade e depois estou pronto para qualquer pergunta muito obrigado parabéns ao professor Zé de Acosta professor de muitos aqui de todos nós então eu acho que o debate agora vai ser acalorado mas antes eu quero passar a palavra para o nosso presidente da CEMIGGD que realmente tem feito um belo trabalho então vou passar a palavra para o doutor Danilo Gusmão Araújo que é o presidente da CEMIGGD que daqui a uns dias vai mudar o nome segundo ele falou a palavra do doutor Danilo boa tarde a todos gostaria de parabenizar e agradecer ao deputado Gil por essa oportunidade de estar aqui nesse evento de muita importância também gostaria de parabenizar o Rodrigo Limpe pela serenidade que ele tem conduzido essa revisão da 482 em todos os eventos a participação em todos os eventos isso é muito importante Rodrigo que mostra a disposição da ANEL de ouvir todos os players então você está de parabéns aí você e sua equipe por participar desses eventos com serenidade tranquilidade e nós temos visto a evolução com a participação da ANEL dos eventos do posicionamento da ANEL muitas vezes em alguns momentos foi apresentado aqui alguns posicionamentos da ANEL e eu entendo que isso não é falta de transparência às vezes numa afirmação e numa mudança de posição é uma questão de maturidade da agência de entender os momentos ouvir assimilar e se posicionar novamente então pede parabéns à equipe demais colegas aqui da mesa obrigado também pela presença à medida que a gente vai ficando depois de várias pessoas ilustres aí falando vai reduzindo um pouco o nosso espaço de novos temas mas eu selecionei aqui a questão do mercado pulsante o Walter falou brilhantemente e ele presencia isso lá na região dele em Janaúba onde nós inclusive temos lá a possibilidade de ter uma usina solar tem um ponto importante que nós selecionamos aqui para falar também da questão da liberdade ao cliente e aí o doutor Costa usou o termo que nós tínhamos colocado aqui que dá democratização ao acesso nós temos que dar a liberdade para o cliente decidir também qual o caminho que ele quer traçar em termos de futuro no consumo da energia nós vimos aqui a questão da geração local que foi colocada pela agência os benefícios já apurados mas eu queria falar um pouco sobre a compartilhada é importante a gente afirmar o seguinte a energia geração compartilhada hoje ela já paga a distribuidora 5 megas a gente paga em torno de 1 milhão de reais por ano para a injeção dessa nossa energia na rede então quer dizer não é custo zero inclusive é 100% diferentemente da energia incentivada do mercado livre que é 50% do custo de tu de tudo então a gente também gostaria de ser considerada uma energia incentivada afinal de contas a geração distribuída por tudo que foi falado aqui ela tem todos os motivadores de ser considerada uma energia incentivada eu queria falar um pouco da universalização do benefício e o foco nosso sempre é o cliente a universalização do benefício o Brasil só conseguiu levar essa universalização de 98% quando nós passamos a ter sistemas fortes de distribuição transmissão e aí nós temos que zelar por isso que eles continuem fortes mas por uma geração remota enquanto nós tínhamos gerações só local era forte a geração local através de cooperativas e tudo nós não tínhamos o nível de universalização que só foi alcançado a partir do momento que nós passamos a injetar nas redes de transmissão e de distribuição uma energia que era gerada muitas vezes fora do local do consumo e esse local que era isolado que era local antes só de geração e que a gente falava que era longe do local de consumo devido a essa geração ela passou também a ser um local desenvolvido e passou a ter consumo nós podemos falar a região de Furnas o que cresceu a economia em função de uma região do estado em função de uma usina de geração à época e por que que isso não pode acontecer com a questão da geração solar hoje locais que nós consideramos viáveis para a geração de energia fotovoltaica muitas vezes a gente fala assim mas ela está longe do ponto de consumo e o que nós queremos fazer que essas regiões sejam pontos de consumo e aí a gente vai para a questão da economia local o desenvolvimento de uma economia local que é o maior programa de distribuição de renda que pode ser a geração de emprego então esse ponto que a gente gosta de afirmar isso eu afirmo isso porque esse sempre foi o espírito da CEMIG desenvolvimento regional a CEMIG ela traz isso no DNA dela essa importância de fazer um desenvolvimento da sua economia da economia do estado como um todo e nós enquanto CEMIGGD queremos fazer parte desse novo momento dessa nova energia que vem trazer esse desenvolvimento regional quando foi mostrado os dados aqui pelo Rodrigo da ANEL nós vemos o seguinte a energia compartilhada geração compartilhada é menor impactante no nível de geração hoje então você pega 1.3 giga ou a tiora um está em volta do alto consumo local 200 e pouco alto consumo remoto e nós temos 340 empreendimentos no Brasil de fazendas solares isso é muito pouco então quando a gente fala na questão do equilíbrio nós queremos e falamos da democratização nós queremos trazer para a mesa a importância de desenvolvermos a geração compartilhada e aí e quando a gente vê o cenário 1 que ele pode levar uma maturação do investimento de 5 anos até 21 anos se você mudar do cenário 0 para o cenário 1 isso traz uma incerteza muito grande então nós temos que trabalhar melhor esse cenário porque a gente não consegue sobreviver convencer investidores a trabalhar num cenário que pode sair de 5 anos para 21 anos então nós temos que melhorar essa condição para que a gente não afaste desde já só de mostrar o slide a possibilidade de termos investimentos sendo alocados na geração compartilhada uma questão que nós colocamos no último encontro que nós tivemos sobre esse tema a questão da cobrança no caso do cenário do fio B se nós vamos considerar a possibilidade da cobrança do fio B que eu considero que nós temos que sim termos sistemas de distribuidor forte para poder transportar essa energia nossa nós temos então que conversar sobre a ruptura de barreiras da compensação da energia então já foi tocado aí hoje na questão da possibilidade da compensação entre empresas no caso de Minas Gerais que nós temos aí uma isenção uma política diferente de outros estados mas pelo menos em Minas Gerais no primeiro momento nós possamos trabalhar essa questão da amplitude nós não podemos deixar clientes em outras áreas do estado que às vezes não tem uma boa topografia não tem uma boa climatologia ficaram isentos do benefício da geração distribuída da usina fotovoltaica bem falamos aqui sobre o desafio da regulação Rodrigo a Semig Dei a Abrad expôs a posição das distribuidoras que também entendemos que tem que ser considerada falamos sobre retorno de investimento falamos sobre segurança jurídica e aí o que nós queremos deixar é o seguinte nós entendemos que o negócio bom ele tem que ser bom para todos tem que ser bom para os empreendedores da geração distribuída tem que ser bom para os clientes que serão beneficiados ou dependendo da regulação podem ser prejudicados aí o desafio da regulação entendemos que tem que ser também sustentável para as distribuidoras mas a ANEL tem que ser o fiel dessa balança e aí nós entendemos Rodrigo que a diferença do remédio para o veneno é a dose então nós temos que estar trabalhando essa dosagem de forma que nós tenhamos um fortalecimento da cadeia do fornecimento de energia elétrica no Brasil como um todo obrigado agradeço as palavras do doutor Danilo Guzmão sabe as palavras quero agradecer também do doutor Eduardo Augusto da diretoria de relacionamento da nossa CEMIG e só para encerrar antes da última palavra para o debate gostaria que o prefeito de Janaúba desse uma palavra para mostrar como Janaúba está transformando Janaúba que está num momento de crise de seca tem uma barragem que nós temos lá 6 mil hectares de banana plantada e a água acabou está acabando a água e o que está representando uma subestação que eu já até pedi do doutor Rodrigo Limpe para fazer isso mas é a EPE para todos o Ministério da Minha Energia envolver para que a gente possa ter outros leilões para a gente ter subestações igual essa que está construída lá na cidade de Janaúba de 500 KVA outra 230 com 138 então a importância disso principalmente em Minas Gerais como um todo mas principalmente no norte de Minas então eu faço mais esse apelo aqui doutor Rodrigo Limpe para você junto com a NEL ou a EPE já estive pessoalmente com o presidente da EPE com os diretores para que nos próximos leilões possam colocar aí a CEMIG também importante doutor Ronaldo Gomes que possa realmente todos convergir para que a gente possa colocar mais subestações mais leilões em Minas Gerais então com a palavra para encerrar essa primeira fase do debate o prefeito Isaíl de Janaúba Boa tarde a todos eu quero parabenizar o deputado Gil realmente esse baluarte aí do do setor energético e antes de falar dos benefícios dessa geração que está acontecendo em Janaúba é reforçar as palavras do secretário Walter realmente ele como secretário de Janaúba eu acho que ele presta um serviço para o Brasil e para Minas Gerais mas Janaúba hoje como disse o deputado Gil lá faz parte do semiárido nordestino embora nós somos sudeste geograficamente mas são características do semiárido nordestino com pobrezas terríveis quem está aqui em Belo Horizonte ou Grandes Centros jamais imagina a situação de pobreza que tem são bolsões que assim deixa a gente indignado de ter uma má distribuição de renda tão grande como tem no semiárido nordestino e aí está incluído Janaúba mas a cidade em si ela mudou completamente eu vou pegar um setor um setor hoteleiro Janaúba é uma cidade de 73 mil habitantes com três hotéis que eu diria assim de médio para alta categoria para os padrões de Janaúba e hoje quem quiser hospedar em um hotel de Janaúba ele precisa ir para a porteirinha ou jaiba porque as empresas chegaram e fecharam os hotéis todos então o setor de locação de aluguéis de casas de kitnets de apartamentos está bastante aquecido e isso gera indiretamente centenas de novos empregos você hoje em toda esquina de Janaúba você tem um vendedor de espetinho de suco de água de coco e isso gera uma economia e isso ameniza essa crise dramática que os municípios do nordeste do semiárido nordestino incluindo Janaúba vivem então aqui como prefeito eu tenho a obrigação de apoiar todas as proposições que são feitas aqui porque como foi dito por vários que nos antecederam é democratizar a riqueza é diminuir esse fosso que existe da distribuição de renda no nosso país muito obrigado agradeço o prefeito Isaíldo de Janaúba pelas considerações passo a palavra para o doutor Matheus Guimarães Antunes que veio lá de São Paulo ele é que é diretor da ECOE Negócios Sustentáveis para que ele possa fazer as suas considerações também é inegável a qualidade desse debate eu elogio bastante o Gil porque ele consegue sensibilizar todos em foco da preservação das vantagens competitivas da GD gostaria de em nome de investidores eu gostaria de destacar que não é fácil a gente atrair o investidor e muitas vezes de fora mas muitas vezes de dentro para um segmento a gente consegue atrair bastante porque energia é um dos setores mais regulados que tem traz uma segurança jurídica muito grande e preocupa muito quando a gente muda a regra em tão pouco tempo quando tem gente que vem de fora acreditando que poderia fazer muito mais dentro de GD e de repente agora você vai acabar com a atratividade quando se acaba a atratividade o investidor vai embora mas eu queria fazer um destaque para o investidor pequeno porque na verdade a GD é a primeira oportunidade onde o pequeno tem acesso ao investimento em infraestrutura que nada melhor quando você faz um contrato de 10, 15 anos e você pode garantir a sua rentabilidade para isso tem muita gente pequena investindo sua poupança em geração distribuída porque é uma oportunidade muito rentável tem muita gente pequena no campo alugando sua propriedade tendo uma renda gerando riqueza em Janaúba Januária etc isso é um ponto fundamental agora no ponto de vista das contribuições para as melhorias porque eu acho que a mudança virá a gente concorda que ela venha dentro de um equilíbrio mas a gente tem que tirar as zonas obscuras que tem na regulamentação de GD a gente não consegue entender por exemplo e eu me reportava hoje com o Ronaldo na SEBIG o que é área contígua o que é é impeditivo fracionar a sua usina com o objetivo de ora se vai ser investimento investidor A, B, C e D o proprietário da terra tem todo o direito de fracionar sua propriedade sem ter de início ter que desmembrar gerar uma outra matrícula porque ninguém está fracionando apenas o pequeno proprietário rural que tem lá 50, 100 hectares ele está fracionando unidades de 15 hectares para arrendar para a S para a IDP para a URCA enfim para tantos outros investidores então o que eu queria que a gente abordasse um pouco desse tema tirar essa obscuridade que ninguém sabe o que é o que é zona contígua o que pode o que não pode isso afugenta o investidor da mesma forma que afugenta essa probabilidade de mudança e se for para mudar muda logo está certo vamos determinar uma data daqui a cinco anos que isso vai mudar todo mundo se ajusta todo mundo faz a coisa agora ficar trabalhando com a possibilidade de mudar em março em junho isso é terrível como é que a gente consegue fazer isso muito investidor não quer nem conversar ele quer conversar só depois que mudou a regra pois a gente nem sabe se essa regra vai mudar e queria parabenizar a Bárbara Pi Rubi me desculpe mas eu fiquei encantado com as palavras dela ela está coberta de razão que antes de falar em mudança vamos esclarecer a forma o que é termo o que são os termos de referência para todo mundo entender então eu agradeço demais a paciência de vocês para ouvir um pouco desse desabafo é que investidor fala logo o que quer se tiver ambiente desagradável ninguém vai botar um tostão e vai prejudicar todo mundo agora ninguém quer prejudicar outros então por isso que esse espírito de coletivo também liderado pelo deputado aqui muito obrigado agradeço as palavras sábias agora vamos chamar também para a sua a sua palavra o doutor Walter Pieiro da Bragel boa tarde em nome da Bragel queria inicialmente agradecer o convite para estar aqui hoje falando parabenizar o nosso deputado Gil Pereira por mais essa iniciativa e prometo vou ser breve aqui para que o avançado a hora e a gente possa iniciar os debates antes de entrar no assunto eu acho muito importante colocar a importância dessa audiência pública aqui a gente está discutindo projetos de alta complexidade que interfere diretamente na vida das pessoas mas infelizmente nem todas as comissões nem sempre a gente tem um ambiente como esse para discutir esses assuntos e um deles por exemplo que eu estou vendo circular no estado e tramitar é o Atlas da Biodiversidade que está estabelecendo áreas de prioridade para a conservação uma parceria do governo de Minas com o governo alemão e esse Atlas ele vem a afetar diretamente a todo setor produtivo aos municípios ao licenciamento ambiental a vida das pessoas a propriedade privada e nas discussões eu estou sentindo falta do setor produtivo deputado estou sentindo falta dessas pessoas dos municípios principalmente que vão ter provavelmente sua expansão às vezes limitada até da própria Solar que eu também não vi participando ainda das reuniões que fizemos com o setor produtivo e que também pode ser afetada então é muito importante que sejam feitas também reuniões como essa aqui nesse ambiente para se discutir um projeto de tão relevada importância indo para a questão antes disso eu queria falar um pouco da Abragel é uma empresa que é uma associação de geração de energia limpa foi constituída no ano de 2000 já está 19 anos na atividade ela congrega empresas que tem IPCH CGH e UHS até 50 mega hoje são 283 empresas 5.2 gigawatts de potência instalada e representa 75% de toda a capacidade instalada desse segmento de empreendimentos dito isso vou entrar aqui no assunto de geração distribuída qual eu entendo que a geração distribuída não é uma coisa nova mas eu acho que a expansão dela da forma como ela vem acontecendo agora ela vem de fato se tornando como se fosse até uma coisa recente mas não é mas diante dos benefícios e atributos que tem a geração distribuída principalmente local eu não vejo como ter retrocesso nesse tipo de geração a geração que gera energia no próprio local que consome mas sabemos que todo tipo de tecnologia nova tudo que é novo tudo que mexe com relações habituais entre geradores distribuidores e consumidores é claro que necessita de aprimoramentos e a medida que a gente vai conhecendo a fonte ao tempo vai conhecendo é quando a gente começa a ver que sempre vai precisar aprimoramentos e eu não tenho dúvida que como já foi dito aqui várias vezes a Anel sempre muito atenta sempre muito competente doutor Rodrigo Limpe desde que assumiu eu tenho acompanhado as decisões deles sempre muito equilibradas técnicas legais e melhor ou seja sempre ouvindo os agentes e os especialistas às vezes em reuniões integradas como aconteceu na resolução 673 que está em discussão na Anel que trata das outorgas de hidrelétricas e que realmente é uma coisa muito positiva e nos dá muita tranquilidade de que as decisões são sempre acertadas mas claro sempre passíveis de aprimoramento isso é normal e é por isso que se tem as audiências públicas e as consultas públicas então em relação a essa audiência também não é diferente a 01 de 2019 que trata da revisão está se tendo um amplo debate em todos estão sendo ouvidos e eu tenho certeza que o aprimoramento vai vir e o que eu coloco como sendo muito importante é que não desincentive a fonte e que não e que a transição seja a melhor possível principalmente para não impactar as pessoas que já investiram não desestimular essas pessoas porque já investiram já criaram a expectativa e a transição junto a Anel junto a gente que está aqui contribuindo ela é muito importante em relação a é fato que a solar até pela sua modulação de você poder dimensionar exatamente o que aquela unidade consumidora vai gerar ela tem uma ampla vantagem ela ocupa mais de 80% desse espaço então aqui eu vou contribuir apenas até pelo que já foi dito aqui pela própria Bárbara por todos que falaram eu vou contribuir apenas com um item que também está em audiência pública já foi encerrada que é a 059 de 2018 que é sobre a tarifa binômia e que eu acho muito importante porque eu acho que ela resolve parte dos problemas estou trazendo aqui um assunto que não foi comentado porque eu acho que ele é tratado previamente a essa revisão e eu acho que ele pode resolver muitos dos problemas hoje como se sabe a tarifa ela é única ela é monômia ou seja ela trata do consumo e quando você tem o gerador passando para a AGD esse gerador passa a não mais consumir energia parece que continua pagando aquela tarifa mínima e eu acho que são esses os impactos que termina criando nos ativos fixos no custo fixo da distribuidora e a tarifa binômio vem justamente para separar esses custos e trazer na verdade uma composição de duas partes uma com o fio com os custos fixos da distribuidora e outra exatamente com o consumo eu acho que se isso for regulamentado aprimorado regulamentado ele vai já resolver grande parte dos problemas da AGD então no meu entendimento até a ordem deveria ser essa primeiro se aprova a norma a regulamentação da tarifa binômia e depois da sequência a AGD de baixa tensão onde parte dos problemas aí já estariam bastante adiantados eu não posso deixar também de mencionar porque foi dito aqui por algumas pessoas sobre questões de suprimento de energia todos sabem CGH claro as outras não tem capacidade de participar da AGD no modelo que estamos aqui discutindo mas as CGH participam e é sempre importante a gente relatar as qualidades das fontes hidrelétricas que muitas vezes são de pouco conhecimento e nos últimos anos infelizmente pelo menos nos últimos 20 anos até a gente ouviu aqui falar sobre isso o governo mudou sua política para uma forte incentiva termoelétricas e esse incentivo termoelétrico ele traz alguns resultados que eu considero bastante negativos primeiro o preço da tarifa que aumenta exponencialmente com as hidrelétricas e segundo sem me abrir muito espaço para isso essa é a emissão de CO2 se estamos aqui discutindo meio ambiente mudança climática aumento de temperatura da ordem de 3% esse tipo de coisa como é que a gente agora vai fomentar termoelétrica a matriz de 2000 para cá saiu de 90% de hidrelétrica para 60% muito bem-vinda solar muito bem-vinda eólica mas a base não pode ser termoelétrica essa semana no fórum da liberdade econômica eu vi o Paulo Guedes falar exatamente o contrário ou seja para resolver o problema da economia do gás que vem do pré-sal vai pegar todo esse gás e injetar para fazer termoelétrica e o leilão a menos 6 mostra isso nós temos lá 43 gigawatts de energia no próximo leilão de energia cadastrados está certo então assim a gente vê que realmente a termoelétrica está nessa vibe querendo se expandir e a hidrelétrica continua que seria uma opção eu acho que muito melhor como base como estabilidade como crescimento do que a termoelétrica então eu acho que é uma questão também de escolha da sociedade tem que se pesar quais são os impactos positivos e negativos de cada uma das fontes e a gente poder seguir então esse é o recado que eu queria passar e por fim a mensagem de que nem sempre o menor preço significa o menor benefício econômico ambiental e social então muito obrigado e desculpa aí se eu me estiquei para benenizar o doutor Walter Pinheiro presidente da Abragel palavras sábias também e doutor Walter o senhor falou de mais democratização de mais agentes públicos e o doutor Rodrigo Limpe aqui está nos franqueando uma reunião na nossa Montes Claros então já está convidado para que a gente possa todos ir lá também com mais agentes com mais pessoas participando dessa audiência então muito obrigado doutor Rodrigo Limpe por essa essa liberdade de a gente pedir o senhor acolher essa sugestão nossa vou passar a palavra agora já para a pergunta agora é o debate mesmo para doutor Nelson Colafel Júnior que é presidente do conselho de administração da Abissolar então com a palavra doutor Nelson Colafel obrigado Gil parabéns pela iniciativa como sempre você é um brilhante defensor dos setores modernos e produtivos do Brasil eu infelizmente não sou mais presidente do conselho de administração da Abissolar eu faço parte do conselho consultivo e a Abissolar hoje está muito bem representada pela Bárbara e pelos nossos conselheiros atuais ok eu vim aqui como empreendedor eu trabalho há 10 anos nesse setor e atendendo o convite sabendo da riqueza dessa discussão eu vim aqui tentar deixar alguns pontos para que nós possamos apimentar um pouquinho esse debate o primeiro deles muito se diz em subsídio cruzado e muito se diz do famoso Robin Hood ao contrário eu sempre discordo radicalmente dessa posição porque quando nós geramos energia no nosso telhado com o nosso dinheiro fruto da nossa poupança e do nosso investimento essa energia quando não consumida ela gera um excedente que passa pelo relógio e esse elétron gerado pelo nosso telhado pelo nosso quintal pela nossa fazenda ele será consumido imediatamente no nosso vizinho então é o famoso efeito vizinhança que o Carlos Evangelista citou no texto dele e quando ele é consumido pelo nosso vizinho é efeito físico a elasticidade ela é consumida no primeiro ponto de demanda imediatamente a distribuidora local emite um boleto contra o vizinho e nesse boleto estão inseridas todas as taxas inclusive a energia que ela não pagou porque é nossa então esse ponto eu quero realmente apimentar a discussão porque na nossa visão e é uma visão muito particular minha embora existam estudos internacionais que falem sobre isso o efeito do subsídio ele não existe na medida em que alguém está pagando o trânsito dessa energia ok e nós vamos precisar dessa energia de volta ela é o excedente que foi gerado e ela tem que voltar para o nosso consumo quando essa energia volta existem duas possibilidades a primeira possibilidade é a taxa de disponibilidade que todos nós consumidores pagamos ou a demanda contratada então de alguma forma o vizinho paga a ida e nós como consumidores pagamos a volta dessa forma o trânsito da energia está pago o que nós podemos questionar é se ela é suficientemente pago ou não é suficientemente pago mas daí não é um problema da geração distribuída então é realmente para apimentar um pouquinho a discussão e eu gostaria de deixar essa contribuição na reunião o segundo ponto nós vivemos um país hoje com mais de 13 milhões de empregados onde a energia distribuída principalmente a solar tem trazido oportunidades de trabalho de renda desenvolvimento a milhares de pessoas na nossa empresa nós treinamos nesses últimos 5, 6 anos mais ou menos 16 mil pessoas que se não tivesse sido treinadas e se não tivessem nos telhados do Brasil hoje possivelmente estariam na fila desemprego então se a dosagem dessa alteração regulatória não for bem feita no momento de extrema crise econômica nós vamos matar todos esses empregos e todas essas oportunidades então eu concordo com um dos palestrantes que colocou a importância da dosagem o cuidado com o veneno que virá porque ele pode ser extremamente perigoso para as nossas empresas para os nossos funcionários e para as pessoas que estão se treinando e se reciclando buscando essa oportunidade e o terceiro ponto que eu queria colocar a imagem do Brasil hoje sobre o aspecto de meio ambiente é uma imagem bastante complicada fruto de situações que vem acontecendo ao longo dos últimos anos e que esse ano a mídia internacional tomou ciência e está divulgando e seria terrível se nós daqui a seis meses três meses ou quatro meses anunciássemos um retrocesso na possibilidade de aplicação de energias renováveis em geração distribuída que é a fonte democrática de geração de energia elétrica no mundo contemporâneo então nós estamos dando um passo é um passo difícil a tecnologia dói a tecnologia é disruptiva mas ela sem dúvida nenhuma trará enormes benefícios obrigado Gil era essa contribuição que eu queria deixar abraço para vocês muito obrigado doutor Nelson sempre brilhante o primeiro presidente da nossa BISOLAR eu vou passar agora a palavra para doutor Marcelo Ladeira que é diretor de energia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais a palavra do doutor Marcelo Ladeira boa tarde a todos deputado Gil cumprimento todos os membros da mesa eu acho que da nossa parte muito já foi dito eu vou ser muito breve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi das poucas secretarias de Estado acho que foi a única que fez uma contribuição para a audiência pública número 1 de 2019 e nós temos um ponto bom, nós fizemos quatro contribuições e um dos pontos eu acho que é um ponto que não foi falado aqui que é muito importante nós temos que defender os interesses do nosso Estado a discussão se devemos ou não rever um dos pontos uma das nossas contribuições é que o gatilho que foi proposto para a implementação da alternativa 1 ele foi pensado em um valor muito baixo fazendo uma comparação com o que a Califórnia fez a Califórnia ela propôs que a retirada dos incentivos começasse a partir do momento que a geração distribuída chegasse a 5% da capacidade instalada no sistema deles o valor que a análise de impacto regulatória propõe ele está em torno de 2% da nossa capacidade então acho que é um ponto a ser pensado se o tamanho do gatilho está de acordo mas eu acho que as discussões elas têm mostrado que é um caminho que tem que ser em algum momento a ANEL tem que tomar essa decisão de mudar essa regra de começar a retirar os incentivos da geração distribuída porque ela onera os demais consumidores isso foi muito bem colocado pelo Rodrigo o ponto que nós colocamos é como que a ANEL está propondo dividir o gatilho para cada área de concessão a divisão que foi proposta segundo o texto da análise de impacto regulatório é que essa divisão vai ser feita conforme o tamanho do mercado e aí a nossa leitura é o tamanho do mercado é o consumo é quanto se consome de energia o estado de Minas Gerais responde por 11% do consumo nacional compensação Minas Gerais tem 23% da geração distribuída do país então enquanto a geração distribuída representa 0,75% de toda geração de toda geração de energia no país Minas Gerais é mais que o dobro Minas Gerais tem próximo de 1,7% de toda geração que é feita no estado 1,7% é de geração distribuída portanto a gente tem que pensar o seguinte se Minas Gerais saiu na frente porque foi um estado que ofereceu melhores condições e o estado deve continuar trabalhando o deputado Gil e o governo do estado trabalham para que a gente continue na dianteira na geração distribuída nós temos que pensar se o gatilho for dividido entre as áreas de concessão conforme o tamanho do consumo eu não estou beneficiando Minas Gerais eu estou criando uma regra que é diferente para Minas Gerais em relação aos outros estados o gatilho foi pensado para que ele seja acionado conforme as projeções de crescimento da geração distribuída em 2024 pela nossa análise como Minas Gerais já tem uma geração distribuída maior do que os outros estados nós vamos atingir esse gatilho no final de 2020 início de 2021 quer dizer nós vamos ter muito pouco tempo para aproveitar a atual regra que é muito mais benéfica então eu acho que é um ponto muito preocupante é um ponto que toca muito os interesses do norte do estado e de todo o estado porque essa distribuição a gente não considera que ela é uma distribuição justa uma distribuição justa deveria levar em consideração quanto que cada estado representa em toda a geração distribuída se eu considero esse critério a justificativa que a ANEL coloca para a definição desse critério de distribuição do gatilho é que com essa distribuição eu posso permitir que os estados que avançaram um pouco na geração distribuída possam ainda ter mais tempo para se desenvolver em geração distribuída mas a nosso ver quem vai se beneficiar com esse é São Paulo enquanto Minas Gerais tem 11% do consumo de energia e 24 23 24% da geração distribuída do país São Paulo tem 30% do consumo pelo tamanho da sua economia mas só responde por 11% da geração distribuída então na verdade quem está se beneficiando com isso é um estado que tem uma economia que não está precisando desse incentivo a nosso ver bom não cabe a mim fazer esse julgamento o que cabe a nós dizer é o seguinte a proposta da ANEL ela coloca Minas Gerais em uma situação muito vulnerável então nós precisamos aqui falar do interesse do nosso estado e eu acho que o deputado Gil e todos aqui na mesa vão ter sensibilidade para defender esse posicionamento ok muito obrigado muito obrigado doutor Marcelo Adeira diretor da Energia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico vou passar a palavra agora ao doutor Bruno Menezes que é diretor técnico da Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidrelétricas a Abra PCH com a palavra do doutor Bruno Menezes boa tarde a todos em nome do presidente da comissão deputado Gil Pereira e do diretor Rodrigo Limpe cumprimento toda a mesa e todos os presentes eu vou acho que já quase tudo foi falado eu vou me restringir a um ponto especificamente que é a questão de segurança jurídica em um ponto dela e não é exatamente não é uma crítica a NEO muito pelo contrário a NEO é reconhecidamente a melhor agência reguladora é a mais transparente responde todas as contribuições falou isso foi aceito por causa disso isso não foi aceito por causa disso e mais que transparente eu tenho certeza que é super bem intencionada todas as nossas contribuições que a gente já fez que foram razoáveis foram aceitas a gente não é dono da verdade então às vezes a gente erra também e aí é demonstrado porque aquilo não era razoável ser aceito então dito isso e reconhecendo isso da parte da NEO eu vou eu vou no ponto então a questão de segurança jurídica é o seguinte a gente não não está defendendo a não mudança eu acho que assim a mudança já estava prevista isso todo mundo já sabe esse processo está levando um ano de discussão então acho que está sendo feito assim de forma serena equilibrada inclusive acho que um dos dos empregos mais difíceis hoje do país é do Rodrigo Lima imagino quando foi feito o sorteio lá na NEO e saiu com ele o que passou na cabeça dele então ter de arbitrar todos esses esses interesses realmente eu acho que não não é um trabalho fácil então pegando um ponto muito específico que foi citado pela Bárbara Rubim e pelo doutor Zé da Costa é que a questão dos 25 anos que foi sinalizado na AIR a gente nós somos uma associação de geração hidráulica a gente na verdade responde por muito pouco de GD mas temos alguns projetos lá e a característica dos nossos projetos diferentemente do solar que é modular pode ser feito exatamente do tamanho do consumidor e pode ser feito local o sol bate em todo lugar no nosso caso necessariamente os nossos projetos são remotos então basicamente todos os casos nossos são no modelo de autoconsumo remoto com arrendamento da usina então são processos competitivos tem grandes consumidores que fazem processos competitivos a gente compete com o solar inclusive o próprio poder público o Banco do Brasil fez recentemente um desses processos solar na verdade só entrou solar mas assim são processos competitivos então com isso o que é o ponto tem uma narrativa da questão do payback olha foi calculado aqui o payback da ordem de 8 anos então com isso teve um ruído de comunicação que ficou está aparecendo que a agência eu não sei se nessa oportunidade o diretor dele pode até confirmar ou não que está cogitando ao invés dos 25 anos pensando em 10 ou 15 já que o payback é ali 8 de repente a gente faz 10 ou 15 anos qual que é na nossa visão o problema dessa análise o que é payback payback é aquilo se der tudo certo conforme a planilha que abrindo parênteses eu nunca vi eu nunca vi nenhum projeto que deu exatamente conforme a planilha mas se der tudo conforme o projetado a planilha depois dos 8 anos você não ganhou nada a verdade é essa então e ninguém faz análise assim investidores mais qualificados mas não faz análise de payback porque vamos imaginar duas situações o payback é 8 anos um tem uma concessão um prazo vamos dizer de 10 anos e o outro tem um prazo de 30 então o payback é igual se a análise fosse só payback faria sentido entrar nos dois mas obviamente ninguém vai fazer um projeto que o payback é de 8 anos para ter 10 e por outro lado um de 30 anos vários investidores fariam e nesses processos competitivos iriam disputar e eventualmente dar um benefício maior para o cliente então como foi feita essa sinalização dos 25 anos todos esses processos competitivos foram considerados essa premissa então embora assim juridicamente se a gente obviamente não judicializaria essa questão mas tenho certeza que a NEO ganharia porque não é que foi publicado mas foi sinalizado mas é uma sinalização muito ruim para o mercado se tiver essa mudança porque trinca um pouco a confiança então acho que até uma oportunidade de esclarecimento dessa questão então como os nossos processos são competitivos e ao invés de payback a análise é sempre de TIR então são vários competidores analisando até onde consegue ir na TIR levando em consideração o risco do projeto foi considerado nesses 25 anos então vai ser assim bem ruim na nossa avaliação se isso for mudado nesse ponto e assim eu acho que até uma questão de custos benefícios eu não sei se vale a pena essa redução dado o volume ainda pequeno tudo bem que o crescimento é muito forte a gente sabe mas até hoje é bastante pequeno então acho que só deixar essa consideração eu sei que a NEO é bastante razoável vai certamente levar essa contribuição em consideração era só isso muito obrigado a todos Alfredo Diniz assessor da presidência do CREA boa tarde a todos inicialmente deputado Gil Pereira agradecer pelo convite e em nome aqui do meu colega engenheiro eletricista Rodrigo Limpe cumprimentar todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas por ventura presentes na semana passada eu tive a honra de estar em Palmas junto com mais outros 4 mil colegas na semana oficial da engenharia da agronomia e lá nós tivemos também fomos brindados com a palestra do general Lauro Luiz Pires da Silva que ele é da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal e lá ele apresentou para a gente uma situação muito interessante ele falou que existem hoje no país aproximadamente 500 projetos de planejamento estratégico todos eles desalinhados nenhum deles com um prosseguimento então a gente vê é muito comum ver no Brasil então projetos que começam e de repente não dá certo ele para no meio do caminho por causa disso não está alinhado com nada aí quando a gente vê começar a revisão da 482 em 2017 em governo anterior a gente observa então que pode ser pode ser que exista uma ponta de desalinhamento dessa revisão dessa resolução que eu até gostaria de perguntar ao nobre diretor da ANEL se realmente ela está alinhada com todo o procedimento desse governo novo porque o general nos explicou também que eles estão promovendo esse alinhamento dos planejamentos estratégicos e eles têm lá então uma orientação de trabalhar com a análise estratégica planejamento estratégico e também a articulação institucional dentro da famosa sala Brasil então de repente esse tema pode ser ou deva ser um tema para ser levado para a sala Brasil e ser discutido lá dentre os oito eixos estruturantes do governo federal entre eles ciência e tecnologia defesa nacional educação saúde telecomunicações transporte coletivo urbano transporte de carga temos também o oitavo energia e energia como todos aqui eu diria que estão mais ou menos de forma consolidada acreditando e confiando que a energia é a base para o nosso desenvolvimento e aqui estão falando também de energia com base sustentável então dessa maneira é muito interessante muito importante que a gente avance com tranquilidade e pensando que esse alinhamento esse alinhamento da revisão da resolução deva ser muito bem aplicado e considerando que nós precisamos de 2020 num orçamento do novo governo estarmos preparados para esse novo Brasil muito obrigado parabéns doutor Alfredo Diniz pelas suas colocações pelos seus ensinamentos passar a palavra para o doutor Baldessari Matana a empresa Matana administração de contratos já é quase boa noite nós estamos aqui mais uma vez levanta um pouquinho por favor o microfone eu estou matando aí pronto nós estamos aqui mais uma vez discutindo um tema importante que é a energia eu sou formado em engenharia elétrica e toda a vida mexi na área de potência de energia na área de transmissão na área de subestações e toda a vida foi o meu foco e alguma coisa me chama atenção que nós estamos esquecendo da história mineira Minas foi o estado que mais gerou energia elétrica para o desenvolvimento do país então o nosso nariz mineiro foi o celeiro da geração de energia que desenvolveu todo esse país e por isso foi por muitos anos então agora nós temos mais um horizonte vou voltar aqui outra vez e fomos penalizados por essa energia que a gente gerou no nariz de Minas Gerais os dois grandes rios mineiros que segurou esse país era o único estado que era positivo na geração de energia gerava para si próprio e fornecia para todo o estado todo o outro estado da confederação nós estamos voltando a mesma coisa nós somos os melhores locais de instalação de geração fotovoltaica desse país quem estuda isso sabe perfeitamente que nós temos as condições excepcionais principalmente na região que nós estamos tratando que seria a região lá do Janaúba eu costumo dizer lá de Janaúba tem ido lá com frequência depois de um mês eu volto a nuvem está na mesma posição a pouca nuvem que existe ela não passa lá porque a cadeia existente lá não deixa a nuvem passar na região com isso nós temos lá uma insolação excepcional vento que a placa lá gera razoavelmente bem está vendo o Zé da Costa vindo aí de Dubai que tem uma temperatura excepcional que atrapalha toda a geração a gente sabe disso e tem pouca chuva e o que nós estamos fazendo lá por região de Janaúba nada está passando oportunidade mineira eu tenho um projeto aqui que a gente tentamos implantar em Janaúba não foi possível que não tinha conexão tentamos 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 não tem conexão não existe essa possibilidade de conexão na região até quando isso vai continuar o melhor lugar do Brasil não tem conexão não tem conexão elétrica o que que nós estamos fazendo aqui discutindo 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 todo mundo fala bonito efetivamente mesmo não tem nada volto a dizer que já falei na FIENG lá quando eu tive a oportunidade de lembrar a história eu sou velho e conheço a história de Minas Gerais o meu estado como é que foi desenvolvido o sistema elétrico do norte nordeste brasileiro brasileiro não mineiro tinha um departamento chamado departamento de águas e energia do estado a SEMIG não tinha interesse de fazer investimento entrava o departamento e fez toda a conexão do norte toda a conexão quem é de lá sabe perfeitamente DAE depois de montado e feito entregou para o estado entregou para a SEMIG isso era uma política de governo por que que não volta isso aí para a parte fotovoltaica nós temos uma melhor oportunidade nós temos um melhor lugar e o que que nós estamos fazendo estão deixando isso aí e ir embora por que que nós não fazíamos um anel dois anéis três anéis elétricos lá e falar ô gente vão dividir vão cotizar isso aqui vão ligar aí o pessoal fazia não tem condição de ligar tem está descendo linha de 500kv aí desde o norte do Brasil até no Espírito Santo passa onde em Janaúba passa onde em Presidente Juscelino são duas linhas de 500kv seis cabos cada um quanto que passa de potência lá seis giga vírgula sete e o que que nós estamos aproveitando disso nada vamos dar mais um passo o que que essa esse sistema elétrico que passa aqui no melhor ponto nosso de geração fotovoltaica o sistema está aí não fomos nós mineiros que criamos quem criou o pessoal do nordeste fez as eólicas fez com que o governo chegasse com a linha de transmissão até em cada empreendimento deles viabilizou o negócio foi crescendo 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 e hoje está do jeito que eles estão mandando energia eólica para nós aqui e para o resto do Brasil porque que nós mineiros com essa grande oportunidade não sentamos e fazemos uma solução lá que tem que ser feita nós estamos mais uma vez deixando passar e outra coisa que eu quero dizer é o seguinte eu estou vendo o pessoal da hidrelétrica todo mundo conversando baixinho e calado mas se não for a geração hidráulica desse país incrementada não tem eólica e não tem fotovoltaica estou analisando tecnicamente que não funciona nós temos de ter uma geração forte hidráulica para ter condição de colocar fotovoltaica e colocar eólica se a gente não tiver um sistema hidráulico forte não tem condição vir de Portugal Inglaterra todo mundo conhece o sistema não pode colocar mais nada lá e onde que vai colocar aqui no Brasil nós não estamos fazendo não estamos criando nada estamos brincando e a hora que um um setor começa a crescer começa a dar emprego por iniciativa não do governo mas iniciativa dos investidores taxação 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 e vai continuar isso no Brasil sempre assim a hora que o negócio começa a viabilizar eu falo o seguinte a teta todo mundo quer mamar na teta o que é isso o negócio nem decolou direito nós já estamos taxando vai não sei o que como é que faz o investimento de fotovoltaica com retorno de 20 anos quem é que vai investir nisso nós temos de dar oportunidade para todo mundo que quiser investir ter aí um retorno em torno de 3, 4 anos senão ninguém vai investir não vai investir de jeito nenhum essa é a minha posição obrigado um abraço para vocês agradeço doutor Matana pela sua contribuição e pelo seu apelo também a palavra Alexandre Riger funcionário da SEMIG boa noite a todos gostaria de agradecer ao deputado Gil pela excelente iniciativa essa divergência de opinião e vai enriquecer com certeza o debate nacional e primeiro também agradecer o pessoal da ANEL que a ANEL tem feito um trabalho excelente ela tem administrado bem as demandas da sociedade em relação à energia e eu gostaria só de colocar alguns pontos vou ser bem bem sintético porque se eu for falar tudo o que estou pensando eu vou ficar aqui mais de meia hora uma coisa é o seguinte os debates aqui estão sempre girando em torno do lado da oferta de energia o pessoal não está se apegando que nós temos uma determinação da ODS da INDC da ONU que nós temos que baixar chegar a 10% de eficiência energética nos processos nós temos que atender o cliente ao menor custo possível seja ele com eólica seja ele com solar seja ele com qualquer uma e nesse nesse quesito eu gostaria de colocar o seguinte nós temos que fazer uma legislação mineira brasileira a ANEL no tocante a questão da revisão aí a ANEL não tem estimulado a eficiência energética porque nós estamos tentando prover o lado da oferta bem barato e nós estamos vendo absurdo de pessoal está ligando sauna elétrica com eletricidade fotovoltaica isso do ponto de vista da termodinâmica isso é um crime você transformar uma fonte de calor que é a eletricidade de uma fonte nobre em uma fonte de calor que está sendo desperdiçada em forno elétrico em sauna então teria que ter um limite para que o pessoal promovesse a eficiência energética não dá energia desse ponto porque isso é ruim para o planeta você não proibir isso segundo lugar a questão a AGD não é só fotovoltaica nós temos 98% 95% só fotovoltaica nós estamos vendo o caso da eólica aqui no caso do norte de Minas eu também sou do Jequitinhonha no caso de Minas de Anaúba o Minas tem 40 gigawatts só na Serra do Espinaço de energia eólica que eu visitei várias fazendas lá em pé de morro que não cabe solar mas cabe uma turbina de 2,5 mega ou duas de 2,5 que dá 5 só que nós não temos previsão legal para 5 mega para a eólica a legislação atual de Minas só prevê só beneficiu a fotovoltaica e isso do ponto de vista do suprimento de oferta eu andei várias fazendas lá e se tivesse um incentivo para isso garanto que nós teríamos muito mais oferta agora do outro lado eu gostaria de falar o seguinte a ANEL precisa rever também a questão da 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 ponta regulatória a ponta de regulatória no verão é uma conforme foi dito aqui no verão o ar-condicionado vai a solar contribui mas no inverno não contribui isso nós temos que ser também correto no inverno nós temos um pico de energia no sistema muito grande que nós não temos condição de suprir com o solar também então é um ponto que tem que ser chamado de atenção a ponta regulatória a resolução atual para a GD tornar sustentável tem que dar sinal locacional e sinal também por exemplo nós temos a fonte hídrica a fonte de biomassa com a geração qualificada que é flat ela despacha uma energia uma qualidade de energia muito melhor do que as fontes aleatórias intermitentes como solar e eólica tem qual o preço o preço é o mesmo não poderia ser tinha que ter até que chegam as baterias que vai se viabilizar em pouco tempo vão se viabilizar as baterias para tornar esse despacho flat nós temos esse problema e no último caso eu acho que a solução que eu acho que a GD não tem que temer é separação fio e energia eu acho que tem que tem que colocar o fio ser remunerado igual de uma maneira justa e deixar o pau comer na competição da energia porque eu tenho certeza que as fontes renováveis a energia eólica solar serão a hídrica vai ser competitiva vai ser além do mais o mercado está caminhando para a liberdade nós vamos ter cliente cativo mais nós ficamos com geração distribuída para o mercado cativo B3 que é o grande cliente nosso nós temos que tem que ser desafiado procurar cliente livre eu acho que tem condição de abaixar então e finalmente a última reposição que eu queria é a pena que o deputado Allen Santiago saiu mas eu como ex-funcionário da CEMIG não concordo com o que ele diz porque a questão de demanda o número de demandas a CEMIG por ter sido mais atrativo não tem condição dela oferecer na resposta que dá eu sinto o problema que nós enquanto eu já fui presidente da eficiência nós lançamos a questão da geração distribuída na CEMIG a gente via dificuldade de injeção de pontos e o pessoal ficava reclamando não tem condição se houver a expansão quem é que vai investir na expansão do sistema quem é que vai pagar isso então e eu não concordo com quando ele diz que a CEMIG presta péssimo serviço porque aliás e querer privatizar a qualquer custo a CEMIG nós temos um exemplo que se nós tivemos com razão nós tivemos quase chegamos a 40 mil obras sem ligação que o consumidor pagou e não conseguiu mas isso é por quê porque em 10 anos foram 10 bilhões de reais que saíram do cofre da CEMIG para pagar dividendo o governo do estado pegou grande parte disso se o governador que quer que a CEMIG seja rentável que retenha os dividendos lá não pegue o dividendo e fale olha você tem 2 bilhões para gastar nos dois anos mas arruma o sistema coloque mais para escoamento para conexão em vez porque ele está se comportando ele está vendendo um carro e falando mal do carro falando que ele é ruim que ele não presta e ficar xingando a CEMIG do jeito que é desmoralizando está desincentivando está desmerecendo o patrimônio público dos mineiros acho que ele tem que rever isso obrigado agradecer ao doutor Alexandre para as colocações e só informar que nós já entramos com o projeto de lei e o governador falou que vai sancionar assim que for aprovado também dando as vezes isenções para eólica biomassa e biogás também se Deus quiser no mês de agora de outubro vai ser aprovado esse projeto aqui nessa casa obrigado pela sua colaboração Soraya Mendonça emprego Súria desculpa Súria Súria Mendonça na empresa Órigo perdão Súria tudo bem é difícil não é mesmo é a Lida que também está queria agradecer ao deputado pela organização agradecer também ao Rodrigo que está numa tarefa fardo aí de passar em vários fóruns a gente teve recentemente lá em InterSolar junto no mesmo fórum eu queria aproveitar aqui para dar a visão do empreendedor e falar das pessoas que no final é isso que interessa quando a gente pensa no sistema da geração distribuída então e dar uma boa notícia aqui para o prefeito de Janaúba que no mês de outubro agora a Órigo vai estar iniciando a construção de uma fazenda solar lá então o seu hotel vai continuar cheio o que significa isso que em Janaúba o dono da terra onde a Órigo vai construir a fazenda solar vai passar a receber um aluguel por 25 anos uma terra que antes era improdutiva e não gerava renda e isso vai ter impacto na sua família e no seu entorno nos 3, 4, 5 meses que essa obra vai durar vai ter geração de emprego inclusive da própria região porque fazer montagem de geração solar é muito simples então apesar dos engenheiros-chefes virem de outros lugares quem monta são pessoas da região primeira vez de carteira assinada de muita gente as outras fazendas solares que a Órigo construiu dá muito orgulho de ver que tem pessoas que é a primeira vez que tem uma carteira assinada então esse é o impacto local que gera durante a construção e o investimento que vai gerar tributos na região então são 30 milhões de reais de investimento que vão ser feitos que de certa maneira voltam nos tributos municipais o outro lado da moeda e acho que o Danilo comentou bem antes é quem se beneficia disso que no final são as pessoas de Minas Gerais seja nas suas casas seja nas suas empresas então é uma empresa de governador Valadares é uma empresa de Juiz de Fora ou é uma empresa de Belo Horizonte ou é uma empresa de Itajubá que podem não ter um telhado para colocar a geração local podem não ter o dinheiro para fazer o investimento num telhado solar mesmo que eventualmente tenham não querem gastar esse dinheiro ou não passam no financiamento do banco todos os pequenos empresários sabem como é difícil financiar no Brasil então é um processo lento burocrático onde precisa dar uma série de garantias e nem todos os pequenos empreendedores tem isso então o modelo da geração compartilhada ele é um modelo que de fato democratiza isso porque ele permite que um empreendedor que no caso a Órigo ou a CEMIGGD que está atuando agora nesse mercado também construam a sua fazenda solar de maneira centralizada de maneira muito mais eficiente onde tem mais sol em Minas Gerais o norte de Minas é uma região propícia para isso e várias pessoas e vários empreendedores pequenos empreendedores se beneficiem disso então se a regulamentação mudar nos gatilhos que foram anunciados não vai chegar em 2021 a geração remota em Minas Gerais ela termina no dia que for publicada a regulamentação então o primeiro pedido para a ANEL isso já faz parte da consulta pública é que os gatilhos precisam ser reavaliados porque isso significa que eles vão ser acionados imediatamente se eles forem acionados no cenário 5 como demonstrou o Rodrigo significa que não vai ter mais empreendimentos em Janaúba então a Órigo nem a CEMIGGD vão fazer empreendimentos em Janaúba ou em Januária ou em Manga ou em Francisco Sá toda essa região porque o cenário 5 inviabiliza o empreendedor para fazer isso e a consequência é que os pequenos clientes de Itajubá de Governador Valadares não vão ter acesso a isso então caso isso não seja reavaliado pela agência vai acontecer o que todo mundo pode ler nas contribuições de todas as distribuidoras isso é público então tanto a Brad como as distribuidoras fizeram as suas contribuições e a exceção da CEMIG que foi a única posição moderada todas elas pedem o que está sendo pedido que termine-se imediatamente o jeito que é hoje então tem outros fatores para levar em conta como a Bárbara mencionou acho que o setor precisa entender como as contas vão ser feitas acho que foi falado muito do fator da vizinhança que é essa fazenda solar de Janaúba a energia vai ficar em Janaúba ela não vai mais sair de Itaipu e ir até Janaúba ela vai ser gerada em Janaúba e vai ficar em Janaúba tem vários efeitos positivos que a adoção imediata do cenário 5 ignora todos esses efeitos então acho que essa discussão das regras ela tem que ser aberta transparente a sociedade todos os setores tem que participar dessa contribuição então acho que o pedido principal para a agência é que reavalie os gatilhos vamos fazer conjuntamente os impactos econômicos para ver realmente o que acontece e acho que um último comentário e acho que em geral entre os eventos o Ronaldo Gomes e a CEMIG geralmente mais apanham do que recebem elogios então acho que para fazer o lado do empreendedor a eficiência nos processos de geração distribuída são muito importantes 2018 a Órigo fez a primeira fazenda solar aqui em Minas Gerais em 2017 2018 foi um ano terrível os processos da CEMIG eles não permitiam as conexões das fazendas solares essa reunião que o Ronaldo mencionou em dezembro de certa maneira mudou isso os processos estão sendo muito mais eficientes então acho que tem um lado de alento para todos os empreendedores que estão aqui nessa sala que acho que a CEMIG está fazendo um esforço de fazer melhor eficiência disso acho que tem temas que a agência precisa atuar mais no sentido de fiscalizar e de ter transparência nisso acho que a CEMIG distribuição tem que dar mais transparência ainda mais agora que tem uma empresa do grupo que está lançando a CEMIG GD então é muito importante para o mercado a sinalização que a CEMIG GD a CEMIG o grupo CEMIG acredita na geração distribuída tanto que está lançando uma empresa mas muito importante que os processos sejam transparentes para que os mesmos processos que funcionam para a CEMIG GD funcionem para as outras empresas do setor porque tem vários empresários como a Oregon como a CEMIG GD e outros que estão presentes aqui que querem continuar investindo no Estado e fazendo isso então acho que a regulamentação tem que ir também na linha de gerar mais eficiência nos processos de geração distribuída hoje os processos são muito burocráticos e eles podem ser muito mais simples o tema das faturas que foi mencionado pelo Rodrigo também é um tema super importante porque a medida que mais empreendedores e mais pessoas tem a geração distribuída a fatura é muito importante porque é na fatura que o cliente lê quanto de geração distribuída está sendo injetada então é super importante que não apenas a CEMIG mas todas as distribuidoras tenham índices de qualidade no acerto dessas contas e de transparência para os empreendedores o que está sendo injetado geralmente é o que foi gerado então acho que esse é um ponto que deveria ser mais bem detalhado na agência nessa parte porque muito se fala do tema econômico que no final não é por onde começa mas acho que esses processos eles precisam ser detalhados e simplificados então criar consórcios criar cooperativas é muito burocrático tem mecanismos legais e jurídicos muito mais simples para permitir que um grupo de consumidores se junte e faça a geração da sua energia então essas contribuições que eu queria dar por parte da Orgo que é uma empresa que está comprometida com Minas Gerais já investimos esse ano 100 milhões de reais e queremos continuar investindo e acho que isso depende de eficiência de segurança jurídica e de regras claras e que os mecanismos de geração distribuída sejam bons para a sociedade para as distribuidoras e também para os empreendedores obrigado parabéns Súria Mendonça pelas suas contribuições importantes o nosso diretor o Rodrigo Lippe vai responder essas perguntas todas está faltando só mais três aqui mas só queria comentar uma coisa que você falou importante os impostos para as cidades doutor Rodrigo cada mega gera 50 mil reais ao ano de imposto quer dizer uma planta de 5 mega 250 mil reais em um mandato do prefeito quatro anos é um milhão de reais isso faz uma diferença enorme o senhor mineiro conhece Minas Gerais 90% das nossas cidades tem menos de 10 mil habitantes e lá no norte de Minas então chega a 95% então realmente esses impostos que entra se tem uma planta de 5 duas de 5 é 2 milhões em 4 anos então isso faz uma diferença enorme para a educação para a saúde para a segurança pública agora vou passar a palavra para o doutor Márcio Leonardo diretor da Sartine Sartine Engenharia Boa tarde eu vou só enfatizar um ponto e uma experiência tem 45 anos de engenharia elétrica e nos últimos 5 anos trabalhando com energia solar como integrador e o meu foco tem sido cliente até 300 kWh então é interessante a questão da segurança jurídica porque o que nós estamos discutindo aqui significa mudar a regulação parece que nós às vezes somos acostumados com essa sanha de mudar as leis e as burocracias a cada momento e perdemos a sensibilidade de como isso afeta o dia a dia das pessoas e do investidor falando aqui de grandes investidores eu estou falando do pequeno e médio dono de um comércio dono da fazenda dono de uma indústria esse senhor eu chego lá e consigo convencê-lo tecnicamente digo que todo mundo está investindo tecnicamente consigo transferir para ele confiança mostro que já tem gente que já fez igual e ele me faz uma pergunta que eu não tenho resposta nunca sei bolar a resposta já tentei inclusive escrever alguma coisa para me repetir o mesmo discurso que me pergunta assim eu vou fazer 300 mil reais aqui a CEMIG vai me garantir isso? porque pensa em CEMIG a CEMIG vai me garantir isso? eu digo para ele não, não é a CEMIG você tem uma lei federal o anel eu estou vendo lá que o Supremo muda as leis a lei não sei o que equivale como é que está na Constituição o que eu queria é só chamar a atenção não podemos perder de vista que a estabilidade nas regras é fundamental para quem toma decisão inclusive o pequeno investidor então o cara que vai fazer a geração local ou alto consumo remoto mesmo que ele não estiver pensando em investimento e muitos que eu tenho visitado até por questões de foco não estão pedindo financiamento eles querem fazer eles acreditam mas eles não confiam muito obrigado tudo bem doutor Márcio Leonardo pela sua colocação pela sua pergunta importante doutor Gabriel Guimarães da empresa Solar Volt Solar Volt perdão doutor Gabriel Guimarães tudo bem pessoal boa tarde Gil primeiro parabéns pela iniciativa de novo de trazer mais uma discussão aqui com vários agentes que estão interessados nessa mudança eu sou empreendedor da área também fui um dos fundadores de uma das principais associações também do setor que é a BGD e recentemente me associei a B Solar também eu acompanho geração distribuída em Minas desde o início eu participei lá da perdi por um dia de não ser a primeira conexão da CEMIG no no dia que foram conectar lá apareceram cinco caminhões da CEMIG e o pessoal todo perdido querendo entender o que era aquilo que estava sendo ligado lá na rede então assim apesar da cara de novo eu estou careca não é à toa então já já passei um pouquinho aí hoje a gente tem modestos 25 mega conectados em clientes de geração distribuída e participei de todos os processos de revisão regulatória e eu queria falar para o Rodrigo o seguinte o Brasil a gente tem um problema muito grave que é eu vi que você focou por exemplo na sua palestra assim olha a primeira coisa que você colocou ali foi vamos revisar aqui qual é o limite de competência da ANEL eu entendo que várias coisas que a ANEL vai fazer ela não depende obviamente só dela então quando a gente estava discutindo convênio de ICMS lá atrás uma discussão grande a ANEL não recomenda que seja feito dessa forma mas ela não pode interferir sobre isso então a gente tem que começar a pensar em Brasil como a gestão de uma empresa ou seja se a gente não pensar em profissionalizar a gestão do estado do país das cidades a gente vai ficar travado e parado na história como ficamos há algumas décadas outros países estão despontando na nossa frente então o que eu queria colocar para você é o seguinte vamos juntar todos os órgãos que são necessários para a gente poder discutir essa mudança que já foi muito bem falada aqui por outros que não depende obviamente só dos parâmetros técnicos da ANEL eu entendo a parte técnica eu entendo que a gente tem N benchmarks no mundo que mostram que geração distribuída é sim positivo para a rede que os níveis de penetração estão muito baixos em relação ao potencial que poderia chegar sem ter um impacto relevante e isso tem gente muito mais capacitada para poder mostrar isso com propriedade e a gente precisa de fato que geração distribuída seja um agente de transformação social e econômica no nosso país nós temos como o pessoal muito bem falou 12% de desemprego se você pegar pelos dados das associações nós temos aí hoje só de empresas integradoras no setor mais de 10 mil fora a cadeia de desenvolvimento que está acontecendo no país já há algum tempo então a todo momento nós estamos vendo empresas novas que estão se estruturando para fornecer produtos e serviços para esse setor e isso gira a economia geração distribuída ela vai liberar dinheiro no bolso de quem investe para poder colocar de volta na economia e gerar mais empregos e vai gerar desenvolvimento local então eu gostaria de pedir para você um pouco de sensibilidade nesse ponto e comentar aqui também que nós temos uma petição em andamento que hoje já conta com mais de 178 mil assinaturas e ela vai ser entregue a nossa expectativa é bombar isso aí para chegar em torno de um milhão ela vai ser entregue para você para todo o time da ANEL para o MME para quem é relevante desse setor para mostrar que a sociedade civil aposta em geração distribuída e aprova geração distribuída infelizmente nós estamos passando um momento difícil no nosso país e muita gente que gostaria de ter geração distribuída não consegue fazer um investimento hoje matar o modelo de geração remota com a alternativa 5 que é perder 60% da energia você está inviabilizando por exemplo as pessoas que não têm telhado de fazerem gerar a sua própria energia então eu acho que tem outros fatores na balança são 83 milhões de consumidores versus 50 distribuidoras e que me estranha muito a posição de várias delas estarem usando dinheiro do programa de eficiência energética para poder fazer leilão de sistema solar fotovoltaico e para poder atuar na área de geração distribuída se geração distribuída é o vilão é o hobby de as avessas então fiquem fora do setor então essa é a minha contribuição e obrigado e taxar o sol não obrigado Gabriel Guimarães pelas suas colocações agora a última pergunta para ter as respostas do doutor Rodrigo Limpe doutor Ronaldo também e dos demais doutor Rodolfo Laje da empresa Minas de Vento boa noite deputado Gil parabenizar pela iniciativa da Assembleia dessa audiência pública e para o meu primeiro comentário queria agradecer até o colega da CEMIG que levantou a questão da eólica que era sobre o que eu ia comentar no seu discurso inicial de abertura aqui da sessão foi um discurso brilhante falando sobre a importância da solar e da geração distribuída para Minas Gerais que é trazer desenvolvimento trazer renda emprego mas não é só solar que faz isso Minas tem o potencial enorme para a energia eólica como o colega da CEMIG comentou na Serra dos Pinhaços que é o mesmo vento que venta ali na Serra dos Pinhaços na Bahia venta em Minas Gerais mas na Bahia a gente tem mais de 500 turbinas instaladas investimento de 20 bilhões e em Minas não tem nenhuma turbina hoje gerando energia não é por causa de falta de vento então até o senhor comentou que já agora um projeto de lei vai inserir a eólica para a isenção fiscal isenção de ICMS quer ter uma notícia nova para a gente a gente não estava sabendo da inserção de eólica a gente sabia do comentário de biogás de biomassa então a gente agradece essa notícia é muito bem-vinda para a gente e o segundo ponto que eu queria comentar é para o Dr. Limpe Rodrigo Limpe é a questão da estabilidade regulatória que achei essa posição da ANEL bastante sensata de manter a estabilidade para quem tem a solicitação do parecer de acesso mas tem um caso que vou até exemplificar com um caso nosso que hoje a primeira mini usina eólica de geração distribuída não está de pé em Minas Gerais por causa da CEMIG que a gente desde novembro do ano passado começou as primeiras tratativas para a solicitação do parecer de acesso que saiu só em junho um exemplo da morosidade para ter durado sete meses foram dois meses para mostrar para a CEMIG que a gente não precisava apresentar um certificado de inversor com as regras da EBNT para a fotovoltaica porque a gente é eólica não conectava com inversor então teve toda essa morosidade no processo conseguimos o parecer com uma obra faraônica inviável para um projeto de 1 mega que nossos estudos mostram que não é necessário a CEMIG de acordo com os estudos dela fala que é necessário argumenta que nosso estudo tem os dados antigos os dados não são atualizados então não são válidos mas ela não apresenta para a gente os dados a gente solicita os dados ela não mostra esses dados como ela deveria de acordo com o PRODIST então a gente fica nesse impasse nosso parecer vai vencer agora então minha pergunta é essa como que fica a gente fez a solicitação de acesso mas a concessionária através de um processo não tão transparente apresenta uma obra faraônica que inviabiliza o projeto inteiro como que fica essa questão de estabilidade regulatória para essas disputas com a concessionária na questão do parecer de acesso obrigado agradeço pelas suas colocações Rodolfo Laje agora vamos começar só a última pergunta que veio pela televisão pelo nosso canal da televisão lá são duas perguntas o Fernando para o doutor Rodrigo Limpe qual a premissa utilizada pelo doutor Rodrigo Limpe ao dizer que a GD local permanece atrativa mesmo com a aplicação da alternativa 5 e também do Diogo da RTO Energia que o Diogo também perguntou ao doutor Rodrigo desde o início da consulta pública da ANEL sobre a mudança na resolução da geração distribuída a entidade sempre reforçou até em seus estudos que iria manter as condições atuais para quem já entrou na GD por 25 anos contudo no último mês o próprio Rodrigo Limpe deu uma declaração de que este tempo deve ser algo em torno de 10 anos isto é verdade essa mudança avança contra essa mudança avança contra a segurança jurídica essa é a palavra do doutor Diogo da RTO Energia então vou passar as palavras para o doutor Rodrigo Limpe ele falou aqui traz bem água para ele falou que tem uma hora e meia para responder essas perguntas aqui e depois também doutor Ronaldo prometo resumir e responder em uma hora deputado regimentalmente doutor Rodrigo eu quero prorrogar a audiência por mais duas horas para que a gente possa cumprir a estabeleção então a palavra doutor Rodrigo Limpe para que ele possa fazer as considerações responder e se alguém tiver alguma dúvida nós estamos aqui nesse debate mais uma vez agradecendo ao doutor Rodrigo ao Matar os dois Rodrigos que estão aqui para responder para tirar todas as dúvidas a intenção dessa audiência que ele nos está prestando aqui é essa está aí também o doutor Ronaldo da Semig para que todos possam tirar todas as dúvidas e possam realmente ir para casa com a cabeça tranquila que pode continuar investindo em Minas Gerais pode continuar investindo em Norte Minas que a segurança jurídica vai prevalecer então com a palavra do doutor Rodrigo Limpe obrigado deputado tentarei ser bem objetivo e conciso para gastar um pouco menos que uma hora queria começar me dirigindo ao prefeito e ao secretário de Januária Janaúba Januária desculpa Januária também tem bastante investimento eu queria ratificar que a gente tem uma total concordância com a importância da energia elétrica como vetor de desenvolvimento da região transformação social tanto os investimentos que são feitos em geração de todas as fontes a gente tem falado muito do solar mas concordo com as ponderações que não podemos deixar de mencionar as hidrelétricas e eólicas todas as fontes tem a sua importância na matriz as térmicas tem a sua importância e temos total concordância que a energia elétrica os investimentos tem a capacidade de gerar investimentos gerar empregos e a energia elétrica o produto em si até um dos grandes programas do modelo do setor elétrico foi a universalização da energia elétrica levar a energia elétrica onde não tem isso traz desenvolvimento então a energia elétrica é de um amplo aspecto a gente concorda totalmente e por isso a gente entende até colocando aqui a palavra do Gabriel no final que a geração distribuída não é vilão a gente concorda 100% a gente vê a geração distribuída com muito bons olhos tanto é que estabelecemos a resolução 4 de 2 fizemos o aprimoramento em 2015 estamos agora discutindo mais um aprimoramento no sentido de trazer mais sustentabilidade para o desenvolvimento da geração distribuída porque de fato nós entendemos que o modelo como está hoje quando pensamos em crescimento com 500 mil ou 1 milhão de unidades consumidoras ele de fato não é sustentável ele acaba alocando custos nos demais consumidores que nós entendemos altamente prejudicial porque assim como os investimentos do setor elétrico são importantes para desenvolvimento regional a tarifa de energia elétrica também é muito importante talvez não tenha nenhum fator de competitividade maior para a indústria para o comércio do que o custo da tarifa de energia elétrica uma tarifa alta de energia elétrica ela afasta investimentos porque não resolve termos investimento em geração se a tarifa fica impagável para a indústria para o comércio por isso temos que ter esse equilíbrio eu acho que o papel do regulador passa muito por encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento a geração de empregos e também os impactos tarifários e é esse trabalho que temos tentado fazer temos consciência de que não é uma missão fácil até foi falado sobre quando foi sorteado para a minha relatoria eu particularmente fiquei bem feliz que é um tema que eu gosto bastante já tinha me aprofundado nas minhas experiências anteriores estudar a energia solar e acredito que a energia solar ela vai continuar viável seja da forma do modelo de compensação seja na geração centralizada através de leilões hoje mais recentemente de uns dois anos para cá nós temos observado diversos empreendimentos de geração solar se viabilizando no mercado livre de energia que não acontecia alguns anos atrás antes essas fontes intermitentes eólica e solar elas se tornavam viáveis praticamente por causa dos leilões que eram contratados pelas distribuidoras até o Madureira comentou um pouco sobre isso mas hoje o mercado livre já contribui significativamente na expansão das fontes intermitentes eólica e solar com as fontes térmicas ainda não de fato a segurança no fornecimento de energia elétrica que é garantido pelas térmicas e pelas hidrelétricas ele ainda fica no mercado regulado se a gente caminhar para um modelo de modernização do setor com ampliação do mercado livre que eu acredito que é inevitável que vai acontecer ampliação do mercado livre naturalmente teremos que pensar em mecanismos para que os consumidores livres também contribuam para a segurança no fornecimento de energia elétrica com empreendimentos de geração térmica hidrelétricas de todas as fontes que garantam a segurança no suprimento portanto eu só queria reforçar a nossa concordância com a importância da energia elétrica para o desenvolvimento regional em todos os aspectos tanto no fornecimento de energia nos empregos que ele gera durante a construção das obras e também destacar esse ponto que muitas vezes quando se discutem políticas acaba às vezes sendo uma consequência o impacto tarifário e a ANEL tem esse dever de zelar pelos impactos tarifários entendemos que sempre podemos fazer mais em todos os aspectos mas entendemos que mas temos como um grande objetivo a desoneração tarifária a modicidade tarifária tivemos o caso que foi inclusive citado aqui a quitação dos empréstimos da conta CR que reduziu a tarifa em torno de 3% temos atuado fortemente na questão dos subsídios muitos subsídios estão estabelecidos em lei principalmente esses de alguns inclusive para as fontes incentivadas temos atuado no sentido de sensibilizar de que talvez seja a hora de discutirmos alguns subsídios que hoje para fontes que já se mostram competitivas nos leilões até citei o preço dos leilões energias sendo comercializadas a menos de 100 reais megawatt hora e ainda existem subsídios previstos na legislação que fortalecem o desenvolvimento dessas fontes que hoje custam cerca de 4 bilhões de reais para todos os consumidores de energia elétrica portanto é claro que a geração distribuída hoje o impacto é mínimo na tarifa porque temos uma quantidade muito pequena mas quando pensamos no longo prazo nós temos sim a preocupação com os impactos tarifários entendemos que é o momento de discutir a alteração naturalmente vendo possibilidades de gatilhos talvez na geração local algum gatilho um pouco mais longo até foi a pergunta da internet por que a geração local permanece viável tem um fator bem simples que boa parte da energia que ela gera é consumida no mesmo momento portanto as alternativas seja 1, 2 ou 5 ela só se aplica sobre aquela parcela da energia injetada para a energia que é o alto consumo que nós chamamos ela acaba permanecendo como se fosse alternativa zero por isso que até no gráfico nós mostramos que a atratividade dessa modalidade vai continuar e acreditamos que ela vai continuar e vai crescer muito quando pegamos as experiências internacionais a grande desenvolvimento da geração distribuída é a geração local não encontramos nenhum modelo no mundo que tenha uma geração remota parecida com o que nós consideramos aqui hoje em que mesmo a geração remota compensa todos os componentes da tarifa de energia entendo que foi uma medida acertada que a ANEL fez em 2012 quando criou em 2015 quando aprimorou mas entendemos que está na hora de discutirmos sim pensando na questão dos custos na alocação dos custos para os demais consumidores acho que esse é o ponto que eu queria trazer agora deixa eu ver algumas outras perguntas que eu anotei aqui teve um questionamento do secretário de desenvolvimento sobre os gatilhos proporcionais ao mercado isso não é um ponto definitivo acho que foi uma proposta que foi colocada na área de impacto regulatório mas foi pensado justamente em limitar o impacto da geração no custo para os demais consumidores por área de concessão Minas Gerais teve um mérito grande de sair na frente de incentivar certamente teve benefício já está tendo a gente estava até conversando hoje mais cedo a carteira de investimentos enorme que está para ser investida em geração solar não só distribuída como também centralizada no norte de Minas inclusive Januária Janaúba Montes Claros e isso sem dúvida é o fruto dessa maturidade da fonte que a gente já observa que a redução de custos permite que a gente chegasse nesse desenvolvimento robusto da geração solar e acreditamos que ela vai continuar ocorrendo mesmo com a alteração talvez as modalidades acabem se adequando ao longo do tempo até um outro ponto que foi colocado estou respondendo fora de ordem aqui mas vou tentar abordar todos os pontos sobre a estabilidade de regras que foi colocado estabilidade de regras na nossa visão não é imutabilidade de regras estabilidade de regras é discutir as regras de acordo com as transformações tecnológicas pelo que passa o setor e feitas com previsibilidade transparência diálogo esse é o nosso conceito de estabilidade estabilidade não é congelar as regras e não identificar que as transformações estão ocorrendo no setor temos a geração distribuída temos o sistema de armazenamento que é um ponto que precisamos avançar em termos de regulação em termos de empreendimentos maiores empreendimentos híbridos é um ponto que precisamos avançar de empreendimentos solares e eólicos que utilizam o mesmo ponto de conexão entendemos que a regulação precisa avançar nesse ponto que hoje a regulação trata de forma separada conexão solar e eólica se um empreendimento se um empreendimento em que a solar gera durante o dia e a eólica gera durante a noite é natural que se pense em algum arcabouço regulatório para isso acho que estabilidade regulatória passa por isso respeito aos contratos antigos e discussão das regras com base nessas premissas previsibilidade transparência algumas diversas considerações elogiaram a postura da ANEL em termos de transparência e previsibilidade outras criticaram acho que esses são princípios que sempre podem ser aprimorados não acho que a atuação da ANEL seja perfeita mas a ANEL tem isso como premissas básicas previsibilidade transparência diálogo e vamos sempre trabalhar para reforçar esses princípios para contribuir nos aprimoramentos no sentido de tornar uma regulação cada vez mais eficiente e equilibrada entre todos os segmentos e até um outro ponto que foi colocado na apresentação no vídeo e algumas outras colocações que essa mudança da regra é feita pensando nas 50 concessionárias de distribuição não é é feita pensando nos 83 milhões de consumidores essa é a preocupação da ANEL em termos tarifários porque em termos da distribuidora a possível perda da distribuidora ela ocorre até o período de revisão tarifária após a revisão tarifária as tarifas são reposicionadas e são alocadas para os demais consumidores naturalmente a ANEL tem a preocupação com o equilíbrio da concessão da distribuidora a gente precisa de uma distribuidora que tenha a capacidade de fazer os investimentos que a rede precisa diversas vezes aqui foram colocados pontos de obras que a CEMIG precisa fazer o Ronaldo fez uma apresentação muito boa e a distribuidora naturalmente ela precisa estar com a condição econômica financeira equilibrada para fazer os investimentos para prover um serviço de qualidade esse é um ponto inclusive previsto na legislação a garantia do equilíbrio econômico financeiro e nos contratos de concessão mas a mudança da regulamentação da 4.2 não é esse o único foco diria que o principal foco é o equilíbrio para os 83 milhões de consumidores de energia elétrica do Brasil porque eles acabam sendo onerados com o crescimento da geração distribuída portanto é esse o equilíbrio que a gente concorda que não é fácil de encontrar talvez não exista uma solução ótima vamos sempre trabalhar para ter uma regulação cada vez mais justa e equilibrada entre todos os segmentos teve uma última colocação do empreendimento eólico naturalmente quando a gente pensa na regulação a gente pensa no conceito da transição naturalmente podem surgir empreendimentos com algumas características atípicas que aí teremos que analisar no caso a caso o setor de geração o setor elétrico é muito dinâmico acredito que o setor de geração distribuída é ainda mais dinâmico inclusive como nós prevemos na resolução dos modalidades de geração consórcio cooperativa mas o mercado é muito mais dinâmico do que o regulador aparecem novas alternativas e temos que ir adaptando de acordo com o que foi regulamentado e se necessário vamos provendo as melhorias necessárias na regulamentação acho que foi isso deputado não sei se ficou alguma ah não sobre a transição essa foi questionada algumas vezes dos 25 anos que foi um ponto na área de impacto regulatório que foi colocado uma possibilidade de transição de 25 anos esse é um ponto que estamos ainda em discussão encontrar um ponto justo de equilíbrio entre aqueles empreendimentos que já se viabilizaram com a regra vigente a gente entende que o fator de corte se a solicitação de acesso talvez seja uma proposta mais justa que deixa caso o empreendedor tenha cumprido a sua parte ele teria garantido o seu direito aí o prazo vai ser 10 15 20 25 esse é um ponto que ainda estamos aprofundando acho que não é não temos uma uma resposta definitiva ainda o fato de termos colocado na análise de impacto regulatório 25 não significa que temos que adotar até recentemente tivemos na ANEL uma discussão sobre um outro processo em que abrimos a audiência pública com uma posição e fechamos com outra nós fomos criticados por isso ora se a gente não pode mudar de posição ao longo da audiência pública não precisaria da audiência pública se a gente já tivesse que manter a proposta da audiência não faria nenhum sentido a gente dialogar acho que é bom que a gente evolua no entendimento até foi colocado às vezes posicionamento da ANEL em 2015 2016 que foram evoluindo ao longo do tempo na minha visão ainda bem que foi evoluindo significa que a gente escuta as contribuições dialoga e vai se adaptando aprimorando os entendimentos do regulador se a gente não tivesse fosse dono da verdade não pudesse mudar provavelmente a gente estaria errado porque eu acho que a mudança a evolução do entendimento faz parte do papel do regulador claro que não pode ser mudanças 180 graus sem preparar o setor tem que ter previsibilidade e nesse caso entendo estamos fazendo a discussão com previsibilidade uma mudança que estava prevista de ser feita desde 2015 já faz quatro anos previsto que se discutiria o modelo de compensação entendo que estamos seguindo esses princípios da regulação transparência previsibilidade diálogo buscando equilíbrio entre o setor e o desenvolvimento sustentável da geração distribuída muito bem passar a palavra agora ao doutor Ronaldo Roms para que ele possa também as perguntas que foram dirigidas a ele a SEMI que ele possa fazer as respostas vou fazer uma explanação de cunho geral e reforçar alguns pontos que eu já coloquei mas antes de qualquer coisa eu queria agradecer o Sury ali podia encostar mais eu queria agradecer o Sury ali da Oregwebs porque realmente em 2018 a gente teve um processo bem complexo e tivemos que fazer a análise do processo no segundo semestre de 2018 e empreendemos a partir de 17 de dezembro uma modificação profunda dentro da SEMIG e no ano de 2019 a gente já tem os efeitos e te agradecer a Sury por esse reconhecimento e a gente continua incansável no sentido de capturar todas as colocações que são feitas no sentido de aprimorar ainda mais o nosso processo para poder atender bem o cliente à luz da regulação que está vigente esse é o grande objetivo nosso e eu queria sim enfatizar novamente que o sistema elétrico que está no norte de Minas é o sistema elétrico que a SEMIG construiu durante anos à luz de um planejamento de mercado que tenta antever uma série de informações que alimentam esse processo de planejamento de mercado para poder antecipar para que no momento onde for solicitada a conexão a gente tenha um sistema elétrico disponível para atender aquela carga a modificação da regulação no primeiro momento da 482 o crescimento foi um crescimento vegetativo tranquilo e depois da modificação da 482 em 2017 18 houve um boom de crescimento e esse boom de crescimento gente se ele tivesse distribuído efetivamente as usinas as mini gerações de 75 kWh até 5 MB tivesse distribuído nas vou até dizer nos 500 mil km de rede que a CEMIG tem e nos 405 subestações que a CEMIG tem a gente teria condições com esse sistema que está colocado atender plenamente a demanda de geração distribuída ocorre que nós trabalhamos muito e por isso temos 22% da potência instalada do país como já foi citado aqui e temos também coincidentemente 22% das usinas que estão conectadas então é muito trabalho para poder atender o cliente com base na regulação vigente e aí faço a seguinte menção num local onde tem todas as condições favoráveis e não tem sistema elétrico se alguém quiser conectar ali naquele local vai ter que fazer um sistema elétrico lá então se a gente pega uma subestação que respeitando a regra de área contígua com os empreendedores que tem cada um o seu CNPJ conectam numa usina que tem dois transformadores um transformador de 25 MVA 20 mega de injeção aquele sistema elétrico que está lá para atender carga durante os próximos 5, 10 anos ele tem um impacto e se essa fonte é uma fonte intermitente a gente precisa de assegurar a qualidade do fornecimento que a ANEL também determina que é papel da distribuidora em termos de confiabilidade nível de tensão não ter desequilíbrio enfim e aí é o desafio o case que eu estou dizendo para vocês que é um case de engenharia nós estamos tendo que rever todos os nossos processos os equipamentos que temos na rede a capacidade do nosso centro de operação de sensibilizar nos controles o que está acontecendo hora após hora minuto após minuto em todo o estado de Minas Gerais com a conexão dessas injeções então vamos agora estamos estudando o momento adequado pensamos em fazer em novembro um novo evento já para poder melhorar mais ainda o processo à luz do que do que tivemos a experiência de receber a fiscalização da ANEL e uma série de questões que para nós ainda não eram tão claras ficaram claras naquele contato com a agência o doutor Rodrigo Limpe citou aqui na apresentação dele que essa fiscalização foi feita e temos recebido inputs também dos clientes uma série de sugestões que a gente pretende para poder atender bem o cliente aquilo que for possível e aquilo que tiver coerente com um bom atendimento dos 8 milhões e 500 mil clientes que a CEMIG tem a CEMIG vai fazer uma nova modificação de processo no sentido de atender bem aos seus clientes nós estamos cumprindo esse ano agora para 1.100 pareceres fornecidos que mais ou menos 600 estão válidos temos assinado 46 contratos mais 44 estão em fase de assinatura tudo isso controlado num sistema que tem um registro de tudo de data de quem fez do que qualquer coisa para assegurar transparência e assegurar um tratamento zonômico de qualquer empreendedor que quiser conectar o sistema da CEMIG isso está tudo disponível no caso a ANEL como agência que fiscaliza está disponível para ela poder verificar isso tudo que eu estou dizendo aqui e 100% dos pareceres desse ano sendo feitos dentro do prazo aqueles que foram solicitados no ano passado num sistema de multirão e alocação de recursos de 150 pessoas para poder tirar o atraso nós conseguimos fornecer também até o mês de fevereiro desse ano concluímos aquilo que estava do ano passado e tudo que foi solicitado de março até agora está sendo feito dentro do prazo e o último ponto que eu queria dizer dois pontos o entendimento de como é a regulação e como que se desdobra lá na distribuidora gera também muito vamos dizer assim muito problema então temos empreendedores que pedem a informação de acesso e acham que aquela estimativa de custo naquela data assegurou o ponto e a regulação não é assim e depois de algum tempo pede o parecer só que depois de seis meses depois de um ano da solicitação de informação de acesso a condição de quem já conectou mudou a configuração do sistema elétrico então naquele momento em que ele solicita o parecer e a gente vai conceder o parecer num prazo máximo de 60 dias porque está tudo dentro do prazo tudo está dentro do prazo as condições de conexão não são mais aquelas que foram colocadas na isso gerou muita confusão nesse processo como um todo e agora as coisas estão ficando mais claras e mais claras em função do entendimento do empreendedor de como esse processo funciona e em relação a Minas de Ventas que foi citada aqui o parecer foi fornecido dentro do prazo em função da solicitação do cliente nós fizemos um estudo profundo para ver se haveria uma outra condição de conexão porque nós estamos falando da lei de homem nós não estamos falando de uma coisa que é que tem uma condição que é a condição melhor e que é ela que tem que ser executada então além do parecer nós temos uma nota técnica feita para a engenharia da CEMIG profunda para poder deixar claro o porquê do custo da obra que está sendo colocada para fazer aquela conexão então é um documento que está disponível para a gente sentar discutir e ver se alguma coisa adicional a gente pode agregar naquele estudo então só para fechar a questão da CEMIG é a luz da regulação vigente cumprir e atender bem o seu cliente e quando necessário para o cliente a gente tentar atender até além da regulação foi citado que nós tínhamos 40 mil obras em atraso não eram 45 mil eram 35 mil e hoje nós não temos nenhuma obra em atraso todas estão executadas dentro do prazo os serviços comerciais da CEMIG estão 100% sendo executados dentro do prazo porque isso era um processo que estava complexo e foi todo recuperado e já está pronto tá bom então muito obrigado agradecer o doutor Gil Pereira deputado Gil Pereira e a mesa toda aqui o doutor Rodrigo Limpe nós estamos à disposição para contribuir com o processo tá muito obrigado o doutor Marcio Danilo quer fazer uma colocação também deixa eu só fazer algumas colocações para vocês aqui dentro da federação das indústrias nós temos alguma coisa perto de 55 57 mil CNPJs um número que não é muito longe desses 55 mil aqui está dentro desse mercado livre está fora dessa discussão e um número um pouco acima de 50 mil está dentro do mercado cativo e esses é que vão eu acredito que nem um número não muito longe desses 50 mil que vão poder participar dessas benesses que a gente a gente está falando aqui dentro da conta e grande parte é que como foi falado aqui também que vão poder ter a possibilidade de participar desse custo a indústria ela não suporta mais nenhuma possibilidade de custo com toda certeza então já foi falado aqui várias vezes que sobre essa partilha desse custo que essa GD pode colocar dentro da indústria aí eu até gostaria de fazer uma pergunta para o Madureira o seguinte não é possível a gente ter um ganho de eficiência dentro das distribuidoras para poder suportar esse rateio esta possibilidade já foi colocada alguma vez já foi falado isso é possível pode ser para o Rodrigo pode ser para o Madureira Madureira doutor Madureira doutor Madureira a parte de distribuição eu até mostrei ela reduziu 45% nos últimos nos últimos 10 anos real não é percentual ela caiu em valores corrigidos para esse valor o que é isso significa dizer que todo o investimento que é realizado nós falamos de uma conta de energia que representa 100 reais a parcela que fica na distribuidora é em torno de 19% em média claro que depende do sistema elétrico um estado pode ser uma concessão pode ser diferente da outra então é isso essa é a parcela que tem então nós não temos uma parcela relacionada a parte o restante é tudo eu compro energia eu faço uma contratação e eu tenho que repor aquele valor que nós estamos colocando lá dentro então quando a gente discute e fala que a distribuidora eu tenho ouvido isso muito a distribuidora não a questão toda que acho que a gente tem que verificar é como que se insere como eu falei esse recurso de energia distribuído dentro do sistema de distribuição mas não tem nenhum ponto contrário a que isso possa estar acontecendo nós temos discussões sobre remuneração de investimento temos nós temos por exemplo junto ao anel questionamentos que às vezes obras que são feitas além daquilo que seria considerado como adequado para aquele mercado nós somos glosados as distribuidoras são glosadas naquele valor daquele investimento que é realizado são discussões enormes que tem com relação a isso essa parcela que nós estamos colocando é uma parcela que é essa parcela da energia que a gente está dizendo é parcela mas além dessa tem a própria parcela da transmissão que está na tarifa e que não é colocada os encargos que são postos aí dentro então a gente acredita que dentro dessa visão que está sendo posta tem espaço para todas essas questões serem discutidas de maneira adequada como está sendo posto pelo anel ou seja tem determinado tipo de segmento que pode ter uma manutenção mais tempo outro não mas importante que a gente eu faço questão de que a gente examine isso não é isso que a gente está querendo colocar é que a GD funciona porque tem uma rede segurando isso nós temos que ter essa convicção isso é um ponto real qualquer um que instala sabe disso então a partir daí vamos verificar qual é a melhor maneira de que o segmento possa se desenvolver possa a maneira de se interar eu acho que é perfeito mas sem dúvida não vejo espaço para que a distribuidora possa estar colocando nós temos um processo chamado modicidade tarifária na distribuição que todo o ganho de eficiência que nós temos ele é repassado para o consumidor qualquer nova receita que é gerada hoje por exemplo 60% da receita bruta vai para modicidade tarifária então são questões como essas que a gente inclusive precisa discutir e verificar em um novo ambiente mas aí dentro de uma visão do que significa isso no futuro doutor Rodrigo Limpe vai complementar também vou fazer um breve comentário que toda a regulação do serviço de distribuição é com base em incentivos econômicos para que os custos sejam cada vez mais eficientes tanto a questão de perdas comerciais não comerciais os custos de operação e manutenção toda a regulação é feita para que a prestação do serviço de distribuição seja cada vez menor o que nós observamos é que de fato nós tivemos muito sucesso nisso a gente pega ali todo o histórico de distribuição que o Madureira colocou de fato teve uma redução próxima a 50% da parcela de distribuição na tarifa de energia esses ganhos de eficiência são revertidos para o consumidor com redução tarifária isso é o eu diria que é o o cerne principal da regulação econômica regulação por incentivos deputado fazer um comentário tentar contribuir aqui também é importante nós ressaltarmos que a geração que seja tradicional ou a distribuída a transmissão a distribuição também é uma indústria uma indústria de serviço muito importante que contribui muito para a economia do país geração de emprego e tudo então eu acho que nós temos que estar pensando o que está pesando realmente no custo da energia que aí nós vamos para os tributos nós vamos para as taxas e impostos buscarmos eficiência nas áreas que exigem desses impostos tributos e taxas para a gente poder ter uma indústria de transmissão geração distribuição forte que gera emprego realmente e gira a economia então eu não vejo talvez que seja só a busca de eficiência na distribuidora na transmissora ou na geradora eu acho que a gente tem que buscar eficiência no estado para a gente reduzir os encargos em cima dos consumidores obrigado doutor Danilo quero agradecer a presença do deputado Bosco que é lá da nossa Araxá que também está tendo uma planta lá agora de 120 megas então não é só o norte de Minas não nós estamos também na terra do governador fazendo uma planta de energia solar muito obrigado deputado Bosco foi vice-presidente da comissão de Minas e Energia quando nós estivemos lá na comissão também vou passar a palavra a Bárbara Rubini que ela está ali coçando para fazer uma pergunta eu estou sempre me coçando para falar alguma coisa você já me conhece mas na verdade não é nem necessariamente uma pergunta é realmente um outro ponto de reflexão eu estava até comentando aqui com meu colega que acho que a Anel ela passa por um desafio muito grande bastante ingrato eu diria no âmbito da sua competência ter que fazer uma discussão extremamente técnica num momento em que a sociedade não só pelo momento em que o país vive mas também pelo momento em que o mundo vive na verdade anseia por uma discussão de política pública e acho que o grande desafio da agência é como é que ela vai conseguir equacionar essas demandas dentro de uma dentro das competências ou dentro das limitações que ela tem por diversas questões acho que esse é um pano de fundo que a gente precisa ter em mente o que não significa que dentro das suas competências técnicas não haja de fato muito que possa ser feito então concordo plenamente que é muito positivo que o posicionamento da Anel evolua com o tempo acho que foi essa mesma evolução de posicionamento que em 2015 fez com que a gente tivesse uma revisão que poderia ser extremamente danosa para o setor acabasse originando a norma que se tornou referência mundial para a geração distribuída para um sistema de medição líquida e net metering mas torno a dizer uma coisa é a evolução de posicionamento quando a gente tem a utilização de premissas que são técnicas e que deveriam na medida do possível ser bastante objetivas porque elas tem que refletir uma realidade setorial uma realidade técnica de uma fonte e essas premissas são alteradas sem que a gente consiga ver nenhuma justificativa técnica ou sem que a gente consiga ver um respaldo na realidade setorial isso precisa ser melhor explorado e melhor explicado para a agência perante o setor para que essa revisão de fato tenha aí um encontro maior com o anseio do setor e consiga de fato ter um eu não estou tentando lembrar a expressão em português mas o setor entender que aquilo é um movimento que de fato foi feito construído de forma coletiva digamos assim então acho que essa é uma primeira questão acho que o Márcio colocou muito bem a questão da da tarifa e apesar de também concordar que não necessariamente existe espaço quando a gente pensa dentro de uma um transporte fio B né para buscar mais eficiência acho que existe muito espaço dentro de uma parcela de encargos se a pauta verdadeira da ANEL e a gente tem visto o Pepitone muito vocal nesse sentido em vários eventos que ele vai que a pauta dele a motricidade tarifária a desoneração se a pauta realmente é essa acho que vale uma reflexão se o melhor esforço da agência para buscar uma motricidade tarifária é a revisão da 482 quando a gente tem tantos outros encargos que oneram a tarifa e do qual não tem a menor dúvida a geração distribuída se a gente for quebrar aí as parcelas de encargo tanto da energia quanto da TUSD corresponde aí a um percentual insignificante então acho que até pensando num princípio maior de eficiência do serviço público talvez não seja o melhor local para a agência direcionar seus esforços se essa é a verdadeira pauta da agência como acredito que seja porque de fato tem que acontecer acho que fica isso ainda numa questão de anseio da população por uma discussão eventualmente de política pública acho que um discurso que necessariamente precisa acontecer e aí deputado Gil acho que o senhor seria um excelente um excelente interlocutor para ajudar a levar essa discussão também para o Congresso Nacional se dentre as diversas componentes que oneram a tarifa de um consumidor hoje quais de fato a sociedade quer que sejam revistas e quais eventualmente tem que ser mantidos e que se se entender dentro de um processo de análise técnica que a geração distribuída em algum momento que não é hoje acho que precisa ser dito também hoje já foi colocado aí a gente conta com cerca de 84 milhões de unidades consumidoras cativas e este número desde 2012 cresce organicamente a um patamar de 1,2 milhão de novas unidades ao ano a geração distribuída não cresce nesse ritmo e representa 0,2% de todas as unidades consumidoras que a gente tem hoje então acho que a discussão que precisa ter mais ampla é se a gente quer de fato rever eventuais mecanismos de política seja regulatória seja pública que possam vir a onerar a tarifa do consumidor de novo a geração distribuída não é esse mecanismo hoje concordo que num eventual futuro de escalada da curva possa vir a ser mas não é hoje se é a geração distribuída que a sociedade quer que seja revista porque aí também também talvez provocando o anel para buscar soluções criativas nesse cenário que é tão diverso acho que a gente foi apresentado a um número de que um gigawatt de geração solar custa 500 milhões por ano gostaria de ver esse número honestamente gostaria de ver a conta que levou a esse número exatamente considerando como também foi muito bem colocado pelo Danilo o fato de que a geração remota por exemplo paga uma TUSD que é bastante desproporcional frente ao que aquela geração representa em termos de geração e não de consumo mas se a conta é essa será que não seria uma forma de também começar a responder um outro anseio do seu agente do seu agente regulado que é o cidadão de lidar com por exemplo a questão dos atrasos das distribuidoras que a gente sabe que existem questões operacionais mas que vamos ser honestos também questões que tem sido anunciadas desde 2012 acho que também houve tempo e tem havido tempo para preparo mas foi feito um levantamento na Bessolar no ano passado de que só em 2018 o prejuízo causado aos consumidores pelos atrasos das distribuidoras para realizar a conexão dos seus sistemas ficou na casa de 200 milhões de reais então será que eventualmente a gente não poderia pensar numa forma até para estimular mais eficiência ainda da distribuição de que se houver uma conta ser paga para a GD que esse atraso seja descontado dessa conta também porque aí sim a gente conseguiria pensar numa tarifa justa com a correta alocação de custos eu deputados me permitem vou tentar ser bastante rápido mas acho que é importante a gente colocar separar as coisas de novo o processo que você está estabelecendo vamos punir a distribuidora porque é o que ela está fazendo ela não recebe um real pelo que ela está fazendo e ela tem que ser punida por isso essa é a sua visão ok o que eu quero dizer não é essa discussão não existe ninguém taxando o sol não existe ninguém taxando o consumidor essa frase foi usada você usou e foi usada aqui também o que tá que se quer que se cobre é o valor real do uso do sistema elétrico foi sugerido aqui que se colocasse a tarifa binômia nós acreditamos que essa é a melhor solução se a GD contribui para um momento onde o sistema elétrico necessita ela tem um valor diferente do que se ela gera num momento que ela não necessita perfeito isso cria inclusive a possibilidade de você ter um conjunto de acumulação junto com a geração que traz um benefício maior tudo isso eu acho que tem que ser considerado o ponto aqui é o seguinte os valores são possíveis de serem avaliados eu acredito que a geração remota ela tem uma característica muito próxima do que é uma geração centralizada e na geração centralizada onde você tem hoje o consumidor especial que já existe um benefício na tarifa de uso acho que deveria ser pensado essa forma como a gente se propôs dentro da própria sugestão na revisão tratar esse mercado como um mercado livre abertura do mercado livre onde aí sim se é uma fonte incentivada se é uma fonte que é uma geração que tem um incentivo que ela tem esse incentivo como a geração centralizada está tendo desconto na TUSJ sem nenhum problema ela não paga TUSJ ela paga uma demanda mas também que no consumo você tem o pagamento pelo uso como os outros consumidores hoje pagam quando usam energia dessa maneira eu acho que a gente tira discussões que ficam no sentido de usar levantamentos que não conduzem a um acerto eu acho que o correto é a distribuição tem um custo tem um custo a transmissão tem um custo tem um custo esse custo tem que ser pago e o benefício que alguém traz de redução desse custo tem que ser considerado nós já expressamos isso em diversos momentos o caminho mais natural para isso é ter uma medição adequada que isso possa ser realizado essa é a nossa posição existe mecanismo existe tudo isso para poder ser realizado acho que isso já está posto dentro das contribuições que fizemos a ANEL e esperamos que esse assunto seja tratado dessa maneira ou seja que sejam vistos efetivos custos e benefícios que sejam trazidos agora temos que entender que existem alguns benefícios que não são inerentes ao sistema elétrico por exemplo geração de emprego redução em termos de efeitos melhorias ambientais acho que são importantes e eles têm que ter a sua remuneração mas ela não é do consumidor ela é alguma política de estado como é colocado que deve ser feita então não existe nenhum desses já existe e lá tem um desconto que é dado para esse tipo de energia se você está usando ela como um consumidor como uma geração centralizada para um mercado incentivado na abertura do mercado eu acho que é uma oportunidade boa nessa abertura que nós estamos tendo o mercado regulado de que isso possa ter se utilizado para esse tipo de consumidor o doutor Rodrigo Lim vai completar vou fazer um comentário sobre um ponto que a Bárbara colocou só 30 segundinhos só a questão de ressarcimento aos consumidores que prosumidores que tenham atraso na solicitação de acesso nós concordamos inclusive temos uma audiência pública aberta já que trata de atendimento pelas distribuidoras aos consumidores que já prevê que os mini e micro geradores tenham tratamento similar ao dos consumidores que caso tenha pedido de conexão e as distribuidoras atrasem que seja pago o ressarcimento aos consumidores doutor Zé da Costa nas sugestões que nós demos quase todas aqui o Rodrigo já fez ou respondeu ou fez os comentários dele considerando os benefícios que eu acho que não foram considerados só os custos as nossas sugestões sobre o gatilho sobre o acesso considerar a solicitação de acesso como um ponto a vigência das condições manter os 25 anos mas teve um ponto Rodrigo que eu não sei que nós tínhamos sugerido que os benefícios garantidos sejam vinculados à instalação então sendo mais concreto vamos dizer o seguinte tem um consumidor que botou no telhado dele que na unidade de consumo dele os módulos fotovoltaicos lá então ele tem o direito aquilo vamos dizer que seja considerado aí já está há muito tempo os 25 anos vamos dizer que ele mude de local vai para uma outra casa ele constrói uma outra casa então quem tem o direito é o consumidor a unidade de consumo ou a instalação porque essa é muito importante especialmente para o investidor da geração remota está certo eu acho que é um ponto então a nossa sugestão que eu acho que foi eu falei muito rápido foi ela ser vinculada à instalação que seria a nossa sugestão é uma boa pergunta que a gente tem que aprofundar na nossa análise tem diversos tratamentos específicos a gente pensa primeiro no conceito depois vai detalhando e vai vendo inúmeras questões que temos que detalhar na norma essa de fato é uma até por exemplo uma que já trouxeram um consórcio lá com diversas empresas se trocar as empresas do consórcio permanece o direito ou não quantas empresas poderiam trocar se trocar uma já muda a regra são diversos pontos que temos que detalhar sobre os outros pontos acho que já respondi a questão da solicitação de acesso é o que a gente está pensando também estamos alinhados doutor Ricardo Vinhas então eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão que estão aqui presente em especial o doutor Rodrigo Limpe que se dispôs a estar aqui nessa audiência eu acho que foi de alto nível e ele está levando algumas sugestões para Brasília antes de fechar essa audiência pública da própria ANEL ele já nos nos brindou aqui com a com a outra audiência na cidade de Montes Clás a minha cidade no norte Minas para que possa ficar mais perto dos produtores de energia dos mini micros produtores dos centralizados também não foi falado aqui Tânia mas Pirapora hoje tem a maior planta da América Latina isso é um orgulho para nós começamos esse trabalho em 2015 no dia 29 de agosto foi o primeiro leilão no dia 13 de novembro foi o outro leilão já tinha acontecido no leilão em 2014 na cidade vazante hoje nós temos 411 mega energizado na cidade de Pirapora um grande orgulho para Minas Gerais para o norte Minas lá está o prefeito Zaildo que está alegre na possibilidade de ter um giga e meio até 2022 já energizado na sua cidade de Janaúba então isso é um orgulho para todos nós mineiros certamente um giga e meio vai ser a maior planta do mundo realmente uma área de 4.500 hectares então eu quero agradecer ao doutor Rodrigo Limpe o Rodrigo também Santana que veio aqui o nosso Matar eu acho que muitas dúvidas foram tiradas outras sugestões podem ser acrescentadas agradecer também ao nosso diretor da Semig doutor Ronaldo Gomes doutor Ronaldo leve ao nosso presidente Bellini a nossa admiração o nosso respeito por essa empresa o senhor colocou muito bem esse ano depois do início do governo Zema muitas coisas melhoraram ampliaram lógico que está sempre em transformação mas o nosso agradecimento ao JK nosso presidente Juscelino Kubitschek de ter criado essa empresa que não só importante para Minas Gerais não é para o Brasil uma empresa conhecida internacionalmente está na bolsa de Nova York em outras bolsas do mundo afora então realmente a Semig é um orgulho para nós foi importantíssimo no desenvolvimento lembro aqui a usina de Irapé que levamos 10 anos para fazer o licenciamento e depois o licenciamento da construção mas atendeu não só economicamente aquela região que está na divisa do norte de Minas com Jequichonha mas também possibilitou várias empresas conectar lá e agora nesse ano vamos ter mais um reforço do Alim até Araçuaí muito obrigado por essa Semig agora realmente a demanda que nós fazemos não é crítica é crítica construtiva nós já temos esse potencial qual o estado que tem uma Semig nem São Paulo tem uma Semig então nós temos essa Semig nessa área de 700 e tantos municípios que abrange a Semig então realmente é um potencial enorme que nessa crise como o Manata falou nós estamos passando aí é tão importante ter pessoas que querem investir que acreditem em Minas Gerais que acreditam na Semig que acreditam no governo do estado para que a gente possa gerar empregos nesses 12 milhões de desempregados que estão aí que a gente tem esse sofrimento então na oportunidade que nós temos essa demanda ainda mais que eu represento essa região área mineira da Sudene quer dizer eu não vi eu tenho 31 anos de mandato eu nunca vi uma região tão alegre de estar gerando tantos empregos de tantos benefícios que estão chegando lá e nós não podemos deixar isso sair pelos dedos então a gente tem que agarrar isso e eu sei da sua competência da sua vontade com os funcionários e com toda a diretoria da Semig com os ex-funcionários dando essa contribuição nós queremos é que a Semig cada vez mais seja pujante que gere empregos que leve energia para que leve a indústria para que leve essas plantas solares eólicas biomassa biogás enfim que possamos gerar essas energias renováveis realmente é um privilégio a gente ter essa Semig e nós queremos estar sempre ajudando ela com a contribuição do parlamento doutor Zé da Costa que também tem de 30 anos que eu conheço ele como funcionário superintendente diretor da Semig presidente da Semig parabéns pelo seu histórico presidente da Eletrobras sempre trazendo a sua visão social também de empreendedor para a nossa região muito obrigado a Bárbara muito obrigado Bárbara pela sua inteligência seu brilhantismo essa menina é danada estava aqui conversando com o Rodrigo então parabéns e é bonita ainda é bonita ainda inteligente bonita então realmente parabéns pelo seu compromisso pelo seu dinamismo a gente fica realmente ao doutor Ricardo Vinhas ao doutor Walter Pinheiro da Bragel muito obrigado pela sua contribuição pelas suas palavras também a nossa querida também presidente vice-presidente da BGD Marina Mer diretora jurídica pessoa também inteligente preparada que tem contribuído muito em Minas Gerais no Brasil bonita também o nosso conterrâneo Madureira que é presidente da Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica da Brat esse não é bonito não careca igual eu também também sou feio parabéns é o Sol do Norte pessoa do brilhantismo da sua competência está defendendo a sua posição ao doutor o doutor Danilo Guzmão que está agora na presidência da Semig GD que nós temos uma briga aqui a distribuidora entre aspas e a GD mas isso engrandece o nosso estado e eu tenho certeza doutor Rodrigo Limpo que eu queria agradecer o senhor porque como Norte Mineiro como sertanejo é a grande oportunidade que a gente está tendo o Nordeste brasileiro saiu na frente entre aspas com a questão da eólica que hoje representa 9% da energia gerada no nosso país então agora nós temos essa oportunidade Minas Gerais que é o Nordeste que é essa área está no Sudeste como o prefeito Zairel colocou muito bem mas nós somos Nordeste então a grande oportunidade de fazer essa inserção social de geração de emprego infelizmente quer dizer a pecuária lá não existe mais porque não tem não tem água o algodão o bicudo veio não tem tecnologia a questão da industrialização dessa crise nacional embora nós estemos dentro dessa crise nacional na indústria a FIENG está aqui sabendo que está caindo a nossa irrigação o projeto de Jaíba o projeto Gurutuba de Pirapora infelizmente não está correspondendo os anseios da nossa região então a grande e única oportunidade é essa questão da GD então eu peço a sensibilidade do senhor que o senhor tem muito grato por essa presença o doutor Marcio Danili que está aqui também representando a FIENG o nosso presidente amigo Flávio Rosco está fazendo um belo trabalho então eu quero agradecer a cada um de vocês ao público aqui presente que está aqui até essa hora começamos às duas e meia já é sete e meia da noite então realmente agradecer os telespectadores que estão assistindo pela TV Assembleia ao vivo agradecer ao nosso ex-presidente da Assembleia aqui deputado Antônio Dias que tem uma honra ter sido prefeito também na cidade de Francisco Sá do Brejo que está tendo uma planta de energia solar mas em especial o doutor Rodrigo Limpe muito obrigado vamos marcar vamos ver na sua agenda vamos marcar uma outra audiência na nossa cidade de Montes Claros talvez já tenha algumas outras reflexões que já possam ser concluídas quando for feita da ANEL então parabéns pelo seu brilhantismo todo mundo falou aqui a mesma coisa a ANEL é a agência mais respeitada do nosso país parabéns pelo seu brilhantismo pela sua competência pela sua sensibilidade e vossa excelência como mineiro vai realmente olhar para o nosso estado como todo mas em especial pelo nosso Norte de Minas só para finalizar deputado queria agradecer o convite é uma satisfação muito grande para a agência é importante para a agência ouvir todas as perguntas os comentários as apresentações as ponderações certamente contribuem para o aprimoramento que nós vamos fazer na regulamentação e em todas as outras regulamentações nós acreditamos no diálogo como a melhor solução para construir uma melhor regulação queria parabenizar pela iniciativa trazer tanta gente competente gabaritada envolvida no setor de geração distribuída e realizar uma audiência desse porte acho que sem dúvida contribui para o segmento da geração distribuída e colocar à disposição faremos em Montes Claros assim que o senhor agendar estamos à disposição para ir lá apresentar e ouvir também que sempre é muito bom para a agência muito obrigado muito obrigado estão todos convidados muito obrigado cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados o público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos